Boa tarde a todos. Vamos retomar a 47ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Será uma pequena alteração na ordem de deliberação. E o próximo item será o item 12. Processo 48.500.0045.63.2020.14. Fijo de reconsideração interposto pela Advocacia Luiz Felipe em face da resolução autorizativa no número 9.439.2020 que autorizou a CETEP a implantar reforços em instalação de transmissão sobre sua responsabilidade e estabelecer os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida a RAP. Diretor-Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto e a pedido de sustentação oral. Muito obrigado, senhor secretário. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Por ocasião da 42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, que fora realizada no dia 10 de novembro de 2020, a diretoria colegiada desta agência decidiu pela autorização e estabelecimento de parcela da receita anual permitida a RAP referente aos reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, CETEP, consubstanciada por meio da resolução autorizativa 9.439, publicada no dia 10 de novembro. Em 27 de novembro de 2020, a advocacia Luiz Felipe, doravante denominada recorrente, apresentou o pedido de reconsideração em face do ato autorizativo, por meio de carta sem número citada aqui conforme protocolo da agência no rodapé do presente voto. Ainda na data de 27 de novembro, a CETEP também protocolou o pedido de reconsideração ao mesmo ato autorizativo. Contudo, a avaliação do pleito da CETEP será deliberada posteriormente, não sendo, portanto, objeto da presente decisão que submeto ao colegiado da agência. Em 7 de dezembro de 2020, o processo foi a mim distribuído. Nesta mesma data, foi expedido o memorando 375 da minha assessoria, encaminhado à superintendência de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição para manifestação acerca dos pontos apresentados pela recorrente. Em 9 de dezembro de 2020, a SCT, por meio da nota técnica 770, procedeu à análise e ato contínuo juntou aos autos a análise complementar solicitada. É o que temos a relatar. A sustentação oral, o vídeo de sustentação oral será feito pelo senhor Luiz Felipe Miguel, representante da advocacia Luiz Felipe. Excelentíssimo senhor diretor-geral desta respeitável Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na pessoa de quem aproveito para cumprimentar os demais integrantes desta ilustre diretoria, vem a presença de vossas excelências, em nome de advocacia Luiz Felipe, já qualificada e por mim representada, requerer seja dado destaque ao item 12 da pauta da reunião de diretoria do próximo dia 15, referente ao processo 12 da pauta, processo esse, cujo número é o 48500.004563-202014. O assunto é o pedido de reconsideração, interposto pela advocacia Luiz Felipe, em face da Resolução Autorizativa nº 9439-2020, que autorizou a CETEP a implantar reforços em instalação de transmissão sobre sua responsabilidade e estabeleceu os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida. Faço alguns breves comentários com relação ao Memorando nº 258-2020, aqui da ANEEL, e da Nota Técnica nº 770-2020, também aqui da ANEEL, de 9 de 12 de 2020. Com relação ao Memorando, este Memorando de início esclarece a importância da existência do mecanismo de autorização de reforços e seu benefício ao sistema. Diz que o reforço permite que obras de menor porte em sistemas já em operação possam ser realizadas pela concessionária que já opera o equipamento, sem a necessidade de nova licitação, diminuindo assim os riscos técnicos e regulatórios inerentes às intervenções e instalações de terceiros. No entanto, o Memorando das Áreas Técnicas conclui equivocadamente que este seria o caso específico das subestações Miguel Reale e Ramon Robert Filho e Leste. O Memorando acaba não considerando as dificuldades técnicas e a real extensão do escopo das intervenções que serão necessárias, bem como a solução técnica da expansão da rede na região apresentada pelo estudo da EPE, que é UNA, o que claramente descaracterizaria a classificação das obras como meros reforços. Outro ponto a se destacar é que o Memorando nº 258 de 2020 leva a entender que o processo de autorização dos reforços teria começado por iniciativa do Ministério de Minas e Energia, por meio do ofício nº 218 de 2020. Ocorre que esta também é uma afirmação incorreta. O fato é que o processo se iniciou na própria SCT da ANEEL por meio dos ofícios 432 de 2020 e 455 de 2020, com vício de iniciativa e competência, uma vez que a agência usurpou a competência de planejamento que é exclusiva do Ministério de Minas e Energia. Assim, deturpou-se o fluxo natural do processo de autorização, com a ANEEL tomando iniciativa na classificação das obras como reforços sem qualquer fundamentação técnica ou suporte de plano de outorgas de transmissão de energia elétrica 2020, o POTE 2020, ainda em etapa de aprovação no âmbito do Ministério de Minas e Energia. Aliás, é importante destacar que a sequência cronológica dos dois ofícios emitidos pela SCT da ANEEL no âmbito da instrução do processo de autorização desses reforços estranhamente não acompanha, tampouco retrata o rito ordinário dos demais processos de autorização que a ANEEL realiza. Com relação à complexidade e dificuldade técnica das obras, pelo racional tecido no memorando ou supra-referido, à primeira vista, pode-se acreditar que seria mais simples e fácil que a concessionária que já opera a subestação realizasse as devidas trocas dos disjuntores e a instalação dos novos transformadores. Por essa equivocada perspectiva, não existiria novo serviço de transmissão a ser prestado por tais equipamentos e obras, já que são pedaços pulverizados de instalações e serviços já otorgados no caso da troca dos disjuntores superados e ampliação no caso de aumento da capacidade de transformação. Essa conclusão, contudo, é obviamente equivocada quando se trata de subestações, instalações e subestações compactas, GIS, cujas obras exigem um número significativamente maior de equipamentos do que o indicado, considerando-se inclusive as diversas contribuições técnicas feitas pela própria CETEP, quando apontam o real alcance das obras que deverão ser realizadas. A realidade das obras necessárias aponta para outras importantes intervenções a serem feitas, como a substituição de disjuntores seccionadoras, especificamente dos barramentos, substituição de transformadores de corrente, TC, e de potencial, TP, substituindo os para-raios, painéis de controle local, malha de terra, além da adequação do sistema de proteção, controle e supervisão. Quando consideradas todas essas intervenções que serão necessárias, as intervenções, então, passam a ter tanto um volume expressivo como uma complexidade técnica bastante significativa. Em suma, o que eu gostaria de destacar é que não estamos aqui diante de uma mera troca de disjuntores, vez que o barramento não suportará a nova corrente. Essa questão de engenharia foi simplesmente ignorada até então por esta douta agência. O que teremos, na realidade, é um completo retrofit. Estamos diante de um caso idêntico ao de Porto Alegre, mas com tratamento diverso dado por esta respeitável agência. Nesse sentido, é apresente para requerer a seja revista a classificação das obras, de forma que sejam elas levadas à licitação, franqueando, então, acesso a todos os eventuais interessados na execução dessas obras. Nesses termos, agradecendo mais uma vez a atenção de vossas excelências, peço deferimento e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos complementares. Grato. Agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da empresa, doutor Luiz Felipe Miguel, e passo a palavra à Procuradoria. Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Relator, agradeço também a sustentação oral realizada pelo advogado. O primeiro ponto, Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Relator, que eu chamo a atenção para esse assunto, é que me parece que não está presente o interesse processual para que seja admitido o pedido de reconsideração. Para que se possa tomar qualquer medida em juízo, ou em juízo administrativo, é essencial se demonstrar o interesse processual, em que medida que a pessoa está sendo afetada pela decisão impugnada. E me parece que o advogado, ele não tem esse interesse processual, já que ele não foi atingido pela resolução homologatória, nem poderia ter sido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, me parece, pela análise dos autos, e isso nós já estamos, quanto a esse assunto, já estamos em interlocução com a SCT há bastante tempo, por conta do leilão que ocorrerá na quinta-feira, o que está comprovado nos autos é que não há viabilidade técnica para a licitação, e há, sim, o perfeito enquadramento do caso, dos reforços que foram autorizados à CETEP, na figura, exatamente, do reforço previsto na lei, em decreto, e nas resoluções da ANEL. Então, com essas palavras, eu devolvo ao relator, pela negativa de conhecimento, mas, caso se conheça, pelo improvimento. Agradeço a manifestação do doutor Luiz Felipe, e também a manifestação do doutor Luiz Eduardo, procurador desta agência, procurador-geral, e, assim, de forma a dar maior robustez à presente análise, decidir dar conhecimento, e, apesar de concordar com o procurador-geral da agência, então, nós estamos dando conhecimento ao recurso, e, no mérito, será avaliado. Então, quanto à admissibilidade, como eu já citei, o processo, ele é tempestivo, e, assim, será conhecido. Quanto ao mérito, o presente processo versa sobre o pedido de reconsideração interposto pela advocacia Luiz Felipe, que requer, fundamentalmente, que esta agência revogue a resolução 9.439, de forma que todas as obras constantes da referida resolução autorizativa sejam a juízo do recorrente licitadas em conjunto com o objeto já compreendido entre os lotes 3, 7 e 8 do leilão de transmissão 1 de 2020, que será realizado, depois de amanhã, na B3, dia 17 de dezembro. E, aqui, na tabela 1, constam todas as obras que foram objeto de autorização para a CETEP. É um conjunto expressivo de equipamentos espalhados em um número também representativo de subestações. Estamos falando aqui de Miguel Reale, Ramon, Leste, Baixada Santista e Interlagos. Antecipadamente, registre-se que encaminhe o decisão no sentido de conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto. A análise a seguir será realizada na mesma sequência e itemização dos principais argumentos trazidos pela recorrente em seu pedido de reconsideração. Quanto ao histórico do processo e decisão da diretoria colegiada. Nesse sentido, argumentou o recorrente que o pedido de reconsideração, em suma, atesta nesse item que, abre aspas, a ANEL optou por autorizar parte das obras recomendadas no estudo da EPE como reforço para a CETEP, considerando equivocadamente que seriam obras de pequeno porte. Essa decisão foi baseada inicial e exclusivamente nos prazos de implantação, sem apresentar qualquer estudo técnico ou econômico, que demonstrasse que a autorização dos reforços traria qualquer benefício em relação à opção de licitar as obras, se não dentro dos lotes 3, 7 e 8 do leilão 1 de 20, em lotes específicos dedicados a estas obras. De início, e ao contrário do que afirma a recorrente, o processo de autorização dos reforços nas subestações, Miguel Reale, Ramon, Herbert, Leste, Interlagos e Baixada Santista, não se iniciou na ANEL, mas sim no relatório da empresa de pesquisa energética, EPE, relatório de número 47, o qual indicou a necessidade de vários empreendimentos para o aumento da confiabilidade no atendimento da capital paulista. E suposto, na sequência, foi publicado pelo Ministério de Minas e Energia relatórios do planejamento visando subsidiar a licitação de empreendimentos previstos no Plano de Autorga de Transmissão de Energia Elétrica, o POT de 2020. Nesse momento, identificou-se a necessidade de autorizar o conjunto de obras indicado pelo relatório 47 e também previsto no mesmo POT 2020, como reforço por tratar-se de intervenções que restringiriam a operação das obras que serão licitadas. Assim, o POT 2020 já previa essas obras como reforço. E esse enquadramento foi ratificado por esta agência nos estritos termos da Resolução Normativa 443, não havendo espaço para aduzir, como quer a recorrente, de que foi o prazo de implantação das obras que motivou a autorização dessas obras como reforço. Importante que se diga que a urgência na autorização dessas obras é que foi motivada pela restrição que elas causariam à operação comercial das instalações objeto dos lotes 3, 7 e 8 do leilão de transmissão 1 de 2020. Assim, a preocupação da agência foi de compatibilizar o prazo de implantação dos reforços nas instalações da CETEP com os empreendimentos previstos na licitação, o que de fato ocorreu. Pois o prazo autorizado pela Resolução Autorizativa 9439 é inferior, inclusive, ao prazo de implantação previsto na licitação. Quanto às dificuldades técnicas de intervenção nas subestações Miguel Reale e Ramon Herbert Filho. Nessa sessão, a recorrente expôs eventuais dificuldades técnicas para a execução das obras nas subestações Miguel Reale e Ramon Herbert Filho por tratar-se de instalações que foram energizadas, respectivamente, em 1999 e 1990, projetadas para serem subestações compactadas e isoladas a gás, GIS, cujos projetos foram concebidos com tecnologias que hoje são consideradas ultrapassadas. E muitas vezes incompatíveis com as tecnologias mais atuais, na tentativa de justificar a necessidade de se licitar tais obras ao invés de autorizá-las. Importante destacar que todas as dificuldades técnicas e operacionais trazidas pelas recorrentes, das quais não se discutem, ou seja, concordamos, inclusive, evidenciam justamente o contrário da pretensão hora aduzida, uma vez que todas essas dificuldades somente reforçam a necessidade de se autorizar essas intervenções, uma vez que a concessionária responsável por essas instalações detém todas as informações necessárias, além do domínio da tecnologia empregada. estando, portanto, apta para avaliar o impacto da substituição dos disjuntores indicada pelo planejamento nos demais equipamentos em operação nas subestações isoladas a SF6 de sua outorga de transmissão. Contudo, reforço que a decisão de autorizar tais obras como reforço foi essencialmente e unicamente consubstanciada nos comandos legais e regulatórios vigentes e ao próprio modelo do setor elétrico. Quanto ao reconhecimento das dificuldades técnicas pela própria CETEP, na mesma linha da sessão anterior, a recorrente apresentou carta da CETEP, onde a própria transmissora cita dificuldades e complexidades técnicas para a realização de intervenções nas subestações Miguel Reale e Ramon Herbert Filho, em função da tecnologia existente. Além disso, a recorrente também apresentou trechos de documentos onde a CETEP informou que, em função de tais dificuldades e complexidades, existiria a possibilidade de troca e substituições de equipamentos adicionais decorrentes da implantação das obras autorizadas. Novamente, neste ponto, não vislumbro nenhum problema que mereça atenção e tratamento diferenciado do que foi dado para o caso em questão. Caso a CETEP indique que será necessário eventual aumento de escopo dos reforços recomendados pelo relatório da EPE e o planejamento comprove e indique esse aumento, o escopo residual será autorizado, observando-se as regras e os prazos pactuados, com base na legislação vigente. Adicionalmente, e antes de continuar aqui, apenas lembrar aqui que aprovamos corriqueiramente aumentos de escopo de resoluções. E também negamos muitas delas que são pedidas aqui após a emissão de qualquer ato autorizativo. Adicionalmente, como esclareceu a SCT em sua nota técnica, caso o aumento de escopo evolua de modo que seja necessária a substituição de todo o módulo de manobra, por exemplo, ainda assim o enquadramento regulatório da obra é o de reforço, conforme artigo 3º da Resolução Normativa 443 de 2011, pois o equipamento principal continuará sob a responsabilidade da CETEP. Esse entendimento já foi defendido pelo Memorando 221 da Memorando Comum SCT-CEL. Quanto à questão do prazo necessário para a entrada em operação e a conexão com as obras em licitação, a recorrente voltou a afirmar que a ANEL fez uso do prazo de execução das obras autorizadas como fundamento para justificar o afastamento da regra de licitação, mas ao se deparar com os prazos autorizados de 54 meses para implantação dos reforços, ou seja, seis meses a menos que o prazo estabelecido para a entrada em operação das instalações pertencentes aos lotes 378 do leilão de transmissão 1 de 20, entendeu que tal fundamento não se justificaria. Cabe aqui novamente reforçar e ratificar o entendimento de que o prazo de implantação dessas obras não foi o que motivou a autorização das obras como reforço. Essas obras foram, sim, autorizadas como reforços em atendimento aos conceitos legais, aos comandos legais e regulatórios vigentes, sendo a urgência na autorização das mesmas, motivada pela restrição que elas causariam a operação comercial das instalações objeto dos lotes 378 do leilão. Aqui, dito de outra forma, conforme a análise técnica das áreas, as autorizações elas têm que ser, foram autorizadas a CETEP e serão concluídas antes das obras do leilão, exatamente porque se não assim fizesse, causaria restrição para a entrada das obras objeto da licitação. Nesse sentido, a preocupação da gente foi, por oportuno, compatibilizar o prazo das obras, como eu já disse, dos reforços das instalações da CETEP com os empreendimentos previstos na licitação e garantir a apresentação dos lances sem informação incompleta ou privilegiada. quanto à indefinição técnica para a integração dos equipamentos com possível impacto para a viabilidade da competição das obras do leilão 1 de 20. A recorrente traz em seu pedido de reconsideração que, abre aspas, autorização da substituição dos módulos de manobra das subestações Ramon, Herbert, Filho, Miguel Reale, em paralelo com a construção das linhas de transmissão, Miguel Reale, São Caetano do Sul, Circuito 1 e 2 e Norte, São Miguel, Circuito 1 e 2 e seus respectivos módulos de manobras nestas subestações, cria na realidade uma dificuldade técnica e o risco operacional, fecha aspas. Acrescenta dizendo que, abre aspas, se estaria forçando as proponentes dos lotes 378 a preverem, em sua estimativa de CAPEX, a integração com equipamentos cujos modelos e fabricantes ainda não são conhecidos e que serão definidos por outra transmissora em prazos muito próximos ao de implantação de seus próprios empreendimentos assumidos mediante processo solicitatório. Este fato, por si só, cria uma clara vantagem competitiva para a CETEP, dado que esta empresa estaria em posição única para mitigação deste risco, fecha aspas. Finaliza resgatando o teor do memorando 221 para informar que, abre aspas, as áreas técnicas da ANEL argumentam quanto à existência de riscos de ordem técnica que justificariam a autorização dos reforços da CETEP. Porém, em nenhum momento ao longo do referido processo estes riscos são destacados. Os únicos riscos encontrados foram apontados pela empresa de pesquisa energética em seu relatório 47 e nenhum deles justificaria qualquer ganho de qualidade ou confiabilidade ao se conferir estes reforços à CETEP. Uma vez que estes riscos seriam os mesmos para qualquer empresa que pudesse ser licitada para a realização destas obras. Com relação aos riscos operacionais do ponto de vista regulatório e contratual, o supracitado memorando deixou cristalino que licitar tais reforços tal como pretendido pela recorrente inverte os riscos operacionais. Caso se decida encontrar o senso, inverteríamos a lógica já consolidada de autorização de reforços para as concessionárias detentoras dos ativos de forma a obrigar uma nova concessionária a implantar obras menores em instalações maiores, já energizadas e em operação comercial de propriedade e responsabilidade de terceiros. Haveria alteração da matriz de risco ordinária típica dos contratos de concessão do serviço público de transmissão com elevação dos custos para usuários do sistema em decorrência da alocação não ótima dos riscos. Adicionalmente, o risco operacional da dependência do novo concessionário em relação à tecnologia a ser empregada pela transmissora existente para a implantação dos reforços autorizados existe e existirá em qualquer projeto desenvolvido por mais de uma concessionária ao mesmo tempo ou em tempos distintos. Isto porque o que existe nas contratações de instalações para a rede básica do sistema interligado nacional não é dependência entre autorgas mas sim a interdependência entre autorgas e suas instalações. Ademais, esta interdependência é inerente à integração que se busca e por isso bilateralmente contratada entre as partes por meio do contrato de compartilhamento de instalações regulada por normas estabelecidas pela ANEL dentre elas os procedimentos de rede e isto sim permite a expansão ordenada do sistema interligado nacional. Portanto, toda ampliação em subestações existentes concedidas por meio de licitação exige interações e relacionamento entre os concessionários de modo a permitir que as instalações de transmissão operem sem restrições e dentro dos requisitos exigidos pelos procedimentos de rede. Cabe ANEL nos seus processos de fiscalização e mediação de conflitos avaliar mediar a conduta dos agentes na prestação do serviço público de transmissão garantindo o livre acesso e coibindo condutas monopolistas por serem conhecidas como falhas de mercado. Por fim, o último item trazido que seria a analogia entre o caso de Porto Alegre 4 que irá para licitação e com as autorizações aqui propostas. A recorrente também trouxe em seu pedido de reconsideração o caso da subestação Porto Alegre 4 prevista para ser licitada no lote 5 do mesmo leilão 1 de 2020. A tentativa de demonstrar que a revitalização completa da subestação Porto Alegre 4 e a consequente licitação é a principal alternativa à autorização de reforço, apresentando grande similaridade com o caso de São Paulo ora em discussão. Para tanto, a recorrente descreveu o histórico do processo que envolveu a definição quanto à licitação da subestação Porto Alegre 4 para concluir que, abre aspas, embora a análise detalhada do trâmite do processo administrativo desse caso no âmbito da ANEL deixe claro a absoluta oscilação da agência na classificação das obras como reforço ou ampliação. É fato que podemos identificar três principais parâmetros adotados pela agência para o enquadramento das obras como reforço com o afastamento da regra geral constitucional e legal de prévia licitação. A primeira delas, inviabilidade técnica de intervenção na instalação por terceiro, que não seja da própria transmissora. Dois, volume de investimento sem escala para compor leilões de transmissão. adotando-se como parâmetro o valor de 21 milhões por obra. E três, do prazo necessário para início de operação da instalação incompatível com o prazo necessário para realizar o procedimento licitatório. Fecha aspas. Em relação à definição entre autorização ou licitação de um empreendimento, reitero o entendimento desta agência exposto no caso da subestação Porto Alegre 4 no processo de redução unilateral de escopo do contrato 55 de 2021 e também no processo de autorização de reforços à CETEP. De que essa definição é realizada com base em todo o arcabouço legal e regulatório. Isto posto, esclareço, que conforme já apontado pela SCT no memorando 221, o caso da subestação Porto Alegre 4, como se pode observar no edital do leilão de transmissão, 1 de 20, trata da revitalização integral da subestação, com a troca de todos os equipamentos e dos módulos associados, caracterizando, pois, uma nova subestação no mesmo local da existente. Logo, todas as instalações existentes serão transferidas para o novo concessionário, que manterá a subestação em operação durante a implantação das novas instalações, ou seja, assumindo integralmente os riscos de implantação e os operacionais, não havendo, senhores diretores, portanto, nenhuma similaridade com as obras autorizadas pela CETEP. E, como eu citei na fase de relatório, nós temos um conjunto de equipamentos autorizados para a CETEP distribuídos em cinco subestações. Então, veja que não está havendo um retrofit completo de nenhuma dessas cinco instalações, mas sim um reforço, instalações de transformadores adicionais nas subestações, como fazemos corriqueiramente aqui na agência, em outras instalações, retrofit, substituição de disjuntores, também, como fazemos corriqueiramente nessa diretoria. E o caso de Porto Alegre 4, é tudo isso em um lugar só. Então, veja que não tem como comparar uma coisa com a outra. Ademais, reforço o entendimento de que características como prazo de implantação, valor das obras, volume real das obras, complexidade técnica e amortização dos ativos instalados nas subestações existentes, são avaliados de forma secundária e subsidiária aos comandos legais e normativos, nunca invertendo a ordem. Primeiro, aloca-se conforme arcabouço legal e regulatório. Secundariamente, se avaliam esses aspectos que acabei de falar, não o contrário. Sendo, portanto, decisivo, de fato, se o empreendimento é uma nova instalação ou um reforço em uma instalação existente, de acordo com o conceito de reforço e o rol exemplificativo constante na resolução normativa 443 de 2011. De toda sorte, a SCT na nota técnica 770 não se eximiu de avaliar tais características, tanto para o presente caso, quanto no caso da subestação de Porto Alegre 4, para concluir no que concordo de que não se tratam de casos similares e, portanto, não pode em absoluto terem o mesmo tratamento. Portanto, pelo exposto, são infundadas a tese de oscilação da ANEL na classificação das obras como reforço ou ampliação, bem como também igualmente infundada a tese de interpretações cambiantes por parte desta agência, pois, claramente, não amparadas na documentação existente nos autos. E aqui eu vou pegar emprestada aqui uma fala do doutor Luiz Eduardo com uma claridade solar. eu registrei aqui essa fala do nosso procurador. Quanto ao volume dos investimentos, com relação ao volume dos investimentos, a recorrente tenta firmar a tese de que a ANEL considera esta questão como determinante em sua avaliação quando se depara com a decisão entre autorizar ou licitar determinadas obras. Apresentou ainda valores médios de investimentos de obras de reforço da ordem de R$ 21 milhões e comparou com a licitação da CETEP que são R$ 400 milhões em investimentos. Sobre este ponto, reforço o entendimento já trazido a Luris de que o volume de investimento não é determinante para a distinção entre ampliação e reforço. Além disso, nem existe tal limite como forma apregoado pela recorrente em obras de reforço permitido por meio de autorização. Exemplo recente foi a resolução 935 de 2020, de 20 de outubro para ser mais preciso, que autorizou a CEGT reforço na subestação de cidade industrial e naquela ocasião o investimento fora de R$ 100 milhões. portanto, não se prospera tal alegação. Quanto à inviabilidade de autorizar antes da classificação das obras na publicação final do POT 2020 e aqui, como afirmou a recorrente, que haveria um vício de iniciativa. Por fim, a recorrente destacou a necessidade de se obedecer ao fluxo previsto nos processos e interação entre os órgãos e agentes para o enquadramento das obras de transmissão, devendo partir sempre do planejamento, passando pela EPE, ONS e MME, para então o anel conduzir a delegação das obras de expansão por autorização ou concessão mediante leilão público. Nesse sentido, argumentou a recorrente de que no caso concreto houve nítida inversão do fluxo, com o início do processo por provocação desta agência via ofício ao MME, o que teria induzido o MME ao enquadramento equivocado das obras em questão. Finaliza reforçando que é imperativo que, abre aspas, as obras estejam devidamente enquadradas no POT para que a anel proceda ao devido processo de autorização de reforços, quando for fundamentadamente o caso pela exceção à regra geral da licitação. Do contrário, fica claro a impossibilidade legal, jurídica, de a anel autorizar a realização das obras como meros reforços antes da publicação final do POT 2020, que sublime-se. Ainda estava sob consulta quando da instauração e processo e instauração de processo de autorização pela anel, fecha aspas. Inicialmente, é importante que se diga que, a despeito da não publicação do POT 2020, os reforços autorizados foram formalmente indicados pelo poder concedente por meio do ofício 218, respeitando-se assim o fluxo previsto para os processos de autorização de reforços e a determinação da obra pelo Ministério de Minas e Energia. Essa situação, ainda que excepcional, ela não é inédita. Existem registros de vários casos similares de indicação de reforços por meio de ofícios do MME, normalmente em razão da urgência de autorização e implantação do reforço, sendo que, nesses casos, não se aguarda a emissão do plano de autorgas subsequente. Rememora-se que, no presente caso, que a motivação contida no ofício 432 e no ofício 455 para se dar início ao processo de autorização desses reforços antes da emissão do POT 2020 é que está prevista a licitação das linhas de transmissão 345 Norte, São Miguel, Ramon, Herbert, Filho, Circuito 1 e Circuito 2, das linhas de transmissão 345 Miguel Reale, São Caetano do Sul, e das subestações São Miguel e São Caetano do Sul nos lotes 7 e 8 do leilão de transmissão 1 de 20, previsto para dezembro de 2020, e que estes reforços devem ser autorizados antes da licitação, de forma a compatibilizar o prazo de implantação dessas obras, fecha aspas. Assim, essas solicitações do MME servem para adequar as decisões de planejamento, incluindo datas de necessidade, a prestação do serviço público de energia elétrica de forma adequada, competindo a ANEL somente dar cumprimento à delegação de atividades do Poder Concedente. Eu faria apenas um comentário adicional a essa argumentação da recorrente de que o fato da ANEL ter comunicado ao Ministério de Minas e Energia teria o condão de invalidar o presente processo de autorização, como se fosse possível que a ANEL pudesse atuar no lugar do Ministério de Minas e Energia. A Secretaria de Planejamento tem a competência para aprovar o plano de autorgas e não seria um ofício da ANEL que induziria uma decisão de Estado. Apenas lembrar que o planejamento é competência exclusiva do Poder Concedente nesse polo o Ministério de Minas e Energia não tendo nenhum cabimento à afirmação hora trazida. diante do exposto e do que consta do processo 48.500.004563 de 2020, voto por conhecer no mérito negar o provimento de invalidar ao pedido de reconsideração interposto pela Advocacia Luiz Felipe contra a Resolução Autorizativa 9439 de 10 de novembro de 2020. É o voto. Em discussão? Bom, só parabenizar o diretor Sandoval pelo profundo voto que teceu esclarecendo todos os pontos que foram trazidos à baila. O cerne da discussão colocada pela requerente é saber o porquê se fez autorização dos reforços e não a licitação. Então, ao invés de incluir esses reforços como objeto do leilão 1-2020 que vamos realizar depois de amanhã quinta-feira na B3 em São Paulo. Esse é o principal ponto. E eu acho que o relator foi exaustivo na sua argumentação devemos que ter em vista que a decisão regulatória entre licitar e autorizar não é determinada pelo valor financeiro do empreendimento. O relator deixou isso claro mas sim pela natureza do objeto a depender se caracteriza novas instalações de transmissão aí sim opta-se pela licitação ou então de reforços e alterações pontuais em instalações existentes e que continuarão a ser operadas pelo concessionário atual que é o caso em tela então aí opta-se pela autorização é justamente o caso em análise já que as intervenções necessárias são implantação de transformação adicional em substação existente ou otorgada enquadramento explícito no disposto no artigo terceiro inciso 1 da resolução da ANEL 443 de 2011 e instalação de equipamentos para adequação ou complementação de módulo de conexão entrada de linha ou módulo geral em função da alteração na configuração da rede elétrica ou da substituição de equipamentos por superação de capacidade operativa também enquadramento explícito no artigo terceiro inciso 4 e 5 da resolução normativa da ANEL 443 de 2011 logo seus diretores opção regulatória pela autorização do reforço ela pauta-se na avaliação de ausência de razoabilidade técnica para enquadrar trás implantações como hipótese de licitação sob pena de afrontar e afastar a regulação de regência que é a resolução 443 o que traria riscos o que traria incerteza o que traria instabilidade tanto ao negócio pretendido quanto aos contratos já otorgados e além disso o conjunto de obras já mencionado não é funcionalmente independente das instalações de transmissão da concessionária existente não podendo montar um lote separado de um leilão já que não existe serviço de transmissão a ser prestado por tais equipamentos e obra então mesmo que a gente optasse por licitar qual seria o serviço de transmissão a ser prestado por tais equipamentos e obra não existe na medida em que eles são partes de uma instalação já otorgada e a licitação da substituição de disjuntores e equipamentos associados a módulo de manobra de uma função de transmissão de uma conexão existente sem a substituição do equipamento principal ou da linha de transmissão associada além de não se caracterizar como novo como o serviço de transmissão por si só prejudica a prestação adequada do serviço em razão da própria dissociação operativa da função de transmissão definida na resolução normativa da ANEL 191 de 2005 imagine uma subestação com a parte de um equipamento operado por uma empresa e parte do equipamento todo disperso operado por outra seria inexecuível esse processo e uma dissociação operativa desse tipo impossibilita o estabelecimento até da responsabilidade por eventuais indisponibilidade do sistema bem como a própria fiscalização e a exigência da prestação adequada do serviço de transmissão haja vista a dissociação nas responsabilidades entre as concessionárias envolvidas então licitar tais reforços inverteria senhores diretores o risco operacional ao obrigar a nova concessionária a implantar obras menores em uma instalação maior já energizada em uma operação comercial de propriedade de responsabilidade de terceiro alterando completamente a matriz de risco ordinária típica de um contrato de concessão do serviço público de transmissão e resultando em aumento de custo para o usuário do sistema em decorrência da alocação não ótima ou seja uma alocação totalmente desotimidasada de riscos então assim é de surpreender essa discussão que estamos tendo fazer uma observação aqui importante esses argumentos que acabei de trazer aliados ao que o diretor Sandoval de forma muito exaustiva expôs em seu voto eles foram aplicados recentemente para indeferir a impugnação edital do leilão de transmissão número 1 2020 apresentada pelo fundo de investimento em participações em infraestrutura OMINU a FIP OMINU de acordo com o despacho 3.520 2020 publicado hoje 15 de dezembro no Diário Oficial da União eu queria diretor André fazer uma observação também e aí também parabenizando o diretor relator pela profundidade da análise que fez fazer apenas uma observação de que o caso eu conheço bem o caso Porto Alegre 4 não guarda nenhum paralelo com isso que foi apresentado aqui a Pau 4 como ficou conhecido é uma subestação que foi praticamente o que sobrou ali é o terreno então é uma outra subestação que está sendo construída e ali sim se partiu para a licitação aqui não é o caso não guarda a meu ver e muito bem apresentado pelo relator nenhum paralelo com a subestação Porto Alegre 4 não é bem agradeço aos comentários doutor André doutor Elvio de fato o que nós temos em Porto Alegre 4 é um conjunto de ativos e equipamentos que estão todos localizados em um único local e que como o doutor Elvio falou só restará o terreno o caso aqui dos reforços da CETEP são completamente diversos nós temos diversos transformadores espalhados nessas cinco subestações temos diversos disjuntores espalhados nessas diversas subestações e que sem falar da complexidade nós estamos falando de subestações que são isoladas a SF6 ou seja é uma dificuldade que traria primeiro se ainda fosse processada traria um risco um custo elevadíssimo e um risco no compartilhamento dessas instalações que nós diríamos que no passado já ocorreu nós temos um caso muito emblemático que é a subestação de Colinas que faz parte da interligação norte-sul e que houve um episódio naquela subestação onde houve um curto-circuito e uma chave seccionadora e ficou-se discutindo quem é o responsável porque a instalação a operação era remota mas estava contratado que a vigilância era da outra o acesso não era controlado por outra ou seja para a gente não pode criar uma complicação dessa dentro do centro de São Paulo se for uma subestação nova como é o caso de Porto Alegre 4 o conceito de licitação está muito claro agora para investimentos pulverizados em várias subestações tecnologias diferentes não é o conceito que não se sustenta perfeito e outra coisa Paulo 4 como foi colocado o doutor na discussão dessa subestação nós temos instalações independentes e nós temos um serviço independente de transmissão que seria todo o conjunto da subestação de Paulo 4 o que não guarda qualquer relação que está sendo debatido aqui como já já mencionamos é um conjunto de obras que não é funcionalmente independente das instalações de transmissão da concessionária existente são diversas ampliações pulverizadas dentro de uma instalação como disse é um aprimoramento menor num bem maior então a gente não consegue sequer separar um lote separado no leilão diferente de Paulo 4 que é uma é uma instalação que está aí como lote independente do leilão então nesse caso sequer existe serviço de transmissão a ser prestado por esses equipamentos ou obras então não guarda qualquer relação com o Paulo 4 acho que assim os precedentes se lança os precedentes aqui nas argumentações que não guarda qualquer relação com o fato como é mais esse caso com o Paulo 4 mas então em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria do ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela advocacia Luiz Felipe contra a resolução autorizativa 949 de 10 de novembro de 2020 próximo item item 8 processo 48500 2846 2020 21 aprimoramento da segunda fase e proposta de abertura da terceira fase da consulta pública número 35 2020 convido-se a acolher subsídios para a regulamentação dos artigos 6º 7º e 9º do decreto número 10.350 2020 que dispõe sobre o impacto os impactos da pandemia de covid-19 no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica e sobre os critérios de ressarcimento pelas distribuidoras dos custos administrativos e financeiros e dos encargos tributários incorridos na operação de crédito da conta covid-19 diretora relatora Elisa Bastosilva Boa tarde Boa tarde a todos O decreto 10.350 de 18 de maio de 2020 regulamentou a medida provisória 950 autorizando a CCE a criar e gerir uma conta contábil denominada conta covid destinada a receber recursos para cobrir déficits ou antecipar receitas total ou parcialmente referente a uma série de itens relativos as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica O artigo 6º do referido decreto estabeleceu que a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão e permissão de serviço público de distribuição de energia elétrica seria avaliada pela ANEL em processo administrativo mediante solicitação fundamentada do interessado na forma do respectivo contrato de concessão ou permissão e da legislação aplicável Por sua vez o artigo 7º estabeleceu que os custos administrativos e financeiros e os encargos tributários inclusive os da CCE incorridos nas operações de crédito da conta COVID seriam suportados inicialmente pelos consumidores e poderiam ser ressarcidos pela distribuidora observando os benefícios os benefícios atribuíveis aos consumidores e aos agentes setoriais Além disso o artigo 9º do decreto 10.350 alterou a redação do artigo 3º parágrafo 7º do decreto 5.163 de 2004 incluindo nas hipóteses de exposição contratual involuntária a redução de carga decorrente dos efeitos da pandemia de COVID-19 apurada conforme regulação da ANEL em 23 de junho de 2020 foi publicada resolução normativa 885 da ANEL como resultado da primeira fase da consulta pública 35 com o objetivo de regulamentar os critérios e os procedimentos aplicáveis à conta COVID as operações de crédito a serem contratadas pela CCE e a utilização do encargo setorial da CDE para este fim O parágrafo 1º do artigo 15 da referida resolução prescreveu que a regulação afeta a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão e permissão de serviço público de distribuição de energia elétrica seria precedida de consulta pública uma segunda fase dessa CP35 a ser instaurada em até 60 dias contados da data de publicação da resolução ou seja até 22 de agosto de 2020 em atenção ao comando normativo em 17 de agosto de 2020 as áreas técnicas envolvidas SRM, SGT e SFF apresentaram o relatório de análise de impacto regulatório número 7 e a nota técnica 92 os quais foram submetidos à segunda fase da CP35 que ocorreu no período de 19 de agosto a 5 de outubro de 2020 as propostas das áreas técnicas submetidas à consulta pública foram amparadas na fundamentação jurídica apresentada pela Procuradoria Federal no parecer 262 de 3 de agosto de 2020 durante toda a instrução do processo foram realizadas diversas reuniões internas com a área técnicas e com a Procuradoria Federal e reuniões externas com as distribuidoras e com a Abrad Ademais os temas aqui tratados foram amplamente discutidos com o Tribunal de Contas da União na sua função de órgão de controle e apresentados ao Ministério de Minas e Energia ao Ministério da Economia e à Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos Ressalto ainda a importante participação de representantes da sociedade civil especialmente dos conselhos de consumidores com quem realizei reuniões antes da abertura da segunda fase da CP35 e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e DEC em reuniões realizadas mais recentemente com o resultado de intensa participação social e setorial bem como da análise das contribuições recebidas a SRM elaborou a nota técnica 145 de 15 de dezembro de 2020 os documentos consolidam os argumentos da segunda fase da CP35 e apresentam uma proposta de abertura da terceira fase de discussões é o relatório procuradoria doutor Luiz Eduardo senhor diretor geral tive dificuldade aqui de ligar a câmera e conectar o microfone senhora diretora relatora esse processo a procuradoria tem acompanhado desde o início já expedimos o parecer número 262 2020 e faremos nova manifestação se for o caso quando o fechamento da consulta pública obrigada obrigada Luiz Eduardo procurador trata-se da regulamentação dos artigos 6º e 9º do decreto 10.350 que dispõe sobre os impactos da pandemia de covid-19 na exposição contratual involuntária e no equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica e do artigo 9º artigo 7º que trata do ressarcimento pelas distribuidoras dos custos administrativos e financeiros e dos encargos tributários incorridos na operação de crédito da conta covid pelas razões expostas a seguir voto por instaurar terceira fase da consulta pública 35 na modalidade de intercâmbio documental com duração de 47 dias com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de regulamentação dos artigos 6º 7º e 9º do decreto 10.350 para motivar tal encaminhamento o presente voto resta estruturado em cinco itens a saber do problema regulatório do equilíbrio econômico financeiro dos contratos de distribuição do tratamento da sobrecontratação involuntária do ressarcimento dos custos administrativos e financeiros e dos encargos tributários e por fim as conclusões bem a crise mundial decorrente da pandemia de covid-19 tem gerado impactos em diversos setores da economia brasileira incluindo serviços públicos de geração transmissão e distribuição de energia elétrica devido às consequências diretas e indiretas das medidas de distanciamento social e restrição da atividade econômica verificou-se que o principal impacto no setor elétrico brasileiro decorreu da redução do consumo de energia principalmente das classes industrial e comercial e do aumento da inadimplência sobretudo no segmento de distribuição de energia elétrica que concentra grande parte da arrecadação do setor nesse sentido desde março de 2020 a ANEL vem adotando um conjunto de medidas para minimizar os efeitos da pandemia no setor seja na dimensão da prestação de serviço ao público seja na avaliação das condições econômico-financeiras das concessões em relação à manutenção das condições de solvência do setor identificou-se imediatamente a necessidade de conter o impacto da redução de mercado e arrecadação das distribuidoras uma vez que a queda no faturamento dessas empresas poderia reduzir a liquidez em toda a cadeia com impactos em geradores e transmissores de energia e em financiadores ensejando o efeito cascada de inadimplementos que afetaria a confiança em todo o setor elétrico e prejudicaria a prestação de serviços aos consumidores diante desse quadro os ministérios de minas e energia e da economia e a anel trabalharam de forma integrada com o BNDES para arquitetar uma solução que contemplasse tanto a necessidade de manter a liquidez do setor quanto a modicidade tarifária o que resultou na conta covid autorizada pela medida provisória 950 em 18 de maio de 2020 o decreto 10.350 dispôs sobre a criação da conta covid que por sua vez foi regulamentada pela anel na resolução normativa 885 na sua essência a conta covid teve como propósito assegurar a liquidez das distribuidoras frente a abrupta redução da arrecadação verificada com aumento da inadimplência e redução do consumo de energia e proteger os consumidores de elevações tarifárias e um momento de vulnerabilidade da capacidade de pagamento em decorrência do arrefecimento da atividade econômica para além da solução de liquidez trazida pela conta covid instafisar que durante todo o processo de regulamentação da operação de crédito ou mesmo antes com as discussões para a elaboração do decreto 10.350 as distribuidoras externaram preocupação com o risco de desequilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão ou permissão de distribuição decorrente da pandemia de 2019 nesse contexto o artigo 6º do referido decreto foi claro ao estabelecer que a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão e permissão do serviço público de distribuição de energia elétrica será avaliada pela ANEL em processo administrativo mediante solicitação fundamentada do interessado na forma do respectivo contrato de concessão ou permissão e da legislação aplicada o problema regulatório posto ao ANEL em linhas gerais é o de avaliar caso a caso a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico financeiro da concessão de distribuição de energia elétrica que tenha sido comprometido pelos efeitos da pandemia de covid-19 e para tal avaliação é necessário estabelecer os parâmetros de análise e o método de tratamento do eventual desequilíbrio assim a agência iniciou um extenso trabalho de coleta de dados e identificação dos índices de inadimplência e redução de mercado ao longo do ano de 2020 avaliando a proporção desses impactos no equilíbrio econômico financeiro das concessões esse trabalho inicial era necessário para identificar com clareza o que eram problemas ordinários da concessão e o que era de fato efeito da pandemia de covid-19 essas informações também nos ajudaram a entender se havia espaço para propor um regulamento específico para eventuais pedidos de revisão tarifária extraordinária decorrente da pandemia ou se o regulamento atual sobre o tema de RTE com substanciado no submódulo 2.9 do ProRet seria suficiente para o tratamento dessas demandas em paralelo realizamos diversas reuniões com agentes setoriais institutos de defesa do consumidor e órgãos de controle que nos auxiliaram a avaliar o problema na perspectiva dos diferentes atores envolvidos bem como os impactos para cada segmento da cadeia do setor após a análise dessas informações as áreas técnicas da agência consolidaram uma proposta inicial levada ao escrutínio público por meio da segunda fase da consulta pública 35 essa proposta trouxe os fundamentos jurídicos que norteiam a construção da metodologia para a resolução do problema regulatório bem como as alternativas de intervenção regulatória desenvolvida pelas unidades organizacionais a consulta pública de 45 dias de duração recebeu contribuição de 22 participantes incluindo instituições do setor e representantes da sociedade como o IDEC e os conselhos de consumidores foram 1.370 páginas de documento com conteúdo muito denso além de 7 pareceres jurídicos e 13 relatórios técnicos de consultorias de imediato faço aqui um agradecimento a todas as instituições que colaboraram na consulta pública pois essa participação social nos ajuda a melhor compreender os problemas e avançar nas propostas normativas o regulador precisa muito desse feedback para chegar a regulamentos equilibrados que maximizem o benefício para o setor em sua integralidade no que se refere ao mérito da questão a maior parte das contribuições versou sobre os aspectos jurídicos da proposta e outras indicaram pontos de reflexões importantes para aperfeiçoamento da metodologia do regulamento e também para darmos melhor tratamento à demanda destaco que diversas contribuições apontaram para a necessidade de definição da metodologia de cálculo da parcela de sobrecontratação involuntária resultante da redução de carga decorrente dos efeitos da pandemia de covid-19 bem como propuseram diferentes critérios de referência para este cálculo ressalta-se que a sobrecontratação está intimamente relacionada aos efeitos econômicos que podem ensejar o reequilíbrio das concessões desse modo diante das manifestações dos agentes e dos possíveis efeitos da metodologia de cálculo da parcela de sobrecontratação involuntária no próprio equilíbrio dos contratos de distribuição entendo adequado aceitar as contribuições recebidas no sentido de tratar este assunto por este motivo proponho rediscutir o tema em nova fase de CP35 considerando os aprimoramentos diversos trazidos pelos agentes e amadurecidos pela agência bem como incorporando a sobrecontratação involuntária à discussão ademais tendo em vista que o artigo 7º do decreto 10.350 estabelece que a alocação dos custos acessórios da conta covid deverá ser tratada de forma concomitante com a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro face necessária a regulamentação deste tema juntamente com a metodologia de reequilíbrio econômico-financeiro assim a partir da análise das contribuições amplamente detalhadas no relatório de análise de contribuições da consulta pública e da necessária regulamentação sobre os custos acessórios da conta covid avançamos em uma nova proposta que contempla além dos aprimoramentos da proposta inicial o debate de novos elementos com o tratamento da sobrecontratação involuntária e a alocação dos custos acessórios da conta covid eu reconheço a importância da celeridade na definição da metodologia de reequilíbrio econômico-financeiro mas entendo que a abertura da terceira fase da CP35 permitirá uma análise mais completa dos efeitos da pandemia nos contratos de distribuição posto que avaliará também os aspectos relativos à exposição contratual involuntária além disso como comando legal define que a alocação dos custos acessórios da conta covid deve ocorrer conjuntamente com o reequilíbrio econômico-financeiro a discussão no âmbito da terceira fase da consulta pública não traz prejuízos à tempestividade da solução então para apresentação aqui e de maior detalhamento sobre esses três aspectos eu vou pedir que a secretaria geral projete a apresentação técnica realizada pelas áreas Bom dia ou boa tarde senhores diretores senhora diretora Elisa então nessa apresentação técnica a gente vai trazer três temas a serem discutidos na terceira fase da CP35 iniciando aqui pela análise de contribuição da segunda fase e propósito de aprimoramento em termos de contribuições foram 22 agências contribuindo sete pareceres jurídicos e três relatórios técnicos de projeção de mercado em termos de estatística de contribuição as setas jurídicas estamos aproveitando em torno de 40% destaca aqui o submodo 2.9 que trata do indicador de desequilíbrio econômico financeiro 33% de aproveitamento numiflex também aproveitamento relativamente alto basicamente estamos abordando na ideia do mecanismo inadimplência onde tem o maior índice de aproveitamento e aqui destaca sobre a contratação também no sentido de acatar no sentido de tratar essa questão já de agora em termos de contribuições 2.9 indicador mais inadimplência aqui eu trago as principais contribuições de por exemplo desconsiderar os recursos da conta covid do indicador sim de fato a conta covid ela era uma uma remédio para a questão financeira ela não tem nenhum prejuízo principalmente parcela B e por ser um indicador diagnóstico global para que ele faça sentido a gente tem que considerar como se não tivesse nenhum efeito mitigador de antemão para que a gente possa identificar de fato quais são aquelas concessionárias que a gente tem que olhar o caso concreto para fingir equilíbrio econômico considerar as companhias tarifárias de fio A até Itaipu e perdas no indicador para o contrato antigo lembrando que as empresas do contrato antigo não tem neutralidade para essas companhias tarifárias então quando há queda de consumo pode haver uma perda econômica e isso pode contribuir para o desequilíbrio econômico financeiro então teria que estar no indicador também corrigir a base de cálculo de RI ao ter que incluir impostos considerar as bases de dados do ramo de complexidade do PRORETE vigente não descontar os recursos da conta COVID até porque já estão sendo o efeito desses recursos já estão sendo considerados como componente financeiro negativo nos processos tarifários de 2020 suprimir equações de máximo esforço são equações que deveriam dizer matematicamente se está tendo uma queda de inadimplência ao longo do tempo mas por questões que fogem a vontade da concessionária pode ser que ela não consiga cumprir essas equações e teve diversas alegações de que a mudança de contrato atual era ilegal limites temporais não caberia enfim dessas todas as contribuições a gente aproveitou no sentido de que olha para fins 2.9 não cabe estabelecer prazos máximos de pedir DRTE de 4 meses para reajuste de 6 meses para revisão porque a gente está numa discussão da regra de aprimoramento então não caberia estabelecer regra temporariamente por outro lado a análise só ocorreria até 45 dias após recebendo as informações de receber recuperável lá por volta de março de 2021 então como foi falado estamos tirando aqui os recursos contra a covid do indicador de dívida e remoração do capital suficiente para cobrir os juros da dívida e incluindo aqui os componentes tarifários que na neutralidade para as empresas do contrato antigo que contribui para o desequilíbrio econômico financeiro aqui só um slide para ilustrar alguns questionamentos dizendo que a gente está numa situação de redução de receita que não altera custo que o indicador não captura isso que ele não é razoável aqui uma curva de demanda por energia no setor de distribuição no Brasil e é uma curva de custo médio do setor como um todo então numa situação pré-covid é um custo total sem hipótese de 174 bi dividido por um mercado total de 450 mil gigawatt hora daria um custo de 387 reais e estaria em linha com a tarifa numa situação pré-covid de equilíbrio e à medida que tem um choque de demanda redução de mercado que afeta tanto a parcelar quanto a parcela B esse custo do megawatt entregue fica mais caro 402 reais por megawatt hora e aqui do lado direito só ressaltando que são os ofensores ao desequilíbrio da distribuidora e que no seu somatório pode atingir o indicador de 4 se a gente adiciona o efeito da inadimplência que reduz o mercado pagante faz com que o custo do megawatt entregue aumente mais ainda demonstrando que há sim uma alteração de custo quando tem resolução de receita e quando a gente acrescenta aqui a alteração de custo por conta de aumento de preço de CVA e subcontratação também tem mais um aumento do custo do megawatt entregue ultrapassando um valor de 4 se todas aquelas projeções realizadas na segunda fase estivessem concretizando em termos de tarifas seria uma diferença de 54 reais por megawatt hora uma variação de 14% que não é uma variação incomum de tarifa em aprovação de reajuste e revisão na história da ANEL demonstrando que não quando você considera todos os elementos que formam a equação econômica financeira na identificação do desequilíbrio não é uma variação que seja que não seja razoável em termos de impacto por distribuidora que com base também na projeção da segunda fase se não considerar os recursos considerando os recursos da conta covid ou seja neutralizando o desequilíbrio de parcelar apenas uma distribuidora estaria ultrapassando o indicador mas ao retirar os recursos da conta covid que faz mais sentido do ponto de vista diagnóstico para identificar quais são aquelas consideradas que de fato tem que se olhar o equilíbrio econômico você vê que bem mais distribuidoras ultrapassariam esse indicador bom mas olhando mais o cenário da realidade atual então o que eu quero dizer considerando os processos tarifários até 2M de 20 que vários tarifos já foram alterados de lá para cá ajuste na base de cauda recente recuperável por conta das contribuições projeções mais realistas do final dessa cauda e olhando a severidade da inadimplência com base nos dados do GMSE porém desconsiderando o efeito da queda de arrecadação das componentes tarifárias para aquelas concessionárias do contrato antigo que não tem neutralidade a gente teria essas distribuidoras ultrapassando o indicador lembrando também que dizer que a gente parcelar é algo declarado não é realizar então aqui é só uma mera simulação de quais distribuidoras estariam ultrapassando esse indicador em termos de contribuição de redução de consumo fator X de fato fator X é um parão de normalidade não é adequado a formulação que a gente fez para capturar os efeitos contra a Covid então estamos acatando parcialmente porém não estamos acatando a ideia de recompor a receita com base em uma projeção de mercado histórica isso não é modelo de regulação por preço isso aproxima mais com o modelo de regulação por receita tem que se olhar também o outro lado dessa fração que forma a tarifa não só o lado do mercado mas o lado dos custos várias coisas ocorreram no sentido de reduzir o custo das distribuidoras a MP936 de manutenção do emprego a provisão da ANEL que suspendeu uma série de exigibilidades que reduziu as atividades operacionais das distribuidoras e reduzindo o custo também as distribuidoras relataram postegação de investimento revisão de investimento isso tudo foi relatado nos próprios relatórios societários do segundo tri e do terceiro tri deste ano e não podemos desconsiderar a escalada do GPM que atualiza a parcela B do contrato antigo no período pós pandemia então o ideal seria fazer uma RTA completa mas como isso do ponto de vista operacional é bastante complexo devido a necessidade de avaliar os investimentos anualmente o que é possível fazer é fazer um cálculo de fator X pandemia que nada mais é do que uma espécie de mini revisão ele verifica ali a variação de custos e mercado ao longo de tempo e fazendo um cálculo desse tipo na situação atual a gente consegue capturar boa parte desses efeitos e aqui só uma comparação da formulação que foi para a segunda fase para a terceira fase na terceira fase a gente está propondo um cálculo da PTF em relação ao período atual 20 contra 19 mostrando que a produtividade total dos fatores cai 0,7% e aí comparar depois a variação de mercado de uma distribuidora em relação a média de 0,8% comparando o efeito de ajuste na tarifa e consequentemente na receita das distribuidoras comparando esses dois mecanismos e comparando com a perda estimada parcela B do início das discussões a gente estaria recuperando algo em torno a mais de 35% em relação ao que foi previsto no período da segunda fase e aqui eu só graficamente mostrando que o GPM acompanhou o crescimento do dólar principalmente após janeiro fevereiro de 20 o IPCA se manteve estável ao longo do tempo essa relação do dólar e GPM foi de 0,71 entre fevereiro 19 e outubro de 20 quando a gente considera a partir de março de 20 no início da pandemia e essa correlação vai para 0,88 isso tudo para dizer que para fingir receita recuperável mesmo atingindo o gatilho tem que se olhar o caso a casa porque teve esse efeito indireto assim como outras situações foram indiretas que afetaram a equação econômica financeira das distribuidoras e aqui só um resumo no início da abertura da segunda fase a gente propôs a opção D que é o MFLEX mas o aprimoramento de 2,9 agora a gente está propondo só o aprimoramento de 2,9 alterando a fórmula de cálculo do indicador basicamente retirando os recursos da conta COVID incluindo o cálculo da neutralidade para os contratos antigos propondo uma regra transitória para prazo de pedido de reterna que não haja prazo até março de 2021 e para fim de correção tem que avaliar também o caso concreto uma possível recomposição das componentes de energia transporte para as empresas do contrato antigo e sugerir no cálculo de pandemia e por outro lado na de implência ao invés de considerar um reequilíbrio automático após o atingimento do indicador a ideia é se olhar o caso a caso principalmente a questão do tipo contratual bom era isso agora eu passo a palavra para o meu colega eu vou falar agora sobre a proposta de sobrecontratação decorrente da covid-19 o decreto 10.350 incluiu a redução da carga decorrente da covid-19 como sobrecontratação involuntária dos agentes de distribuição a ANEL por sua vez por meio da resolução 855 alterou a resolução 453 de forma a replicar o dispositivo trazido pelo decreto importante ressaltar conforme a exposição de motivos do decreto 10.350 que não há reconhecimento tasso de involuntariedade mas as distribuidoras devem buscar utilizar todos os mecanismos regulatórios possíveis para mitigar essa situação a metodologia de cálculo das exposições e sobrecontratações involuntárias utiliza a premissa fundamental de que as distribuidoras devem envidar todos os esforços possíveis para atender a obrigação de contratar a totalidade de sua demanda no cálculo os eventos são avaliados em ordem cronológica verificando quais as oportunidades as distribuidoras poderiam atuar de modo a mitigar a falta ou a sobra de contratos no cálculo são verificadas se houve variação de cotas saída de consumidores compras frustradas em leilões acontecimentos extraordinários não decorrentes da vontade do gerador por fim a ANEL avalia se as distribuidoras fizeram o máximo esforço elas participaram dos MCSDs aceitaram consumidores antes do prazo participaram de todos os leilões essa figura apresenta o consumo dos agentes de distribuição no ano de 2020 conforme a linha desenhada no gráfico percebe-se que os meses de janeiro e fevereiro de 2020 já vinham apresentando uma redução em relação ao mesmo período do ano de 2019 entretanto percebe-se uma acentuada redução no consumo a partir de abril e maio com recuperação nos meses de setembro e outubro o mês de novembro ainda é preliminar e não tem os dados fechados do mês passamos agora para as propostas de metodologia ao cálculo da sobrecontratação do covid-19 recebidas na segunda fase da CP 035 de 2020 a CEMIG propõe a utilização da carga declarada no leilão a menos 1 de 2019 para o ano de 2020 para referência do cálculo a NENERGIA entende que a aboração da sobrecontratação devia ocorrer pela diferença entre o requisito de compra com o efeito da covid-19 e o requisito de compra sem o efeito acrescido de uma taxa de crescimento a abrade entende que a diferença entre a carga do cenário de referência e a carga do cenário realizado seria atribuída a sobrecontratação elegível a involuntariedade também considerando uma taxa de crescimento com base no crescimento dos últimos 10 anos a equatorial apoia a proposta da abrade mas não descarta utilizar a declaração para o leilão a menos 1 de 2019 opções regulatórias as opções passam por comparar a carga realizada de 2020 com alternativas para a definição da carga de referência para aquele ano primeira alternativa a previsão da carga para o simples EPE encaminhada em 2019 pelos agentes de distribuição para o ano de 2020 segunda opção a previsão da carga encaminhada pelas distribuidoras no âmbito das declarações de necessidade para o leilão de energia existente a menos 1 de 2019 referente ao ano 2020 a previsão da carga resultante da aplicação do crescimento médio do período de 7 anos 7 anos porque é o que o sistema de contabilização da CCE possui quarta opção a carga realizada no ano 2019 sem crescimento de mercado agora iremos tratar das vantagens e desvantagens de cada opção a vantagem de utilizar a carga para o simples EPE é que esse é um estudo amplamente utilizado no setor elétrico as informações são recebidas pela EPE em agosto de 2019 ou seja em momento anterior à pandemia e com base nessas informações os contratos de CCR por quantidade são sazonalizados e uma das distribuidoras que apresentou contribuição nesse sentido foi ainda por desvantagens foi identificado inicialmente que alguns distribuidores não apresentaram projeção de perdas na rede de distribuição e para chegar a carga no centro de gravidade teria que se realizar alguns cálculos como vantagem para utilizar a previsão da carga declarada no leilão de energia existente A-1 de 2019 a gente identificou que essa é uma obrigação que estabelecida no artigo 17 do decreto 5.163 que os agentes têm que ao enviar a declaração de necessidade eles têm que preencher também qual que é a carga de referência para aquele ano e a gente identificou que vários agentes manifestaram por utilizar essa opção como CEMIG EDP Equatorial Energiza e Enel como desvantagem foi identificado que algumas distribuidoras não apresentaram a declaração pro leilão menos em 2019 e como desvantagem a gente identificou que nessa declaração o foco dos agentes não é declarar a carga do ano seguinte mas sim contratar energia para repor contratos que se extinguíram como vantagem de utilizar o crescimento médio histórico é um dado objetivo e identificamos que vários agentes de distribuição se alinham a essa opção como o CEMIG e a própria BRAD a Neo Energia a Enel a Coppel e a CPFL entretanto como desvantagens a gente identificou que o histórico pode não ser adequado para essa representação por exemplo nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 já havia apresentado crescimento negativo em relação ao ano 2019 além disso o país passou por uma recessão econômica nos anos de 2015 e 2016 que teve impacto negativo na demanda de energia como vantagem de se utilizar a carga realizada em 2019 sem crescimento de mercado é uma proposta que reconhece a redução e conformidade com a expulsão de motivos do decreto 10.350 ela está alinhada à proposta de reequilíbrio econômico que não leva a conta a projeção de mercado ela possui uma simplicidade operacional não precisa de nenhum tratamento e como a geração distribuída já está embutida na carga a ANEL já estaria reconhecendo essa parcela de energia como passível de involuntariedade no entanto como desvantagem mesmo que a carga de 2020 supere 2019 muitas distribuidoras poderão negar que o crescimento do mercado não foi aquele esperado por elas passamos agora para a opção regulatória escolhida dentre as opções apresentadas entendemos que para os agentes de distribuição que informaram a previsão da carga para 2020 na declaração de necessidade para o leilão A-1 de 2019 a gente utilizaria a alternativa B já para os demais utilizaria a alternativa A que é a declaração para o simples EPE é importante destacar que nas duas alternativas os agentes apresentaram a carga de referência para o ano de 2020 sem conhecer os efeitos da COVID Outro ponto a destacar é que o período a ser utilizado na aferição da carga de 2020 deve ser a partir de 20 de março a 31 de dezembro de 2020 20 de março porque foi quando foi publicado o decreto de calamidade pública do COVID-19 Além disso é importante que haver um tratamento na carga do ano de 2020 de forma a considerar os efeitos das migrações de consumidores para o mercado livre para se evitar a dupla contagem desse item uma vez que a migração de consumidores já possui tratamento específico no cálculo da sobrecontratação e voluntária Obrigado Olá a todos meu nome é Murilo Braga sou especialista de regulação da SRM e apresentarei agora a proposta de abertura da CP alocação dos custos acessórios associados à conta COVID-19 A proposta é vinculada a dois atos normativos legais e intralegais vigentes O primeiro ponto de ambos os normativos é que inicialmente a conta COVID-19 conforme está no década 10 de 1350 foi alocado todo o custo da operação aos consumidores podendo ser ressarcido pela concessionária permissional de serviço público de energia elétrica e esse ressarcimento se dará à medida da gradação do benefício ou utilidade potencial efetiva atribuídos aos consumidores concessionários ou pernicionários de energia elétrica da maneira que estava lá na resolução e no decreto a gente entendeu que havia duas possibilidades de tratamento dessa proposta a gente poderia considerar tanto beneficiários direto e indireto do empréstimo no caso que iria consumidor agente distribuidor permissional geradores de transmissores e a outra alternativa apenas os beneficiários diretamente consumidor distribuidor permissional bom apesar de ser uma alternativa a entende-se que os custos acessórios não devem ser alocados aos beneficiários indiretos da operação o primeiro ponto é que os beneficiários indiretos podem não se restringir ao setor elétrico inclui toda a folha de pagamento das concessionárias terceirizadas fornecedores governo etc o benefício indireto se houver implica uma subjetividade muito grande na sua valorização e o cumprimento de contratos não deve ser entendido como um benefício novo aos concessionários medidas contra inadimplência setorial relativas ao repasso da conta Covid de edição transitória fim dos repasses retorna à vigência os instrumentos normais que é aquela questão da necessidade de estar de implante setoralmente para ocorrer os repasses mas isso ocorre até o final dos repasses apenas esse incentivo e para os geradores a vedação suspensão ou redução de prazos montantes de compra e venda é um benefício ao consumidor apesar de ser uma cláusula para os geradores é entendido pela área técnica em conclusões de duas APs e CPs que isso é uma cláusula que beneficia principalmente os consumidores mais do que os geradores e os transmissores eles já não correm o risco de mercado que foi o principal afetado pela conta Covid e o risco de inalimplência do negócio é historicamente baixo vou detalhar agora a alternativa P que é a que entende que os custos acessórios devem ser alocados aos beneficiários diretos da operação bom os beneficiários diretos são distribuidores e consumidores a conta Covid beneficiou os consumidores os distribuidores na medida que proveu liquidez para fazer frente aos custos associados a parcelar a parcelar e também na limplência de curto prazo ela garantiu através de uma operação centralizada recursos que poderiam eventualmente ser maiores em operações individualizadas para cada empresa ela construiu uma operação com garantias legais de repasse ao consumidor que se traduziu num crédito fora do balanço dessas empresas então reduziu a dívida bancária e garantiu a melhora dos indicadores financeiros momentaneamente das empresas e contribuiu para a continuidade da operação sem maiores perturbações financeiras em função da pandemia para os consumidores com a reversão dos financeiros da conta Covid aumentos expressivos da tarifa que ocorreriam no curto prazo foram mitigados haverá a diluição dos aumentos tarifários em 60 meses evitando pagamento no período mais crítico da pandemia os custos financeiros da conta Covid são menores que a oferta de crédito a pessoas físicas existentes no mercado sendo um benefício aos consumidores e os custos do serviço de distribuição inserido na conta Covid já seriam repassados aos consumidores em grande medida a exceção dos custos financeiros proporcionais não houve criação de custos adicionais bom aqui vamos detalhar o cerne da alternativa B para o consumidor ele pagaria todos os itens associados à parcela A e eventuais postergações e diferimentos de processos tarifários conforme itens lá da resolução 885 de 2020 o concessionário pagaria os custos associados à parcela B então e também os concessionários sacariam com os custos associados ao financiamento do grupo A já que haveria inicialmente a cobrança para os concessionários em processo tarifário desses recursos mas conforme resolução aprovada pela NEO também autorizou essa livre negociação com os consumidores do grupo A então o concessionário faria a cobrança desse grupo A sendo então uma primeira instância cobrado do concessionário mas em uma segunda instância cobrada do consumidor para a parte do empréstimo associada ao financiamento do grupo A Bom além dos custos financeiros do empréstimo tem certos custos fixos e CART da CCE que conforme essas particularidades de cada agente de distribuição então a quantidade de itens relativos a cada divisão que está exposta a parcela A parcela B e grupo A as datas do processo tarifários e também o percentual de reversão em cada processo que será definido pela ANEL em momento posterior ainda com comentante a RTE ou nos processos tarifários em que se dará o início da cobrança do encargo então para parcelar os custos financeiros de CDI mais SPREAD seriam alocados ao consumidor tanto nesse primeiro caso que ocorre a reversão no processo tarifário seguinte integral quanto no caso que ocorre a reversão parcial no primeiro processo tarifário e concluindo essa reversão no processo tarifário seguinte isso porque na matriz de risco atual das distribuidoras existe já instrumentos que mesmo durante no período inicial de contratação do crédito esse custo já poderia ser eventualmente alocado para o consumidor que pelo contrato eles têm neutralidade desse dos itens de parcela A então são desembolsos de consumos já passados realizados pelo consumidor de itens que as concessionárias sem neutralidade então por isso iriam para o consumidor os custos associados a esses recursos que estariam sendo financiados para o consumidor então havendo a caracterização de recursos tanto para parcelar quanto parcelar B no caso de reversão integral desse recurso podendo também ter a possibilidade de reversão proporcional como para parcelar A como é que ficaria a alocação desses custos então para parcelar o CDI mais spread seria alocado para os consumidores o pagamento e para parcela B o CDI mais spread seria alocado para distribuidora até o momento da reversão e para os consumidores a partir dessa devolução no processo tarifário seguinte por que isso porque entende-se que o benefício dos itens antecipados de parcela B são dos dos concessionários até que ocorra essa reversão e dos consumidores que já deveriam estar pagando esses itens de parcela B após a reversão no processo tarifário então tem dois momentos uma em que é uma liquidez extra para o concessionário quem paga esse custo associado à liquidez extra em relação à matriz de risco atual é o próprio concessionário e o momento em que a liquidez extra está beneficiando o consumidor ele já deveria ter pago esse item de parcela B mas acabou sendo diferido por mais de um parcelado mais de um processo tarifado então esse custo fica associado ao consumidor não tendo beneficiado a concessionária nesse momento o análise de impacto regulatório dado as regulações vigentes é até o momento os repassos até novembro de 2020 pelo menos por tipo de ativo estão na ordem de 14 bilhões e a previsão de reversão nos processos tarifários já em 2020 desses itens dos repassos em torno de 37% já em 2020 e 63% nos processos tarifários seguintes o principal captado na operação da conta COVID foi 15,3 bilhões e segundo o contrato assinado a curva de amortização é essa que está aí de 2021 a 2025 e para ter uma ideia dos custos financeiros que devem serem corridos por esse empréstimo a gente usou a estrutura termo de juros esperado ano a ano em que através de contratos derivativos negociados na B3 amplamente negociados na B3 seria o custo de transformar esse custo flutuante num custo fixo naquele momento então a gente pegou uma consulta no dia 27,11 às 13 horas o mercado de TI futuro e com isso a gente chegou que o custo financeiro associado ao empréstimo ligados aos juros básicos da economia em torno de 2,6 bilhões o spread de risco em torno de 2 bilhões totalizando um custo sem imposto de 4,7 bi e considerando os impostos sobre o faturamento ICMS e PIS e COFINS em torno de 1,8 bi custo financeiro final estimado para a conta COVID em torno de 6,5 bilhões então esse é a torta total de custos associados à conta COVID que foi medido mensurado nesse AIR obrigado agradeço aqui a apresentação realizada pelo Vitor Lucas e Murilo a proposta foi muito bem detalhada por todos eles o que dispensa a leitura do voto mas eu quero ressaltar aqui alguns pontos da conclusão que o problema regulatório ora em análise ele surge da necessidade de regulamentação específica para os comandos legais trazidos nos artigos 6º 7º e 9º do decreto 10.350 no que se refere aos impactos da COVID-19 no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica também aos custos administrativos e financeiros e os encargos tributários associados à operação financeira da conta COVID e por fim a exposição contratual involuntária resultante da redução de carga decorrente dos efeitos da pandemia de COVID-19 a abertura da terceira fase da CP35 ela tem por objetivo discutir com os agentes setoriais e com a sociedade os aprimoramentos da proposta submetida à segunda fase da consulta pública e as alternativas regulatórias para o tratamento da sobrecontratação involuntária e do ressarcimento dos custos acessórios é importante ressaltar que a participação social nessa terceira fase da CP novamente terá fundamental importância na definição de uma solução de equilíbrio que respeite os contratos e o modelo econômico do segmento de distribuição sem perder de vista os anseios da sociedade por tarifas justas e serviços de qualidade para isso o esforço tem que ser na busca de uma adequada alocação dos custos e riscos prezando por resultados sustentáveis no curto médio e longo prazos o que se espera é que a ampla discussão do tema com diversos atores afetados nos oriente para um arcabouço regulatório que cuide da sustentabilidade do setor sem ferir os princípios que norteam a regulação do segmento de distribuição esse objetivo ele será alcançado na medida em que as soluções decorram das análises das diversas perspectivas do problema então assim eu acredito que é retomado do diálogo na terceira fase da CP35 abre um caminho para um desenho de solução mais adequada para as questões relacionadas aos efeitos da pandemia de covid-19 na distribuição de energia elétrica diante do exposto e consultando o processo 48.500.0028.46.2020 eu voto por instaurar terceira fase da consulta pública 35 na modalidade de intercâmbio documental com duração de 47 dias no período de 16 de dezembro de 2020 a 1º de fevereiro de 2021 com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação dos artigos 6º, 7º e 9º do decreto 10.350 que dispõe sobre os impactos da pandemia de covid-19 na exposição contratual involuntária e no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica e sobre os critérios de ressarcimento pelas distribuidoras dos custos administrativos e financeiros e dos encargos tributários incorridos na operação de crédito da conta covid-19 é o voto Em discussão Bem, senhores diretores é parabenizar o trabalho da diretora Elisa de toda a equipe da SRM envolvida nessa densa discussão não é um assunto trivial mas eu acredito que à medida que o tempo passa os conceitos vão se sedimentando nós temos a saturação de algumas variáveis que no momento do auge do pico da crise elas estavam bastante descompassadas inadimplência redução de mercado e que gradativamente o comportamento dessas variáveis eles estão eles estão se sedimentando o que permite dentro de um ambiente de tranquilidade e de aprofundamento dos estudos a gente ter mais maturidade para tomar decisão tendo em conta a importância a relevância do segmento de distribuição para o setor elétrico como um todo como ente arrecadador de todos os encargos e os pagamentos da cadeia e também que a gente possa ter uma decisão equilibrada quando decidirmos sobre a necessidade do reequilíbrio ou não dos contratos e principalmente em que medida parabéns diretora Elisa também parabenizar a diretora Elisa pela densidade do voto que acabou de promover essa é uma discussão muito técnica em que a agência na estrita observância a contrato está debatendo essas regras com o mercado com os agentes e aqui nós devemos buscar o equilíbrio é aquele aquele debate que tivemos hoje pela manhã diretor Elvio aqui temos que buscar o equilíbrio o equilíbrio entre a distribuidora de energia e o equilíbrio entre o consumidor de energia brasileiro que também sofreu as consequências da pandemia as consequências da conta Covid não é possível essa agência autorizar que esse segmento esfolhe o consumidor de energia brasileiro isso não vai encontrar amparo nessa casa estamos numa discussão em bom nível e bom tom apesar de alguns quererem elevar o tom e dizer que a agência não cumpre contrato dizer que a agência não dá segurança regulatória quando os fatos demonstram justamente ao contrário o setor elétrico brasileiro foi o único segmento da infraestrutura e eu diria o único segmento da economia a ter um amparo para socorrer diante da crise da Covid estruturamos uma operação de 15.3 bilhões de reais com um pool de bancos públicos e privados em que mantivemos a estabilidade dos contratos no setor mantemos a estabilidade e o ambiente de segurança para investimento do setor e prova disso além da estruturação da Covid tivemos um fato recente no segmento de distribuição em que a concessionária de Brasília foi posta a leilão e uma empresa espanhola pagou 1.1 bilhões de reais a mais pagou 76% de ágio para exercer o serviço de distribuição aqui em Brasília e ontem participei de um evento em que um grupo italiano apresentou investimentos de 5.3 bilhões de reais e vamos realizar o leilão quinta-feira em São Paulo são 7.3 bilhões de reais e mais de 15 mil empregos diretos que vão ser criados então acho que a conjunção desses movimentos demonstram a seriedade do trabalho que é praticado por essa agência demonstram que previsibilidade transparência respeito ao contrato e estabilidade regulatória é o que esta casa está fazendo reconhecido mundialmente no final de um ano passado pela MUDS e pela Standard Impulse e sobre aqui o reequilíbrio econômico estamos em debate com toda a sociedade com a diretora Elisa conduzindo muito bem esse trabalho e vamos abrir a terceira fase da audiência pública e equilíbrio é a palavra que deve pautar essa discussão equilíbrio respeitando vamos respeitar o consumidor de energia elétrica brasileiro nós promovemos o ambiente para investimento investimento é bem vindo agora vamos exigir o respeito ao consumidor de energia elétrica brasileiro isso é importante o consumidor tem que ser respeitado e essa agência reguladora vai garantir o respeito ao consumidor de energia elétrica brasileiro bom e na aqui na fase técnica em que vamos avançar então a diretora Elisa traz uma terceira fase em que vamos abordar entre outros pontos eu destacaria diretora Elisa três dos principais o aprimoramento da metodologia do MFLEX a sobrecontratação e a alocação do spread então o MFLEX como já foi dito em seu voto eu gostaria de reprisar de reprisar é que sobre esse ponto a recomendação da relatora é de não mais criar o submódulo 2.10 do PRORET em atendimento até a proposição das equipes técnicas considerando que nenhuma empresa demonstrou interesse na utilização do MFLEX então o MFLEX está sendo retirado da proposta no que diz respeito a sobrecontratação esse é um tema importante é um tema em que surge agora na segunda fase que veio à tona essa discussão em que pese está previsto no decreto e nessa terceira fase então a gente apresenta a proposta para tratamento dessa questão então conforme foi apresentado aqui são quatro as opções regulatórias e a agência entende que que entendemos e que apresentamos como alternativa para discutir com a sociedade é que a previsão de carga encaminhada pelas distribuidoras no âmbito da declaração de necessidades para o leilão de energia existente a menos um de 2019 é que deve ser considerada e não havendo esse dado então vamos utilizar a previsão de carga para o simples da EPE encaminhada em 2019 para o ano de 2020 mas estamos aqui são foram apresentados um rol de quatro ações isso vai ser debatido com os agentes temos muito interesse em observar o que vem da audiência pública lembrando que o propósito desse tópico é isolar o problema da COVID quanto ao impacto da tarifa dando-se tratamento especial apenas a parcela que se consegue atribuir unicamente a pandemia naturalmente sujeito a erros então naturalmente não se pretende premiar a empresa por eventuais ineficiências de contratação que independam da COVID então o desafio aqui é isolar exatamente o excedente da COVID e por fim a alocação do spread a alocação do spread é uma outra discussão relevante nesse processo ele está previsto no decreto 10.350 de 2020 e nesse sentido a resolução 885 de 2020 que regulamentou a conta da COVID se referiu aos custos acessórios também e portanto diante da previsão do decreto e que foi reproduzido na nossa norma então a discussão para a formulação da proposta centrou-se na forma como os referidos custos iriam ser rateados e de uma forma mais clara se somente entre consumidor e concessionário permissionário ou se também teriam incluído os agentes geradores e transmissores e o que se depura do trabalho técnico e que a diretora nos trouxe é que deveria ser alocado entre o consumidor e distribuidor permissionário ficar alocado nessa esfera desses agentes por dois pontos motivadores primeiro porque é de fato mais justo atribuir unicamente aos envolvidos diretamente envolver o transmissor por exemplo significaria cobrar de um agente que contratualmente não está submetido ao mesmo risco dos demais entendeu-se que mesmo diante dessa situação atípica não seria razoável envolvê-lo no pagamento pois como mencionado a matriz de risco a que ele se submete é completamente diferente da matriz de risco do consumidor distribuidor e de fato o que se estaria garantindo seria o cumprimento da obrigação contratual por parte do distribuidor sendo que nada mudou para o transmissor e outro ponto importante seria a difícil mensuração dos impactos ao serem incluídos transmissores e geradores de fato incluir impactos indiretos elevaria bastante o grau de dificuldade na obtenção de resultados e consequentemente traia erros incertezas e é tudo que não se quer então nós estamos apresentando encaminhando a proposta optando pelo item B que vamos ratear o spread entre os beneficiários diretamente que é consumidor e distribuidor num momento o consumidor usufrui desse benefício em outro determinado momento passa a ser a distribuidora então fica aqui o trabalho saber quantificar na questão temporal quem é quem que está se beneficiando acredito que de novo parabenizar todos os envolvidos aqui eu não vou citar nomes para não cometer injustiças mas digo a vocês que é um trabalho denso um trabalho que envolve diversas equipes desta casa e que está sendo muito bem liderado e conduzido pela diretora Elisa isso com bastante diálogo com as empresas com bastante diálogo com o mercado e vamos continuar essa transparência esse diálogo no âmbito da terceira fase da audiência pública então nada mais a ser acrescentado em votação à matéria eu acompanho o voto da relatora senhores diretores eu também acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa Bastos eu também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu instaurar a terceira fase da consulta pública 35 de 2020 na modalidade intercâmbio documental com duração de 47 dias no período de contribuição de 16 de dezembro de 2020 a 1º de fevereiro de 2021 com vistas a colhe subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação dos artigos 6º 7º e 9º do decreto 10.350 2020 que dispõe sobre o impacto da pandemia de covid-19 na exposição contratual involuntária e no equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica e sobre os critérios de ressarcimento pelas distribuidoras dos custos administrativos e financeiros e dos encargos tributários encorridos na operação de crédito da conta covid-19 próximo processo item 10 processo 48500 005142 2020 e 19 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração dos contratos de compra e venda de energia das usinas dos produtores independentes de energia os PIS de Manaus diretor relator Sandoval de Araújo feitosa Neto e a pedido de sustentação oral Muito obrigado senhor secretário o decreto 7.246 de 2010 ao regulamentar a lei 12.111 de 2009 estabeleceu que os agentes dos sistemas isolados com previsão de integração ao sistema interligado nacional devem providenciar a adequação das suas instalações físicas dos seus contratos comerciais rotinas de operação e outras medidas previstas nas normas aplicáveis para funcionarem no sistema interligado nacional em 13 de julho de 13 por meio da resolução autorizativa 4.244 a diretoria desta agência decidiu por anuir ao processo de desverticalização de atividades da Amazonas distribuidora de energia S.A. mediante cisão e respectivas versões dos ativos e passivos das atividades de geração e transmissão para a Amazonas geração e transmissão de energia S.A. aqui denominada Amazonas GT em 27 de fevereiro de 18 por meio da resolução autorizativa 6883 a ANEEL prorrogou o prazo para desverticalização da concessão em tela e determinou que Amazonas distribuição e Amazonas geração transmissão devem celebrar contratos de compra e venda de energia e ou aditar contratos existentes de modo a preservar o atual nível de contratação da Amazonas distribuição S.A. e submetê-los à aprovação desta agência a resolução autorizativa tratava exatamente dos contratos que se avalia no presente processo a medida provisória 855 de 2018 com vigência encerrada em 23 de abril de 2019 estabeleceu em seu artigo 4 que abre aspas o poder concedente para garantir o aproveitamento ótimo de termoelétricas a gás natural que tenham entrado em operação ou convertido combustível líquido para gás natural a partir de 2010 como alternativa à substituição da energia vendida por essas termoelétricas poderá permitir alteração do perfil de entrega e de prazos de contratos de energia lastreados em outras usinas termoelétricas de mesma titularidade mantidas as condições de preço e de reembolso das despesas com recursos da conta de combustíveis fósseis desses contratos conforme regulamento do poder concedente fecha aspas em 23 de novembro de 2018 foi publicado o decreto 9.582 de 2018 com o objetivo de regulamentar o artigo 4 da medida provisória 855 em 21 de dezembro de 2018 por meio do despacho 3.127 a diretoria da ANEL aprovou os instrumentos contratuais da transição do sistema isolado para o interligado em 22 de janeiro de 2019 por meio do despacho 119 a diretoria da agência autorizou a antecipação da entrega de energia comercializada pela UTE Mauá 3 no leilão a menos 5 mediante a celebração de novos CCEAR com a Amazonas distribuidora além da formalização dos ativos dos CCEAR assinados com as 38 distribuidoras compradoras do leilão na forma da medida provisória 855 de 2018 e do decreto 9.582 também de 2018 destaca-se que a celebração dos CCEAR terá início de eficácia a partir do encerramento dos atuais contratos de compra e venda de energia elétrica CCVEES com os produtores independentes os PIS de Manaus em 13 de julho de 20 a Amazona GT por meio da correspondência 68 encaminhou a nota técnica 2 e solicitou a ANEEL a alteração dos atuais contratos de venda de energia elétrica relativos à comercialização de energia proveniente dos PIS de Manaus formalizados entre Amazonas distribuidora e Amazonas geradora e transmissora com vistas a adequar o despacho dessas usinas às necessidades elétricas do sistema de Manaus e assim reduzir a sobrecontratação da distribuidora em 19 de agosto de 20 a ANEEL por meio do ofício 58 solicitou ao operador nacional do sistema elétrico manifestação quanto aos possíveis rebatimentos da adequação dos CCVS referentes à energia proveniente das usinas dos PIS de Manaus no planejamento e na programação da operação diária e semanal em 4 de setembro de 20 por meio da carta 216 o ANS respondeu ao ofício 58 da SRG em 28 de setembro de 20 o processo foi distribuído de forma antecipada a essa relatoria em 14 de outubro de 20 a Amazonas GT apresentou considerações aos estudos elaborados pelo ONS por meio da correspondência 60 em 17 de novembro de 20 foi emitida a nota técnica 117 que avaliou a proposta da Amazonas GT de alteração dos contratos de compra e venda de energia relativos à energia produzida pelos produtores independentes de Manaus é o que temos a relatar senhores diretores são duas sustentações orais a primeira dela será feita pela senhora Evelyn Mendes Reis representante da Amazonas Energia S.A. Senhores diretores secretário procurador bom dia Amazonas Energia apresenta sua sustentação oral ao item de número 12 processo 48.500 005142 de 2020 sobre a relatoria do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto A nota técnica número 117 de 2020 apresenta a avaliação das equipes da SRG e SRM quanto a proposta de alteração dos CCVs relativos à energia proveniente dos PI's de Manaus A partir de todo o contexto relatado destaca os principais benefícios da proposta como a redução do custo de operação a redução da sobrecontratação da distribuidora redução da inadimplência junto aos PI's e a redução do dispêndio da CCC Diante do caráter conceitual da proposta estabelece ainda os parâmetros que devem ser observados na avaliação dos aditivos contratuais ao CCVS firmados entre os agentes Nesse contexto o processo orientela foi instruído de modo a dar amplo conhecimento e permitir a participação da sociedade face às alterações propostas Ocorre que diante do encerramento dos efeitos do decreto número 10.050 bem como das demais informações apresentadas nos autos do processo pela Amazonas Energia a situação desta distribuidora face ao seu nível de sobrecontratação restará demasiadamente crítica sendo imperiosa a necessidade de brevidade nas tratativas A distribuidora reconhece o necessário envolvimento de vários atores na solução proposta os esforços desenvolvidos bem como a complexidade do tema razão pela qual solicita o apoio dessa agência nessa frente de mediação dado seu papel tão importante quanto regular e fiscalizar Nesses termos a distribuidora solicita ao colegiado que autorize a redução do prazo de contribuições à consulta pública em tela de modo a concatenar todos os esforços à urgência que o caso requer dado se tratar de notório caso excepcional de urgência e relevância conforme previsto no parágrafo segundo do artigo nono da lei número 13.848 de 2019 a Amazonas Energia agradece a oportunidade de sua participação e deseja um ótimo dia a todos o segundo vídeo de extentação oral será apresentado pelo senhor Janilson Martins da Silva representante da Eletrobras Amazonas geração e transmissão Amazonas GT quero saudar a diretoria colegiada da ANEL em nome da Amazonas GT me chamo Janilson Martins sou representante da Amazonas GT dos assuntos de regulação junto à agência nesse dia temos um processo sobre a alteração contratual das usinas dos produtores independentes contratados em Manaus e eu gostaria de contextualizar aos demais diretores do que se trata esse processo assim como quero cumprimentar o diretor relator Sandoval tem conduzido o processo e busca uma alteração que tem reflexos em economia para o sistema otimização e também melhorias contratuais dessas usinas a origem desses contratos ela decorre da contratação realizada pela Manaus Energia na época distribuidora da cidade de Manaus ainda pertencente ao sistema isolado havia uma necessidade para suprimento da cidade e no ano de 2005 esses contratos passaram a virgir por 20 anos até 2025 então havia uma necessidade do sistema Manaus de geração essas usinas foram contratadas com esse intuito uma geração por 20 anos para suprimento da cidade que pertenceu ao sistema isolado os contratos foram homologados pela ANEL a característica desses contratos é a operação flat na base inicialmente foram contratados utilizando combustível óleo combustível e com a chegada do gás em Manaus foram convertidos para a operação como gás natural estão localizados na rede de distribuição exceto uma unidade que se encontra na rede básica esses contratos iniciais foram transferidos no processo de desverticalização para a Amazonas GT em que entrega o combustível gasoso a unidade que produz e é comprada pela Amazonas GT e repassada a Amazonas Energia pelo preço de custo então a Amazonas GT nesse caso opera como uma comercializadora na condição PEST-RU não há ganho algum pela Amazonas GT nesses contratos a sistemática de reembolso da CCC no caso cobre o custo desses contratos subtraindo a CR médio que é pago pelo consumidor o custo médio do megawatt dessas unidades é de R$ 771 por megawatt o combustível utilizado por essas usinas ele é proveniente do gasoduto Guarimanal da bacia petrolífera do Ouro então essas usinas hoje elas utilizam o óleo o gás natural antes era óleo com a chegada do gás o gás e a CCC antes que reembolsava óleo hoje reembolsa o gás natural o contrato de gás natural por sua vez possui obrigações de consumo mínimo o transporte é integralmente pago e a molécula do gás uma obrigação de 80% de todo o contrato nesse quadro é possível observar a distribuição do gás entre as usinas as usinas dos produtores independentes consomem cerca de 35% do volume de gás disponibilizado como o volume mínimo de gás a ser consumido de 80% logo há uma margem em que pode ser reduzido o consumo de gás nessas unidades o que representaria uma economia substancial para o sistema por sua vez o operador nacional do sistema na instituição operativa do sistema Manaus estabeleceu uma necessidade mínima de geração interna em função da caso ocorra a perda da linha Manaus Curui o sistema Manaus não vem a blackout então existe uma necessidade de geração mínima interna do sistema de 55% da carga então hoje eu não posso dispensar a integralidade dessas usinas por dois motivos eu tenho a questão do consumo de gás para tornar o eficiente e o segundo é para atender a necessidade do sistema necessidade operativa do sistema mas eu não preciso operar no horário integral a plena carga de todas as usinas isso foi indicado pelo próprio OMS é possível identificar as características do atual contrato a inflexibilidade 100% receita fixa por megawatt gerado ou instalado na verdade potência instalada o CVU declarado foi zero em função que o custo de combustível integralmente é sacado pela CCC por isso as usinas tem garantia física igual a potência instalada o despacho dessas usinas hoje é na base operam flat 24 horas por dia todo o custo é faturado para Amazonas Energia Amazonas GT compra essa energia dos produtores independentes e repassa no mesmo custo para Amazonas Energia não há nenhum ganho os contratos permanecem com o custo assim como foram contratados não há ganho para Amazonas GT nem para Amazonas Energia a única remuneração dada é o custo da energia paga aos produtores independentes a alteração proposta visa transformar o contrato por quantidade em contrato por disponibilidade mantendo a receita fixa das usinas declarando-se o CVU e o despacho da usina passaria a ser por ordem de mérito ou por necessidade de restrição do sistema elétrico de Manaus o que permitiria a redução de custo de OEM e de combustível nessas unidades representando um custo menor para a CCC que paga o final a conta e a contratação que a distribuidora hoje tem com a Amazonas GT relativo à energia providiente desses contratos então a proposta final é essa essa mudança não onera o despenho atual da CCC na verdade a perspectiva de redução do custo da CCC racionalizando assim o custo de geração no sistema por termoelétricas despachadas no caso por necessidade do sistema e não na base como operam hoje com a declaração do CVU seriam recalculadas as garantias físicas o que reduziria substancialmente a sobrecontratação da Amazonas Energia assim também implicaria na redução da inadimplência contratual hoje existente entre a Amazonas Energia e a Amazonas GT que tem que arcar com os custos dos produtores independentes a Amazonas GT não deslumbra impedimento regulatório legal em relação a oportunidade de mudança contratual já que a lei impede apenas a prorrogação ou o aditamento de quantidade o que não é o caso esses contratos tem origem do sistema isolado a Amazonas GT não ganha nada com esse repasse que faz entre o produtor independente e a Amazonas Energia uma característica desse contrato é pass-through a Amazonas GT realizou reuniões com os produtores independentes com a Amazonas Energia Cigás e Petrobras para esclarecer sobre a proposta apresentada todos os envolvidos entenderam a proposta e se comprometeram a contribuir na busca da redução e otimização dos custos para a CCC lembrando que essa proposta não gera nenhuma nova obrigação ou retira direito das usinas ou dos envolvidos apenas é uma proposta de uma permissibilidade de melhoria nos contratos existentes e otimização dos custos da CCC agradeço a agência a sua diretoria por essa oportunidade concluindo assim os nossos esclarecimentos muito obrigado agradeço as duas sustentações que foram promovidas tanto pela distribuidora a Amazonas distribuidora e também pela geradora e transmissora a Amazonas GT que faz a representação aqui dos Pias procuradoria sem controvérsia jurídica ainda senhor diretor geral bem eu também agradeço a manifestação da doutora Evelyn representante regulatória da Amazonas distribuidora do doutor Janilson Martins representante regulatório da Amazonas geração e transmissão como também a manifestação do nosso procurador doutor Luiz Eduardo o processo trata da avaliação da proposta apresentada pela Amazonas geração de alteração dos contratos de compra e venda relativos à energia proveniente dos produtores independentes de Manaus cujas principais características estão listadas no quadro 1 aqui nós temos os contratos as partes no contrato potência e o custo médio mensal declarado desses contratos a decisão que encaminho é no sentido de instaurar consulta pública por intercâmbio documental com período de contribuições entre 16 de dezembro de 20 e 15 de janeiro de 21 com vistas a colher subsídios e informações adicionais relativas à alteração dos contratos de compra e venda de energia das usinas dos produtores independentes de Manaus a contratação da energia proveniente dos pis de Manaus ocorreu em 2005 quando a região de Manaus operava em um sistema isolado com a interligação ao sistema interligado nacional que ocorreu em maio de 15 vem a obrigação de desverticalização quando foi criada a Amazona GT que assume o contrato de compra de gás natural da Petrobras e os contratos de compra e venda de energia elétrica com os pis e passa naquele momento a vender a energia associada a tais contratos nas mesmas condições para a Amazonas distribuidora como citou o doutor Janilson em sua sustentação desse modo os CCVEs atualmente vigentes preservam as características originais dos contratos celebrados no âmbito do sistema isolado onde as usinas foram contratadas na modalidade quantidade 100% inflexíveis com CVU igual a zero e os valores estabelecidos refletem a integralidade dos custos suportados pela Amazona GT com o gás natural e com a compra de energia dos pis os CCVEs com os pis terminam em 2025 os contratos de gás natural em 2030 e os CCARs da UTE Mauá 3 terminam em 2043 com o objetivo de compatibilizar datas a medida provisória 855 permitiu a antecipação da energia que seria entregue nos CCARs de Mauá 3 entre 2031 e 2043 gerando a energia relativa a antecipação por meio das usinas conectadas no mesmo gasoduto assim mediante pedido da Amazona GT a NEO autorizou a celebração de novos CCARs para o período de maio de 2025 até novembro de 2030 para as 5 usinas dos pis no mesmo volume de energia dos contratos originais dos pis mas com as características dos contratos da UTE Mauá 3 preço disponibilidade e inflexibilidade de 50% feita a devida contextualização passamos a análise do caso concreto em julho de 20 a Amazona GT solicitou readequação dos contratos de compra e venda de energia relativos a comercialização da energia proveniente dos pis de Manaus solicitou ainda a redução temporária da garantia física das usinas e dois inserção do rateio da inadimplência do mercado de curto prazo segundo a empresa a alteração dos CCVEs traz benefício à operação dos pis pois reduziria primeiro o custo global de operação desses empreendimentos dois a sobrecontratação da Amazona distribuidora e três a inadimplência da Amazona distribuidora no pagamento dos contratos com a Amazona GT quatro o despêndio da conta de combustível fóssil CCC além de alocar adequadamente os custos do fornecimento de energia elétrica na região de Manaus com relação à sobrecontratação a Amazona GT estima que a revisão das garantias físicas poderia resultar numa redução dos CCVEs dos atuais 305 megawatt médios para aproximadamente 75,40 megamédios utilizando as projeções da CCE tal alteração reduziria substancialmente a sobrecontratação da distribuidora para 2021 partindo-se dos atuais 410 megawatt médios megamédios o que representa uma sobrecontratação de 141,6% para 66 megamédios o que reduz para 117,5% a sobrecontratação redução que se confirmada é em torno de 30% em torno de 30% no que se refere à inadimplência a dívida da Amazonas distribuidora com a Amazonas GT tem aumentado especialmente em relação aos CCVEs com os PIS que respondem por 74% algo em torno de 915 milhões de reais de todo o débito da Amazonas D com a Amazonas GT a ausência de uma solução que permita a adimplência com os pagamentos alerta a Amazonas GT pode colocar em risco a operação destas usinas item 2 do voto da proposta feita pela Amazonas GT de alteração dos contratos de compra e venda de energia com os PIS de Manaus a Amazonas GT propôs a alteração dos CCVEs da modalidade quantidade 100% inflexível com CVU igual a zero para contratos por disponibilidade 100% flexível com CVU definido mantida a receita fixa total além disso considera a redução da quantidade contratada por meio da redução temporária das garantias físicas a Amazonas GT pontua que com a alteração contratual das cláusulas de inflexibilidade e com a declaração de CVU as usinas basicamente só operariam por restrição elétrica em função do elevado valor de CVU o que resultaria em redução do custo total do atendimento ao sistema Manaus item 3 do voto quanto a simulação da operação dos PIS de Manaus realizada pelo ONS atualmente as usinas de Manaus UTS Cristiano Rocha Tambaqui Manauara Jaraqui e Ponta Negra tem sido operadas de forma flat em vista da inflexibilidade destas plantas além disto estas UTS possuem relevância no atendimento a região de Manaus visto que o requisito de geração térmica é elevado devido a restrições elétricas internas e na conexão do intercâmbio com o SIM ao ser consultado a respeito da alteração proposta pela Amazonas GT o ONS concluiu que abre aspas com base nos resultados das avaliações sobre os rebatimentos da flexibilidade das usinas PIS de Manaus desenvolvidos pelo ONS no planejamento e na programação da operação ressalvadas as simplificações e limitações que se fizeram necessários nestes estudos observa-se como benéfica a alteração da modalidade de operação destas usinas de 100% inflexíveis para 100% flexíveis fecha aspas em breve síntese mesmo atendendo todas as restrições elétricas e os critérios de segurança previstos para a operação do sistema Manaus seria possível reduzir o custo de operação do sistema não porque a necessidade térmica fosse diferente mas pela possibilidade de se usar os recursos térmicos de forma mais eficiente passaria-se a gerar na base as usinas térmicas com CVUR menor UTEs aparecidas e MAUA enquanto os PIS no mínimo 2 e no máximo 4 estariam atendendo restrições elétricas e fechando a curva de carga conforme pode ser visualizado na figura a seguir aqui na figura nós basicamente temos dois gráficos onde nós mostramos os PIS inflexíveis onde há uma geração na base e a complementação pela interligação do sistema Manaus com o SIM e também com a geração hidrelétrica local quando passamos para a geração flexível a totalidade da carga ela passa a ser atendida pela geração hidrelétrica local e a interligação sendo despachado os PIS para o atendimento das pontas de carga considerando a necessidade elétrica definida pelo operador nacional do sistema elétrico neste ponto importante reforçar que o ONS foi consultado e por meio da carta 216 apontou todos os rebatimentos sobre a operação do sistema Manaus decorrente da alteração do CCVE alteração dos contratos portanto não retira qualquer recurso elétrico ou energético do sistema Manaus mas simplesmente possibilita sua utilização de forma mais eficiente a operação do sistema continuará segura cabendo ao ONS dentro de suas atribuições e competências legais operar o sistema respeitando todas as restrições elétricas energéticas e de segurança do sistema aqui conforme exerto no rodapé do voto do artigo 13 da lei 9.648 de 98 das competências e obrigações legais do operador nacional do sistema elétrico item 4 do voto da simulação da proposta nas contabilizações da CCE os custos da operação das usinas dos PIS de Manaus são suportados pelos consumidores da Amazonas distribuidora até o custo do ACR médio e competindo cabendo aos demais consumidores do país por meio da conta de combustíveis só fósseis a diferença entre o custo total de geração e o ACR médio conforme cálculo da CCE em 2019 considerando uma entrega média de 288 megawatts médios o custo de geração total das usinas dos PIS de Manaus foi de aproximadamente 1.9 bilhões de reais é de fato um valor expressivo senhores diretores conforme detalhado aqui na tabela 1 com base na proposta da Amazonas GT a CCE realizou simulação do impacto na CCC e no mercado de curto prazo como o despacho das usinas dos PIS teria sido em 2019 fora da ordem de mérito para atender restrições elétricas a parcela fixa permaneceria sendo reembolsada pela CCC e os custos da parcela variável declarariam você vê o declarado seriam alocados no contrato até o limite do PLD e no ESS acima do PLD conforme estimativa realizada pela CCE e constante na tabela 2 com relação aos resultados vale destacar o seguinte primeiro não houve redução do custo global no entanto senhores diretores cabe aqui frisar que a simulação da CCE parte do pressuposto de que a geração dos PIS seria rigorosamente a mesma conforme demonstrado pelo ONS a grande vantagem da proposta aqui trazida residiria exatamente no fato em se exigir menor geração dos PIS cenário em que conforme se verá adiante poderia haver redução do custo total para os consumidores segundo ponto alocação entre ESS e CCC a lei 12.111 de 2009 estabeleceu que o direito ao reembolso da CCC permanece durante toda a vigência dos contratos oriundos dois sistemas isolados inclusive após a data prevista de interligação ao SIM assim caso seja necessário um tratamento nas regras de comercialização para o ano de 2021 faz-se também necessário considerar os contratos dos PIS no âmbito de contratos legados da CCC assim se evitaria transferência para o ESS de custos historicamente cobertos por meio da CCC com base nas simulações feitas pela CCE as superintendências da ANEL simularam a alocação de custos anuais caso todos os despachos das usinas ocorressem por ordem de mérito considerando uma produção energética dos PIS em montantes inferiores ao realizado em 2019 conforme preceituou a ANS em sua análise nesse caso conforme apresentado na figura a seguir obtém-se a redução do custo global dado que a elevação dos custos como a UA3 e a parecida é menor do que a redução dos custos com geração menor dos PIS esse cenário levaria a uma expressiva e importante redução da CCC com benefícios não apenas para os consumidores de Manaus mas também para todos os consumidores do país quinta parte do voto quanto a avaliação prévia da ANEL com base nas simulações da CCE e ONS o principal benefício vislumbrado com a alteração contratual proposta pela Amazona GT seria a possibilidade de redução do custo total de geração na medida em que permitiria a ONS reduzir o despacho das usinas dos produtores independentes as quais possuem CVU elevado para atendimento à região de Manaus a depender do CVU a ser declarado ainda que se mantenha o nível de geração verificado em 2019 é possível atingir redução do custo global de geração dos PIS como o grande objetivo da proposta é proteger os consumidores quanto qualquer tipo de elevação de custos vale a pena definir condições de contorno para a proposição dos aditivos aos CCVEs relativos à energia proveniente dos PIS tais condições foram elencadas pela superintendência da ANEL e são o ponto central a serem discutidos no âmbito da consulta pública Amazonas Distribuidora e Amazonas GT e os produtores independentes de Manaus Cristiano Rocha Tambaqui Manauara Jaraqui e Ponta Negra deverão encaminhar os termos aditivos aos CCVEs assinados conforme disciplinado na resolução normativa 783 de 2018 os aditivos de que trata o item A deverão ser formatados a partir dos modelos de CCEAR por disponibilidades vigentes contando nessa atividade com o apoio da CCEE os custos de geração totais atinentes aos CCVEs ora em análise não podem superar aqueles custos resultantes da operação vigente inclusive o eventual aumento de custo do que pode ocorrer com geração a maior das UTEs aparecida e mal a 3 para fins de atendimento ao item C a CCEE deverá fazer a apuração dos custos totais de geração do novo contrato mantendo as mesmas condições preços e atualizações da versão atual e compará-los com os custos atuais de geração da nova versão como contrato por disponibilidade ficando a diferença por conta da Amazonas GT os CVUs a serem utilizados na operacionalização da alteração da forma de despacho atrelado aos CCVEs dos PIS devem estar condizentes com a condição C F alteração da forma de despacho atrelada aos CCVEs deve resultar em redução da sobrecontratação da Amazonas distribuidora a partir da redução dos montantes de energia contratado dos PIS ficando a mudança contratual condicionada a redução das garantias físicas das usinas pelo MME e por fim qualquer infração das condições do contrato de gás celebrado pela Amazonas GT decorrentes da alteração da forma de despacho atrelado aos CCVEs dos PIS não deve ser atribuído a estes contratos das considerações finais sexta e última parte do voto sexta e penúltima parte do voto ainda existe o item 7 considero a proposta bem fundamentada para ser submetida ao processo de consulta pública como há questões jurídicas importantes a serem enfrentadas e certamente outras tantas decorrentes das contribuições à presente consulta para a deliberação final solicitarei aparecer a Procuradoria Federal junto a ANEL para que tenhamos todas as questões jurídicas devidamente enfrentadas e esclarecidas dando maior robustez à decisão ademais trata-se de uma solução de uma proposta que ultrapassa a competência somente desta agência uma questão relevante que não depende da atuação direta da ANEL se refere à redução temporária da garantia física das usinas dos PIS cuja competência é do Ministério de Minas e Energia é necessário portanto que o MME após a aprovação da proposta de alteração dos CCVS conduza o processo de revisão da garantia física das usinas dos PIS somente após essa etapa os agentes poderão promover o aditivo aos contratos que incluirão os novos valores de garantia física outro ponto a ser enfrentado pelo MME se refere à necessidade apontada pela Amazonas GT de retirar o resultado financeiro da Amazonas GT relativo aos PIS do processo de rateio de inadimplência da CCE caso contrário segundo a Amazonas GT o objetivo de mitigar a inadimplência pode não ser alcançado no âmbito da ANEL alguns outros processos foram instruídos considerando as condições vigentes dos CCVS referente às usinas dos PIS como por exemplo o enquadramento do empreendimento na subrogação dos benefícios do rateio da CCC deste modo a eventual adequação dos CCVS na forma proposta pela Amazonas GT ensejará na revisão dos recortes regulatórios anteriormente definidos de modo que a solução final alteração dos CCVS mais processos específicos proporcione a maior redução dos custos de operação por fim deve restar claro que as alterações propostas nos CCVS não alteram as obrigações assumidas pela Amazonas GT quanto a aquisição de gás natural essa é uma preocupação que o doutor Elvio trouxe diretamente para nós e nós colocamos aqui um parágrafo para contemplar a vossa preocupação conforme disposto no contrato a obrigação de adquirir no mínimo 80% da quantidade contratada em termos de molécula de gás natural o take of pay a obrigação de remunerar integralmente a capacidade de transporte de gás natural no gasoduto ship or pay e a obrigação de remunerar integralmente a capacidade de distribuição da cigais próximos passos e agora a última parte do voto para que a proposta possa finalmente ter efetividade os próximos passos seriam consulta pública análise das contribuições técnicas e jurídicas para a formulação da proposta final pela superintendência aprovação das condições de contorno para os aditivos contratuais pela diretoria da ANEL revisão das garantias físicas pelo MME submissão dos aditivos contratuais ICVUs ANEL homologação dos contratos ICVUs pela ANEL diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005142 de 2020 voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental com período de contribuições entre 16 de janeiro de 20 e 15 de janeiro de 21 com vistas a colher subsídios e informações adicionais relativas a alteração dos contratos de compra e venda de energia das usinas dos produtores independentes de energias PIS de Manaus este é o voto em discussão a matéria eu queria fazer uma observação aqui diretor André diretor Sandoval como que a criatividade do setor elétrico ela funciona porque realmente estamos diante aqui de uma solução bastante aparentemente muito interessante que reduz sobrecontratação reduz despende da CCC é claro que traz outros custos mas que vão ser avaliados ao longo da consulta pública mas realmente muito criativo e parece uma solução bastante interessante e agradeço essa observação que foi feita em relação ao Take Your Pay dos produtores independentes porque realmente é uma questão importante a ser avaliada durante a consulta bom também gostaria de fazer aqui algumas considerações eu acho que esse processo ele é de extrema relevância para o ordenamento do sistema de Manaus acho que as duas empresas que atuam em Manaus são oriundas da desverticalização da Amazonas Energia que é a distribuidora Amazonas vencedora do processo de alienação de capital da distribuidora e a Amazonas GT que é subsidiária da Eletrobras elas herdaram uma situação contratual dos sistemas isolados que não se adequa ao modelo do SIM e com a interligação de Manaus ao SIM os contratos que a gente está falando aqui representam uma parcela de energia onerosa para o consumidor local e também para a CCC por outro lado também o montante contratado ele não reflete o CVU da terma de termoelétrica mas um despacho totalmente inflexível de usinas com CVU da ordem de 500 reais por megawatt e horas e além disso a Amazonas GT ela é responsável pela aquisição do gás natural e a sua entrega ao PI isso tudo incomodado para a produção de energia elétrica então aqui trata-se de um arranjo peculiar onde o PI não é responsável pela aquisição do combustível que utiliza acho que essa proposta aqui de alteração tem um condão de pelo menos aproximar esse arranjo que é sui generis de um arranjo que é mais adequado para o sistema interligado nacional e com contratação dessas UTEs na modalidade por disponibilidade então acho que dessa forma esses PIS recebem a mesma receita fixa que recebem hoje acho que porém acho que seriam despachados por mérito ou por restrição elétrica e aí ainda também não resta claro muito nesse arranjo como que vai ser esse rebatimento comercial do ship or pay ou do take or pay do contrato de gás natural mas acho que a gente tem espaço para avançar nisso no âmbito da consulta pública então ainda assim eu acho que é importante a submissão de consulta pública para poder tratar essas questões para ir para escrutínio e debate com a sociedade esse tema e eu acho que assim e considerando ainda que após a conclusão da consulta pública ainda tem que ter um processo precisa de um prazo para que aconteça a assinatura dos termos aditivos esses contratos para ter uma efetividade na transação e desse novo arranjo que a gente pretende alcançar aqui e para que essa proposta comece a fazer esses efeitos para trazer esses benefícios esperados então a gente ainda tem um tempinho para isso e por causa disso eu trago aqui uma reflexão que talvez seria interessante avaliar se esse prazo de consulta pública que está sendo submetido aqui se ele é suficiente para que esse processo passe pela consulta pública seja avaliado pelas áreas técnicas e que eventualmente claro com a anuência do relator e se assim o relator entender para que seja deliberado já na primeira RPO de janeiro acho que são essas as minhas considerações quero parabenizar aqui o diretor Sandoval é um arranjo muito interessante acho que vem em benefício aí de todos do sistema também doutora Elisa quero parabenizar o diretor Sandoval pela dedicação que teve ao tema o processo foi formalizado na ANEL em 13 de julho de 2020 e como disse o doutor Elvio o setor elétrico é muito criativo e encontrou-se uma modelagem muito benéfica pois reduz dispende da CCC reduz sobrecontratação e os PIS recebem a mesma receita então é um processo que a gente pode classificá-lo de ganha-ganha ou seja ele traz benefícios para todos os atores envolvidos traz um benefício importante para o consumidor nessa luta que seguimos de reduzir tarifa de desoneração tarifária uma pauta importante ao reduzir CCC a gente está reduzindo o pagamento da CDE pelos consumidores e esse processo também ele tem o condão de resolver um problema de grande magnitude que hoje se encontra um grande desafio na distribuidora que não foi ocasionado pelos gestores dessas distribuidoras e o que me preocupa é que os gestores também dessa distribuidora não têm condições de solucionar esse problema e essa proposição que o diretor Sandoval traz diria não resolve mas atenua bastante então mais um fator para a gente potencializar a nossa solução ganha-ganha no seguinte sentido o governo ao lançar MP855 e concatenar os contratos da usina de Aparecida Manauara Jaraqui Tambaqui Ponta Negra e Cristiano Rocha com os contratos da necessidade do gás então antecipando o término desses contratos de 2030 para 2025 mas mantendo o volume de megawatts e a receita desses geradores criou uma distorção imensa que a distribuidora não tem condições de administrar e que se agravará bastante agora no ano de 2021 que é a sobrecontratação então a MP855 editada pelo poder concedente então ele traz um volume de energia para a distribuidora que o mercado não consegue absorver que a distribuidora tem que pagar e que não foi ela que deu causa e ela com sua gestão também não consegue resolver essa questão então daí é importante que se atue para solucionar essa questão afinal de contas temos uma concessionária de serviço público que foi recentemente licitada que tem um desafio enorme que é a área de concessão do estado do Amazonas então esse encaminhamento é proposto a gente altera muda o contrato de compra e venda de energia dessas térmicas que citei para a quantidade para a modalidade de disponibilidade e isso permite assim um despacho das usinas por restrição com CVU definido eu acho que isso amolda melhor também esses contratos para uns contratos firmados num ambiente de contratação interligada ou seja essa mudança contratual que o diretor Sandoval propõe ela permite compatibilizar os contratos dessas térmicas com a distribuidora com as regras do SIM é um desafio que temos tivemos desafio grande no sistema de Rondônia também quando deixou de ser isolado e passou para o interligado e esse desafio se repete aqui no estado do Amazonas mas esse é um avanço a gente compatibiliza esses contratos com as regras do sistema interligado nacional e assim a gente possibilita o despacho dessas usinas por restrição que será pago pelo sistema e não pela distribuidora como funciona em qualquer outra área do sistema interligado nacional e de acordo com o que foi apresentado então pela Amazonas GT e também de acordo com o que foi apreciado pela nota técnica 117 da SRG e da SEM e também com o relato do diretor Sandoval nós estamos adequando o despacho dessas usinas as necessidades do sistema Manaus um ponto importante e aqui eu me associo a preocupação da diretora Elisa é reduzir a sobrecontratação no ano de 2020 ela já existiu num montante desafiador mas em 21 esse montante cresce substancialmente e passa a trazer um desequilíbrio grande para a área da concessão e já operando em janeiro então a gente tem essa preocupação também se o relator tiver essa sensibilidade que a primeira reunião de diretoria de janeiro ela será realizada no dia 19 de janeiro com a pauta sendo publicada na quinta-feira anterior portanto a pauta sendo publicada no dia 14 de janeiro então talvez da forma como esteja encaminhado a gente não consiga atender o mês de janeiro na solução do problema e aqui tivemos a sustentação oral da Amazonas distribuidora e também da Amazonas GT onde a Amazonas GT demonstra que esse foi um trabalho feito até pela liderança do diretor Sandoval e conversado com todos os geradores com todos os geradores térmicos que também tem a expectativa e para eles é benéfico a essa alteração que está sendo promovida pois eles vão passar a ser despachados e vão ter sua receita fixa garantida pelo sistema então como disse é uma solução ganha-ganha ganha os geradores térmicos que lá estão com essa mudança de inflexibilidade que hoje é de 100% passa para zero mas a gente estabelece uma CVU que era zero passa para 456 e assim essas usinas vão ser despachadas que antes era na base agora vai ser por uma operação por ordem de méritos e somente só vai ser despachada se a CVU for menor que o PLD mas terão suas receitas garantidas isso traz ganho para o consumidor pois reduz o despende da CCC traz ganho para os geradores pois garante o recebimento da receita e traz um ganho importante estrutural para o setor que é equilibrar a sobrecontratação dessa distribuidora e considerando que esse material já foi feito digamos assim com a anuência dos envolvidos não é um instrumento novo que vão tomar conhecimento agora pelo contrário foi construído já com a participação deles então também me associo a preocupação da diretora Elisa nessa questão do prazo da audiência pública para ver que se essa solução ganha ganha que ganha a distribuidora ganha o gerador e ganha o consumidor e olha que é difícil viu regulatoriamente a gente avançar numa proposição em que traz benefício aqui para os três atores consumidor gerador e distribuidor como é o caso dessa instrução em particular mas seria importante esses efeitos se operarem ainda em janeiro doutor Sandoval você gostaria de manifestar sobre a questão da audiência pública bem doutor André assim nós esse prazo de 15 dias de 30 dias que foi proposto ele foi ele foi proposto dentro de um ambiente que nós conversamos com relação ao prazo e chegamos numa reunião prévia com a diretoria que o prazo seria de 30 dias então eu respeito as opiniões de todos mas tem um ditado que eu aprendi que é o combinado não é caro então o combinado foi 30 dias está mantido os 30 dias e o combinado também que eu faço aqui é de pautar o processo na maior brevidade possível na primeira reunião de janeiro conforme já apregoado também em reunião prévia que fizemos mas a dinâmica aqui posta não permite isso considerando que a audiência pública encerra dia 15 e a pauta sai dia 14 temos uma dificuldade que fática a pauta sai dia 14 deixa eu ver aqui talvez se essa audiência pública encerrasse no dia 8 na sexta-feira ou até mesmo na segunda-feira para ganhar o final de semana dia 11 talvez poderia facilitar esse encaminhamento mas veja a pauta a reunião veja o período de contribuições se encerra dia 14 desculpa desculpe dia 15 dia 15 mas o processo ele pode estar inscrito na pauta dia 14 eu posso escrever o processo não tem nenhum problema do processo estar inscrito teria que ter uma análise das contribuições tem que ter uma análise técnica assim teria digamos assim não é comum a gente fazer isso com a audiência pública em aberto será que você tem alguma restrição de se a gente fazer aqui para o início da semana segunda-feira dia seria dia 12 que aí daria perdão dia 11 de janeiro na segunda-feira aí teria-se a semana para instruir o processo podendo o relator avaliar a deliberação dele no dia 19 eu poderia fazer uma sugestão diretor André desculpe pois não doutor é pelas minhas contas aqui o dia 9 é um dia 8 é uma sexta-feira dia 8 de janeiro se a gente tivesse a finalização no dia 8 de janeiro eu acho que daria 25 dias se eu não estiver enganado poderíamos refazer aqui a conta e aí teria o final de semana e o começo da semana para instruir o processo pelas áreas técnicas e poderia ser pautado no dia 14 não então pelo que eu entendo aqui dia 8 bem a questão aqui de 3, 4 dias não vejo problema então eu acato a sugestão do dia 8 então perfeito o diretor acata a sugestão do doutor Elvio então se me tem a matéria a votação eu acompanho o voto do relator também voto também voto com o relator senhores diretores eu também voto com o relator desculpe diretor Efraínos não tinha percebido sua presença na sala também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública por intercâmbio documental com período de contribuições entre 16 de dezembro de 2020 e 8 de janeiro de 2021 uma sexta-feira com vistas a colher subsídios e informações adicionais relativas a alteração dos contratos de compra e venda de energia das usinas dos produtores independentes de energia de Manaus e parabenizá-lo por encontrar uma solução ganha-ganha para todos os atores consumidor geradores e distribuidor próximo processo o item 13 será deliberado ao final da reunião de forma que o próximo item é o 14 processo 48.500.00.61.19.2020.33 pedido de medida cautelar interposto pela Light Serviços de Eletricidade SA com vistas a afastar a consequência definida no quinto termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de 1996 diretora e relatora Elisa Bastosilva a Light Serviços de Eletricidade SA é concessionária do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica por intermédio do contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição número 1 em seu quinto termo aditivo nesse sentido em 2 de dezembro de 2020 a distribuidora por meio da correspondência F13-20 encaminhou o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar para suspender as condições dispostas na subcláusula 1 da cláusula 18 e do anexo 3 do quinto termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de modo a afastar sua aplicabilidade e exigibilidade ao ano de 2020 relativamente ao período afetado pelos efeitos e impactos gravosos da pandemia do Covid-19 e dos atos estatais a ela por exemplo O pedido é justificado pela empresa a partir de Arrazoado que destaca impactos da pandemia de Covid-19 ao equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora correto de descumprimento de indicadores dessa natureza atuados no contrato de concessão para o ano de 2020 Nesse sentido a requerente alega a necessidade de suspensão cautelar das condições dispostas na referida cláusula contratual considerada a tese de efeitos onerosos e inevitáveis de eventos alheios à gestão da concessionária bem como a ausência de deliberação da ANEL referente à metodologia da revisão tarifária extraordinária debatida no âmbito da consulta pública 35 Em 7 de dezembro de 2020 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria é o relatório Procuradoria Procuradoria Senhora diretora geral substituta e relatora ao mesmo tempo Bem, esse caso a Procuradoria não foi consultada nem seria conveniente que o fosse em razão do alegado perigo na demora conforme interlocuções anteriores a cautelar caso a diretoria que é soberana nesse aspecto decida no sentido de sua concessão é muito importante que não se antecipe a esse momento nem a diretoria poderia fazê-lo por falta de elementos a discussão relativa ao reequilíbrio econômico-financeiro que sequer foi pedido por falta da norma que ainda será editada então a Procuradoria após discussões e reunião com a própria Light entende que assim seria uma medida de cautela extremamente importante para se postergar essa discussão para um momento posterior após o pedido de reequilíbrio que será apresentado e analisado pela ANEL então de forma a se evitar a instauração de um processo de caducidade que pode se revelar absolutamente subsistente então a Procuradoria opina favoravelmente a concessão da medida cautelar obrigada pelas considerações trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar apresentado pela Light SA com vistas a afastar a consequência definida no quinto termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de 1996 pelas razões expostas a seguir voto por conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de medida cautelar apresentado pela Light haja vista a comprovação da fumaça do bom direito e do perigo da demora conforme apresentado a seguir em um primeiro momento destaco que a concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública resta prescrita pelo artigo 45 da lei 9.784 de janeiro de 2000 de janeiro de 1999 podendo ser concedida até mesmo de ofício e sem prévia manifestação do interessado ademais vale frisar que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos nesse contexto o código de processo civil vigente lei 13.105 de 16 de março de 2015 em seu artigo 300 prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sob forma de tutela de urgência desde que presentes a fumaça do bom direito isto é a plausibilidade do bom direito na tese alegada e o perigo da demora caracterizado pela existência de um dano iminente e irreparável ao interposto pedido de medida cautelar a light alega que a pandemia de covid-19 acumulada com as medidas estatais impetradas para o controle da própria pandemia trouxe significativos impactos a sua atividade de distribuição de energia elétrica com notáveis impactos referentes à inadimplência e redução de mercado ocorre que por força das condições dispostas na subcláusula primeira da cláusula décima oitava e do anexo terceiro do quinto termo aditivo ao contrato de concessão de serviço público de distribuição número 1 a distribuidora especificamente no ano de 2020 não poderia descumprir os indicadores referentes ao equilíbrio econômico financeiro da concessão sob pena de extinção da concessão nesse sentido a light argumenta como os mecanismos referentes à RTE decorrente dos efeitos da pandemia no serviço de distribuição ainda não foram deliberados pela agência cabe lembrar que há pouco mais de uma hora deliberamos pela reabertura de avaliação dessa regra há indefinições metodológicas importantes a serem consideradas pela concessionária antes da solicitação da RTE deste modo a distribuidora solicita de forma cautelar suspender de imediato até o exaurimento final no processo desse feito na via administrativa qualquer determinado determinação ou ato de natureza preparatória declaratória mandamental fiscalizatória punitiva ou executória de quaisquer dispositivos associados à imposição das condições dispostas na subcláusula primeira da cláusula 18 e anexo 3 do quinto termo aditivo do contrato de concessão de modo a afastar sua aplicabilidade e exigibilidade ao ano de 2020 referente ao período afetado pelos efeitos e impactos gravosos da pandemia de covid em sua justificativa a light destaca ainda que caso não houvesse os efeitos da pandemia de covid de 19 a distribuidora estaria apta a satisfazer em 2020 os requisitos de sustentabilidade econômico-financeira contratualmente impostos para avaliar o pedido de medida cautelar interposto pela requerente passo a análise da fumaça do bom direito e do perigo da demora especificamente quanto a probabilidade do direito a tese da requerente se estrutura a partir da teoria jurídica que recai sobre os efeitos onerosos inevitáveis de eventos iniputáveis a requerente e não suscetíveis à gestão da concessionária assim de forma resumida a concessionária destaca a possibilidade de inexecução contratual em razão a fatos alheios à gestão da distribuidora e assim qualifica para o caso em tela a pandemia de covid-19 como fato imprevisível que gerou atos de terceiros como intervenções estatais e regulatórias que comprometeram a condição de cumprimento parcial do contrato pela concessionária sobre o perigo da demora requerente observa que essa condição resta comprovada observados os efeitos gravosos provocados pelo eventual descumprimento da subcláusula primeira da cláusula décima oitava e do anexo terceiro do quinto termo aditivo ao contrato de concessão número 1 do ano de 2020 em que é obrigatório o cumprimento dos indicadores econômicos financeiros ao avaliar a complexidade e especificidade do caso em tela observa a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora uma vez que as definições sobre a recomposição do equilíbrio econômico financeiro das concessões de distribuição ainda estão em fase de consulta pública bem como é possível identificar a correlação entre os resultados da consulta e o cumprimento das cláusulas econômico financeiras do contrato de concessão de distribuição na parcela relacionada aos efeitos da pandemia de covid-19 desse modo entendo que cabe prevenir a ocorrência de situação gravosa que gera instabilidade de prestação de serviço em segurança à concessão antes de uma avaliação criteriosa dos elementos de desequilíbrio econômico da distribuidora e sua correlação com os efeitos da pandemia nesse sentido encaminho a decisão para dar provimento ao pedido de medida cautelar e afastar a consequência definida no quinto termo aditivo ao contrato de concessão até o fechamento da consulta pública número 35 de 2020 diante do exposto considerando que consta do processo 48.500.0061.19 de 2020 voto por conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Light com vistas a afastar a consequência definida no quinto termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de 1996 até o fechamento da consulta pública número 35 de 2020 é o voto em discussão eu acho que diretor André diretor Elisa que é aqui de novo da mesma forma que eu comentei antes sobre a criatividade aqui é a demonstração da sensibilidade porque temos que ter sensibilidade para casos como esse uma empresa do porte da Light que eu acho que não parece não ter nenhum sentido a gente iniciar um processo de caducidade eventualmente diante de uma consulta pública que está aberta então parabéns pela proposta da diretora relatora doutora Elisa a dúvida é mais no tocante o embasamento da fumaça do bom direito e a questão relacionada ao perigo da demora haja vista que a gente sempre soube do ambiente decisório do ambiente que a própria Light já vinha permeando antes mesmo do movimento que nós tivemos com relação a pandemia foi feita alguma análise sobre o ponto de expurgar isso e verificar se os indicadores eram fatais no tocante abertura do processo porque eu falo isso porque eu fui o relator o diretor responsável pelo plano de resultado eu entendo da sensibilidade mas eu fiquei com dúvida com relação a questão da fumaça do bom direito e também com relação vamos supor a gente decide vamos supor que nós decidimos a IACP no prazo de 60 dias aí essa cautelar ela vigeria até lá sim e aí depois não mais depois não mais aí a gente teria a condição de avaliar se ela faz uso mesmo ao reequilíbrio econômico financeiro a partir dos critérios que ainda vão ser avaliados pelo próprio regulamento a questão a questão aqui é ela não para que ela não seja penalizada por algo que eventualmente ela nem sofra porque se ela de fato ensejar o reequilíbrio econômico financeiro por causa da covid-19 ela pode ser que os efeitos de econômicos financeiros esses indicadores sejam melhorados com esse com essa regulamentação que está e aí se a gente esteja um processo antes mesmo de saber se ela de fato descumpriu sem expurgar esses aspectos da pandemia se ela fizer jus mais uma vez por isso que coloquei até a consulta porque até lá a gente tem critério para avaliar se ela fará jus ou não mas eu vou eu vou mais para a questão da forma que a gente hoje até discutiu alguma coisa de forma vamos pensar o seguinte a gente vai fechar a CP daqui um dia correto aí quando a gente fechar a CP a gente vai criar as condições ensejadoras de um pedido ou não de reequilíbrio ainda quando a gente fechar a CP nós ainda não vamos ter a certeza se o reequilíbrio é concedido ou não apenas vai ter pré-condição de pedir o reequilíbrio vai vir um processo vai ser sorteado um relator e esse relator vai julgar se tem vai levar para o colegiado um julgamento se tem ou não se não tem o afastamento dessas condicionantes porventura ocasionados pela pandemia aí que nós teríamos as condições elementares para dizer que dizer assim não a pandemia não afetou portanto entendeu que aí quando chegar a CP vai cair vai cair a cautelatória aí caiu a cautelatória eu ainda não tenho certeza de nada eu só tenho gatilhos sim eu não tenho certeza mas eu tenho os critérios que fazem com que eu tenha possibilidade de fazer o cálculo e identificar se ela descumpriu ou não acho que doutor Elvio eu também me associo às suas palavras acho que aqui é a questão do equilíbrio que nós tanto pautamos é sim se o resultado aqui até atrelando a preocupação do diretor Efraim ele está atrelado à decisão do reequilíbrio então é importante que se aguarde até que se tenha a metodologia definida pelo reequilíbrio como disse a relatora diretor Elisa aí então a gente tem condições de julgar acho que também não faria sentido julgar agora sem ter a metodologia definida considerando que a metodologia vai ser decisiva nesse julgamento então é a questão que você bem pondera da cautela do equilíbrio para que a gente encaminhe a solução não há nada mais então subito a matéria em votação eu acompanho o voto da relatora senhores diretores eu vou pedir vista do processo então vista para o diretor Efraim próximo item item 15 processos 48500004773 200557 e 48500004835 1999 92 retomada das condições operativas da usina hidrelétrica UHR Isoleta Neves otorgada a Vale SA e a aliança geração de energia SA localizado nos municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce estado de Minas Gerais diretora relatora Elisa Bastos Silva e a pedir sustentação oral por intermédio do ofício 602 de 9 de novembro de 2015 a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico ANA hoje a Agência Nacional das Águas informou sobre a ocorrência do acidente na barragem de Fundão em 5 de novembro de 2015 por meio da nota técnica número 222 de 29 de outubro de 2020 complementada por meio do memório 336 de 2020 a SCG e a SFG firmaram entendimento acerca da retomada das condições operativas da UHR Isoleta Neves após o acidente ocorrido na barragem do Fundão em novembro de 2015 a Procuradoria Federal exarou manifestação por meio do parecer 374 de 2020 de 10 de dezembro de 2020 aprovado por meio do despacho 754 de 14 de dezembro de 2020 por intermédio do expediente 14 de dezembro de 2020 o consórcio Isoleta Neves apresentou o memorial com considerações em relação ao memorando 337 de 7 de dezembro de 2020 por meio do memorando 262 267 de 15 de dezembro de 2020 a SFG e a SCG se manifestaram quanto ao memorial supracitado é o relatório desculpa diretora a sustentação oral será só um minutinho que meu sistema aqui está a sustentação oral será feito pelo senhor Gustavo Magalhães representante do consórcio Candonga ilustríssima senhora diretora relatora Elisa Bastos demais membros da diretoria colegiada Daniel meu nome é Gustavo Magalhães sou advogado e falo em nome do consórcio Candonga esse julgamento de hoje tem como objeto apreciação da nota técnica número 222 de 2020 emitida pela SCG e pela SFG referente ao contrato de concessão da UHR Isoleta Neves sob responsabilidade do consórcio Candonga inicialmente eu gostaria de registrar o agradecimento a disponibilidade da senhora diretora reladora Elisa Bastos da sua assessoria e também das demais autoridades da ANEEL que participaram da reunião realizada na segunda-feira 7 de dezembro de 2020 nessa reunião o consórcio Candonga teve oportunidade de demonstrar que vem dando integral cumprimento ao contrato de concessão e que vem tomando todas as medidas possíveis para contribuir com a restauração da UHR Isoleta Neves a sua condição operativa como é do conhecimento de todos nós em 2015 o reservatório da UHR Isoleta Neves foi severamente atingido pelos rejeitos de minério provenientes da barragem de fundão da Samarco o que tornou enviável a operação da usina desde então em síntese a nota técnica da SCG e da SFG sustenta que a concessionária estaria tentando se eximir do cumprimento de suas obrigações contratuais e recomendou que fosse determinado ao consórcio Candonga que consiga retomar efetivamente as atividades da usina em 180 dias e a nota técnica foi a lei recomendou que caso a usina não volte a operar em seis meses seja instaurado o procedimento de caducidade da concessão ou seja recomendou que caso a UHR Zoleta Neves não volte a operar em 180 dias que o contrato de concessão seja extinto por culpa da concessionária como eu passo a demonstrar agora as recomendações da nota técnica devem ser rejeitadas porque são incompatíveis com a legislação e com o contrato de concessão os dois principais argumentos são um a concessionária vem cumprindo integralmente todas as suas obrigações contratuais não havendo que se falarem de implemento contratual e muito menos em preenchimento de requisitos para instauração de processo de caducidade da concessão dois as recomendações da nota técnica pretendem impor obrigações impossíveis de serem cumpridas na perspectiva fática e técnica ao contrário do que afirma a nota técnica o consórcio vem interagindo com a fundação Renova e com a NEL sobre os inúmeros aspectos técnicos da recuperação da usina o consórcio inclusive contratou empresa de engenharia para analisar o adendo ao projeto básico e apresentou objeções à fundação Renova de que o adendo não recuperaria as condições originais de operação da usina só que a concessionária não tem o poder de garantir que as suas considerações técnicas e suas considerações quanto ao cronograma sejam acatadas pela fundação Renova e pela Samarco além disso nós ingressamos com ação judicial para que a Samarco seja obrigada a reparar os danos que causou e também para adotar as medidas que seriam necessárias para a retomada da operação da usina mas a tutela antecipada que nós requeremos no nosso processo foi indeferida tanto na primeira instância quanto na segunda instância nós apresentamos recursos ao STJ superior tribunal de justiça por meio de agravo que ainda não foi julgado e é muito importante chamar atenção aqui para o fato de que a própria União Federal também ingressou com a ação civil pública na justiça federal e que tem pedidos de tutela de urgência semelhantes aos nossos de forma muito semelhante ao que aconteceu no nosso processo a União não conseguiu que o judiciário determinasse a Samarco que adotasse as providências necessárias para a retomada da operação da UHE no curso da ação foi celebrado um TETAC em termos de ajuste de conduta atribuindo à Fundação Renova a obrigação de executar as obras para a retomada da operação da usina tais obrigações ainda não foram integralmente cumpridas pela Samarco nem pela Renova e a usina continua inoperante a concessionária além disso enviou uma série de correspondências a ANEL comunicando que as medidas tomadas comunicando todas as medidas tomadas e solicitou também a ANEL que fosse agendada uma reunião para a delimitação de forma clara das responsabilidades das partes em relação aos procedimentos e obras necessárias para a retomada da operação da usina e também com relação aos efeitos de tais obras sobre as obrigações assumidas pela concessionária originalmente portanto não existe omissão da concessionária pelo contrário todas as medidas que poderiam ser adotadas foram adotadas só que o sucesso de tais medidas não depende da concessionária principalmente porque temos encontrado resistência do poder judiciário na concessão das tutelas de urgência requeridas ora se a própria União não conseguiu obrigar liminarmente a Samarco adotar as providências necessárias não há como se exigir tal resultado da concessionária é importante ressaltar que a interrupção da operação da usina e a manutenção de tal status até hoje não implica inadimplemento da concessionária que continua a cumprir todas as suas obrigações contratuais a partir da celebração do contrato de concessão a concessionária elaborou os projetos executou as obras passou a operar o HE tendo gerado energia nos prazos e parâmetros técnicos previstos no contrato até a ocorrência do acidente em fundão além disso o consórcio realiza religiosamente os pagamentos devidos à União pelo uso do bem público inclusive hoje o consórcio mantém equipe de operação e manutenção mobilizada lá dentro da usina nós estamos realizando os monitoramentos de instrumentação de acompanhamento técnico das atividades de reabilitação das unidades geradoras na verdade a interrupção da geração se deu por motivo de força maior o rompimento da barragem configura força maior uma vez que se tratou de fato imprevisível de enorme magnitude que as partes não tinham como evitar ou impedir e o contrato define expressamente que a concessionária não responde pelos efeitos de casos fortuitos ou de força maior a própria NEO reconhece a ausência de responsabilidade do consórcio sobre o evento e também a inexistência de responsabilidade do consórcio sobre os efeitos decorrentes desse evento conforme consta na nota técnica a União igualmente reconhece esse ponto tanto que ajuizou a ação civil pública contra os reais responsáveis e firmou-la com eles um termo de ajuste de conduta do qual o consórcio não é parte ou seja o consórcio não é parte nem na ação civil pública ajuizada pela União contra a Samar nem no TETAC termo de ajuste de conduta portanto não há que se falarem desse cumprimento do contrato pelo consórcio Candomba muito menos para tentar transferir obrigações que são da Samar vamos lembrar que o consórcio adotou todas as medidas ao seu alcance para tentar obrigar a Samar com a tomar as providências que levariam a retomada da operação da usina outro ponto importante os riscos e ônus decorrentes de evento de força maior e de atos de terceiros não são de responsabilidade da concessionária a concessionária não é parte no TETAC e não tem como exigir o seu cumprimento pela Samar cabe cabe a união acompanhar o objeto da ação civil pública e também o TETAC além disso a recomendação de que essa diretoria determine a concessionária que retome a operação da usina em 180 dias sob pena de cada cidade é completamente inviável do ponto de vista fático uma vez que não haveria tempo hábil para aprovação e alteração dos projetos obtenção das licenças ambientais mobilização e execução das obras de engenharia em conclusão portanto o consórcio vem hoje a presença de vossas senhorias requerer o não acolhimento das recomendações constantes da nota técnica em especial a obrigação de assegurar e garantir a efetiva retomada da condição operacional da usina no prazo de 180 dias muito obrigado obrigado agradeço a sustentação oral promovida passo a palavra à procuradoria senhor diretor geral senhora diretora relatora agradeço também o representante do consórcio candonga titular da usina risoleta neves esse caso senhores diretores senhora diretora relatora já tomou tempo demais já são cinco anos do acidente do lamentável acidente de mariana que não foi um caso fortuito foi um ato de terceiro isso a anel não nega a empresa tem razão que não foi ela quando alega que não foi ela que provocou o desastre ela tem razão mas a anel em nenhum momento fala isso o que a anel pontua as áreas técnicas pontuam e o que a procuradoria pontuou no parecer solicitado pela diretora relatora é que a titular da concessão é a responsável pela manutenção dos bens da concessão e pelo restabelecimento da operação comercial a responsabilização civil deve ser buscada pela UHR risoleta neves contra aqueles que deram causa ao acidente de mariana e aqui é importante notar que a usina risoleta neves vem recebendo receita do MRE por força de uma liminar concedida pela justiça federal a anel ainda não conseguiu revogar esse liminar mas assim que revogada a anel vai buscar a reparação de todo o centavo repassado indevidamente ao UHR risoleta neves o que se observa cinco anos depois e com base nos elementos técnicos trazidos pelas áreas principalmente pela SFG é que nada foi feito não se tem qualquer cronograma não se sabe sequer se a usina pode retornar a operação comercial então com base em todos esses elementos a procuradoria endossa o encaminhamento feito pela superintendência de fiscalização Obrigada pela manifestação da procuradoria bem como pela sustentação oral realizada trata-se de retomada das condições operativas da usina hidrelétrica risoleta neves outorgada a vale e a aliança geração de energia localizadas nos municípios de santa cruz do escalvado e rio doce estado de minas gerais meu voto é pela retomada das condições operativas da usina no prazo de seis meses ao hr risoleta neves com 140 megawatts de capacidade instalada e garantia física de 65,3 megawatts médios implantada nos municípios de rio doce e santa cruz do escalvado estado de minas gerais foi concedida para o consórcio candonga atualmente a composição do consórcio risoleta neves atual denominação do consórcio candonga titular da concessão da uhr risoleta neves é a seguinte vale sa 50% e aliança geração de energia sa 50% dessa forma direta e indiretamente a vale sa aliança geração de energia responsável perante o poder concedente e a anel pela uhr por sua vez apresenta a seguinte composição vale sa 55% semig geração e transmissão sa 45% dessa forma direta e indiretamente a vale detém 77,5% da uhr e a semig 22,5% da concessão da uhr a entrada e operação comercial da uhr risoleta neves se deu em 2004 a partir de 2000 de 15 de dezembro de 2004 a usina se encontrava integralmente em operação comercial a agência nacional de águas informou sobre a ocorrência de acidente em 5 de novembro de 2015 na barragem do fundão de propriedade da Samarco cujos acionistas são a BHP Billington Brasil Limitada e a Vale com 50% de participação acionária cada por intermédio da carta aliança 75 de 2015 as informações solicitadas pela ANEL foram encaminhadas das quais destaco a ocorrência de três ondas de dejetos no dia 6 de novembro de 2015 com ações tomadas pelas concessionárias para gestão da emergência e garantia de segurança da barragem por meio do ofício 888 de 4 de dezembro de 2015 a SFG informou ao agente nos termos da cláusula sétima subcláusula primeira do contrato de concessão e da lei 12.334 de 20 de setembro de 2010 as concessionárias são responsáveis pela integridade estrutural e operacional da UHR Isoleta Neves devendo para tanto ser resguardadas suas avaliações técnicas e condições de decisão operacionais e que tais avaliações e decisões devem atender aos critérios de segurança segundo as normas técnicas específicas destaco a responsabilidade do empreendedor pela segurança da barragem conforme consta o artigo 4º inciso 3º da lei 12.334 de 2010 no cenário do acidente em tela a barragem foi submetida aos esforços de uma massa constituída pelos rejeitos provenientes da mineradora acrescido dos materiais de origem de origens diversas como por exemplo resíduos das casas destruídas e restos de vegetais com efeito maximizado em virtude da dinâmica quando da passagem da onda finalmente a SFG afirmou ainda em 4 de dezembro de 2015 que se fazia necessário reavaliar as condições de segurança da estrutura da barragem frente às novas condições de contorno investigando a situação do coeficiente de segurança fruto do carregamento não previsto em projeto e os possíveis deslocamentos sofridos pelos distintos blocos que a compõem por meio do despacho 1144 de 6 de maio de 2016 a SFG suspendeu temporariamente a operação comercial das 3 unidades geradoras da UHR Isoleta Neves desde 9 de maio de 2016 também ficou estabelecido que o retorno da operação comercial deve ser precedido do cumprimento ao disposto no artigo 5º da resolução normativa 583 de 2013 por intermédio do despacho 437 de 14 de fevereiro de 2017 o recurso administrativo foi conhecido negado no mérito e a data de suspensão da UHR Isoleta Neves foi retificada para 5 de novembro de 2015 não obstante o julgado administrativo foi impetrado o processo no âmbito do poder judiciário e liminarmente a decisão administrativa decaiu a concessionária apresentou informações sobre a estabilidade da barragem da usina a concessionária alega que é possível concluir que o barramento se encontra estável com coeficientes de segurança dentro dos limites admissíveis informa também não haver emissão de licença ambiental para remoção dos dejetos pela mineradora e solicita anuência da ANEL para intervenções realizadas na área operativa do reservatório da usina a SFG esclareceu que a responsabilidade pela avaliação do plano executivo executivo de dragagem emergencial do reservatório da UHR Isoleta Neves cabe a aliança e a Vale como agentes outorgados para sua exploração e responsáveis legais pela segurança da barragem considerando todas as consequências advindas do rompimento da barragem do fundão foi firmado um termo de transação e de ajustamento de conduta TETAC para recuperação mitigação remediação e reparação inclusive indenização pelos impactos socioambientais e socioeconômicos quando possíveis causados pelo rompimento esse instrumento prevê a necessidade de recuperação da UHR Isoleta Neves o cumprimento dessa obrigação consta de ação judicial de execução de sentença específica para a recuperação da UHR Isoleta Neves nos termos do TETAC as ações de reparação deverão ser realizadas e concluídas pela fundação renova somente quando a ANEL veio a participar enquanto amicus curi do processo a SFG teve condições de identificar avaliações quanto ao risco do barramento diversos documentos que não eram conhecidos pela ANEL atestam que diversas estruturas já não atendem mais aos critérios de projeto a SFG relatou as ações de fiscalização realizadas na usina hidrelétrica Isoleta Neves no âmbito da campanha de fiscalização de segurança de barragem de 2019 apontando uma série de aprimoramentos necessários foi então realizada a ação de fiscalização presencial nas instalações da UHR Isoleta Neves nos dias 10 e 11 de dezembro de 2020 com o intuito de verificar as ações realizadas e programadas para o retorno da usina às condições operacionais recuperação do reservatório e das usinas geradoras condições de monitoramento e manutenção da segurança de barragem campanha de sondagens e necessidade de reforço estrutural das barragens e outras e outras não obstante desde o episódio a SFG e a SCG afirmam que pouco se observou por parte da fundação renova ou do consórcio Isoleta Neves quanto a execução das medidas efetivas e concretas que permitem o retorno da condição operativa da usina as concessionárias manifestam que a SFG e a SCG entendem denotar a pretensão do consórcio de transferir à União as suas responsabilidades factuadas por meio do contrato de concessão ao mesmo tempo que manteria os direitos decorrentes da outorga qual seja a comercialização e o uso de energia elétrica que venha a ser gerada pelo empreendimento após o eventual retorno à operação comercial a entrada da operação comercial o principal argumento das concessionárias se assenta sobre o inciso primeiro da subcláusula primeira da cláusula sétima do contrato de concessão ao invocar tal dispositivo as concessionárias pretendem estabelecer que a situação a qual foi submetida por fato do terceiro está na área extraordinária de sua relação contratual o dispositivo supracitado trata de obrigação das concessionárias qual seja cumprir as exigências do contrato e da legislação respondendo perante o poder concedente a ANEL usuários e terceiros pelas eventuais consequências danosas pela exploração do aproveitamento esse entendimento encontra amparo na manifestação da Procuradoria Federal que esclarece de forma definitiva que o inciso primeiro da subcláusula em comento claramente faz menção às consequências danosas da exploração do aproveitamento hidrelétrico ou seja danos provocados ao poder concedente ANEL usuários e terceiros pelas concessionárias da UHR Isoleta Neves em razão da exploração da UHR e não de danos sofridos pelas otorgadas ou pela usina não cabe inverter a relação contratual estabelecida entre a União e as concessionárias para eximi-las de responsabilidade para manutenção da segurança de barragem e reparação dos danos junto a quem de direito em outras palavras é obrigação das concessionárias agir de modo que seja possível o retorno às condições operativas da usina a desobrigação de responder pelas consequências danosas decorrentes do episódio em momento algum exime as concessionárias de cumprirem com os encargos decorrentes da exploração da outorga de concessão as áreas técnicas entendem que o desenrolar da situação da UHR Isoleta Neves exige o estabelecimento de obrigações e determinações às concessionárias para garantir o retorno da UHR Isoleta Neves à condição operativa com segurança ou a recuperação do barramento ou até sua desmobilização de modo a não trazer riscos de danos adicionais àqueles já imputados pelo rompimento da barragem de fundão assim é necessário estabelecer obrigação às concessionárias de adotar medidas para o efetivo retorno da condição operativa da UHR Isoleta Neves tal obrigação visa também afastar qualquer tipo de interpretação das concessionárias que as levaria a se eximir de suas obrigações estabelecidas no contrato de concessão 42 em especial aquelas de garantir a segurança da estrutura e de adotar toda e qualquer medida junto a terceiros para reparação dos ativos sob sua concessão a SCG e a SFG recomendam estabelecer inequivocamente prazo e prorrogável de 180 dias para o retorno da condição operativa do empreendimento caso a retomada da atividade de geração de energia seja impossibilitada deverá ser proposta a caducidade do contrato de concessão número 42 uma vez que a atividade objeto dessa concessão deixará de ser desempenhada a caducidade também deverá ser proposta caso as condições operativas da UHR Isoleta Neves não sejam retomadas no prazo estabelecido diante do exposto a SFG e a SCG recomendam ratificar as obrigações decorrentes do contrato de concessão especialmente sobre a necessidade de adoção de toda e qualquer medida para garantir a segurança da estrutura estabelecer o prazo de 180 dias para a retomada das condições operativas da UHR Isoleta Neves nas condições estabelecidas no contrato de concessão 42 nos termos da resolução normativa 583 de 2013 e estabelecer o prazo de 60 dias para o relatório de inspeção de segurança especial RISE conforme orientação que serão detalhadas pela SFG com o objetivo de avaliar as condições de segurança das estruturas as concessionárias apresentaram contra razões em relação a nota técnica 222 solicitando a diretoria da ANEL que não sejam aceitas as recomendações da nota técnica em tela em especial quanto a obrigação de assegurar a retomada das condições operativas da UHE Risoleta Neves no prazo de 180 dias sob pena de instauração do processo de caducidade agendamento de reunião com o objeto de buscar uma composição que viabilize a solução conjunta na busca de retomada das condições operativas da usina e discussão quanto a manutenção da UHE Risoleta Neves no MRE adestrita ao foro adequado com relação ao último pleito eu concordo com as concessionárias apesar das áreas apresentarem breve relato da situação da UHE no MRE e das consequências financeiras da decisão judicial cabe a ANEL cumpri-las e discuti-las no foro adequado em atendimento ao item 2 que foi o agendamento de reuniões foi realizada reunião com os representantes das concessionárias no meu gabinete as áreas afetas e a procuradoria federal no dia 6 de dezembro de 2020 passo então as contestações resumidas no item 1 que não sejam aceitas as recomendações da nota técnica em especial obrigação de retomar em 180 dias a discussão que diz respeito ao projeto básico data ao menos do ano de 2016 a SCG informou que toda e qualquer modificação de aproveitamento hidrelétrico que ocasione em alteração do projeto básico original deverá ser comunicada a ANEL para análise e autorização da implantação caso seja aprovada ademais em 14 de dezembro de 2020 foi realizada reunião com as áreas afetas para tratar da matéria a SFG e a SCG se manifestaram com relação ao expediente de 25 de novembro de 2020 que foi trazido pela pela empresa destaco os principais aspectos corroborados pela SFG e SCG em face dessas contra-razões a ausência de apresentação do projeto básico a ANEL que permita a análise das eventuais modificações necessárias para a operacionalidade da usina pretensão do concessionário em transferir a ANEL as responsabilidades tipicamente de um concessionário de geração com vistas a caracterizá-las como objeto adicional ao contrato de concessão e se eximir de suas responsabilidades mais como fiscalização das obras e recuperação do reservatório e adoção de ações e procedimentos quanto à segurança do barramento alegação de caso fortuito e força maior para se eximir de responsabilidade das concessionárias inviabilidade fática do prazo para retomada da condição operativa da usina sem que seja apresentado um prazo factível complexidade inerente às obras de recuperação o que não encontra amparo na realidade da engenharia e redirecionamento da determinação à fundação renova que não é agente regulado pela ANEL portanto não encontra amparo na regulação dadas as proporções do desastre ocorrido no complexo minerário não há como imputar culpa às concessionárias da UHR Isoleta Neves por esse evento ocorre que no momento não se está mais a tratar da causa da paralisação das atividades de geração da usina o que se discute agora é a retomada das suas condições operativas o que até o presente momento não se revelou inviável tecnicamente se há meios de desassorear o reservatório e recuperar as unidades geradoras da usina as ações necessárias para esse fim não só podem como devem ser tomadas ademais os efeitos discudentes de responsabilidade decorrente de caso fortuito e força maior não se operam ad eternum a procuradoria federal manifestou que a obrigação de manter a integridade em perfeitas condições de funcionamento dos equipamentos e instalações do aproveitamento hidrelétrico é assumida contratualmente pelas concessionárias da usina Risoleta Neves não sendo afetada por eventual sinistro provocado por terceiros embora a responsabilidade civil pelos danos sofridos por instalações da usina possa recair sobre terceiro a responsabilidade administrativa pela integridade e funcionamento dessas instalações é sempre das concessionárias por decorrer das obrigações assumidas perante o poder concedente no contrato de concessão de uso de bem público não há que se confundir a responsabilidade civil com as responsabilidades que decorrem da relação jurídico administrativa estabelecida com a celebração do contrato do contrato de concessão além disso a procuradoria esclareceu que eventual inadimplência do terceiro causador do dano em repará-lo ou indenizá-lo não consubstancia caso fortuito ou força maior uma vez que há mecanismos legais e contratuais para que isso não seja empecilho para a continuidade da exploração do empreendimento de geração hidrelétrica além disso o risco de inadimplência de devedores do empresário se insere na área ordinária da exploração de qualquer atividade econômica finalmente a procuradoria coaduna caso os concessionários não restabeleçam a condição operativa de Risoleta Neves após serem instadas a fazê-lo pela ANEL em prazo determinado sujeitam-se a aplicação das sanções administrativas dentre as quais se inclui a declaração de caducidade a SFG e a SCG se manifestaram quanto ao memorial protocolado por meio do expediente de 14 de dezembro de 2015 com relação a alegação de que a SCG e a SFG deveriam novamente se manifestar sobre o processo considerando a fiscalização realizada entre 10 e 11 de dezembro as áreas esclarecem que o escopo dessa fiscalização não tem relação direta com a proposta encaminhada à diretoria por meio da nota técnica 222 conforme depreende o ofício 713 de 4 de dezembro de 2020 a fiscalização teve por escopo acompanhamento das condições da segurança da barragem com início a partir do ofício 543 de 15 de setembro de 2020 sendo a ação presencial recentemente realizada parte integrante do processo fiscalizatório é fato que a questão relacionada à segurança de barragem está intrinsecamente relacionada ao retorno da condição operativa da usina dado que o diagnóstico do nível de segurança atual é de atenção em relação em razão dessa atual condição operativa contudo não se identifica qualquer relação de fiscalização presencial realizada com deliberação em tela com a deliberação em tela com relação à reunião realizada em 14 de dezembro sobre eventuais alterações nos parâmetros do projeto básico de isoleta neves foi esclarecido uma vez mais que não existe qualquer pedido de alteração protocolado o que impossibilita qualquer análise de alteração pelas áreas técnicas quanto à alegada ausência de responsabilidade do consórcio pelos danos causados à usina e na existência contratual do consórcio de fiscalizar ou promover a recuperação do reservatório inundado de rejeitos de minério concordo com a CG e SFG e reitero que a nota técnica 222 e o parecer 374 já cuidam dessa matéria não necessitando análise complementar diante do exposto e na ausência de fatos novos e diante dos argumentos já enfrentados ao longo desse voto concluo pela pertinência de determinar as concessionárias a retomada da condição operativa da UHR Isoleta Neves no prazo de seis meses conforme recomendado pela SCG e SFG com amparo e opinião exarada pela Procuradoria Federal Então diante do exposto e considerando que o consta do processo 48.500004773 e 48.500004835 voto por estabelecer o prazo de seis meses contados da publicação dessa decisão para a retomada das condições operativas da UHR Isoleta Neves nas condições estabelecidas no contrato de concessão 42 nos termos da resolução normativa 583 sob pena de abertura do processo de caducidade da concessão determinar ao consórcio Isoleta Neves o envio do relatório de inspeção de segurança especial no prazo de 60 dias conforme orientações que serão detalhadas pela SFG com o objetivo de avaliar as condições de segurança das estruturas determinar a SFG que com base nas recomendações contidas no RIS a ser emitido estabeleça prazo para que o consórcio Isoleta Neves cumpra as recomendações nos termos do artigo 9º parágrafo 4º da lei 12.334 de 2010 com base na avaliação do RIS a ser emitido e no cumprimento dos prazos estabelecidos estabeleça a necessidade de instaurar processo específico para fim de avaliar o cumprimento do disposto no artigo 18 da lei 12.334 de 2010 é o voto o diretor tem áudio agora sim é só o comentário que eu iria fazer convergente com a manifestação do procurador geral e também alinhado com o voto proferido pela diretora Elisa tivemos realmente um fato catastrófico no corrupimento da barragem de Mariana e desculpe Brumadinho não é isso? Mariana desculpe e de lá pra cá o que nós percebemos foi a inércia a inércia da empresa em tentar restabelecer o serviço ou então comprovar para a agência que não se pode mais operar aquela usina o que nós não podemos fazer é atribuir que a empresa continue recebendo a remuneração da usina por meio do MRE sem que esgotemos a avaliação da viabilidade ou não da continuidade da operação da usina e de forma que a empresa não se movimente para comprovar ao regulador e à sociedade do que vai ser feito daquela usina então eu acho que o encaminhamento trazido pela diretora é adequado eu queria também fazer diretor André e diretora Elisa fazer aqui algumas observações primeiro me alinhando ao que disse o diretor Sandoval fazer referência aqui ao que disse o procurador geral nós estamos falando de um caso que se arrasta há cinco anos então nós precisamos encontrar uma solução e nós começamos essa sessão pública da reunião da diretoria falando sobre coisas que não nos orgulham eu acho que esse é um caso típico não nos orgulha é uma situação que nós precisamos resolver e eu acho que muito menos orgulha as empresas que estão envolvidas e quando a gente escuta uma manifestação e a sustentação oral prestei muita atenção na sustentação e na defesa que fez o representante do consórcio a impressão que nós temos é que nós estamos falando de empresas diferentes mas a empresa que é a detentora da usina da barragem de rejeitos é uma das sócias é sócia também da usina hidrelétrica então parece que nós estamos falando de pessoas distintas nós estamos falando das mesmas pessoas então isso é uma coisa que chama muito a atenção e prestando atenção eu ouvi o representante da empresa dizer que o concessionário vem cumprindo todas as suas obrigações contratuais eu acho que ela não vem cumprindo uma condição básica do contrato que é a geração de energia elétrica e nós estamos numa situação em que por força de uma liminar proposta em processo em um processo obtido em um processo proposto pela própria empresa Vale ou do próprio consórcio em que a Vale é sócia o consórcio Risoleta Neves ou o consórcio Kandonga em que a própria Vale é sócia ela propõe um processo e obtém uma liminar para manter a usina no MRE e afetando a todos os consumidores do setor elétrico inclusive a própria Vale que é consumidora então é curioso isso e a outra questão é hoje e na reunião passada nós deliberamos talvez um dos processos mais importantes que também vinha se arrastando e vinha sendo discutido não se arrastando não é uma boa palavra mas vinha sendo discutido há muito tempo em relação ao GSF e o que esse consórcio o que está acontecendo com Risoleta Neves é ou com Kandonga é exatamente trazer prejuízos ao GSF que nós conseguimos resolver então me parece que estamos aí diante de uma dessas situações que não nos traz nenhuma satisfação nós temos que encontrar a solução e aí eu acompanho sem nenhuma sem nenhuma restrição aquilo que foi encaminhado que está sendo encaminhado pela diretora relatora e torcendo para que essa situação se resolva dentro desse prazo de 180 dias para que a gente possa dar uma finalizar de forma definitiva essa situação que afeta o setor elétrico mas que trouxe aí repetindo a expressão do diretor Sandoval uma tragédia que abalou o país que não só o setor elétrico mas a sociedade como um todo então eu acho que isso nós precisamos resolver me alinho completamente e sem nenhuma restrição a proposição das áreas técnicas e da diretora relatora também doutor Elvio parabenizo a diretora relatora pelo denso voto que promoveu e me associo às palavras do diretor Sandoval e às suas palavras você pontuou muito bem Elvio nós resolvemos o problema do GSF e o que que significa o que está acontecendo com essa usina de Resoleta Neves é uma usina que ela foi é diante da tragédia que aconteceu ela não existe mas para o GSF ela existe e está retirando energia de todos e alocando energia para ela criando essa discussão é algo então que a gente precisa resolver e não se orgulha nem um pouco desse episódio em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho o voto da diretora Elisa eu também acompanho o voto da diretora relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu estabelecer o prazo de seis meses contados da publicação desta decisão para retomar as condições operativas da usina de Vila Soleta Neves na condição estabelecida no contrato de concessão 42 nos termos da resolução normativa 583 de 2013 sob pena de abertura de processo de cada cidade mais itens conforme dispositivo de voto da relatora próximo processo item 16 processo 48500 0 0 57 0 3 2018 57 autorização para videolar e nova S.A. explorar por meio de uma de suas filiais a usina termoelétrica UTE CGVE e Nova localizado no município de Triunfo estado Rio Grande do Sul diretor relator Elvio Neves Guerra Diretor Elisa e demais diretores diretor André diretor Sandoval diretor Efraim depois de um dia longo uma reunião longa vamos a um caso suave simples por meio da resolução autorizativa número 8011 de 30 de julho de 2019 a videolar e nova S.A. foi autorizada a implantar a explorar a usina termoelétrica CGVE e Nova com 30 mil kW de potência instalada sob o regime de autoprodução de energia elétrica localizada no município de Triunfo estado do Rio Grande do Sul por meio de requerimentos sem número de 24 de novembro de 2020 a videolar e nova solicitou autorização para que possa operar essa usina por meio de sua filial localizada na mesma cidade no mesmo estado a superintendência de concessões e autorizações de geração apresentou nota técnica número 880 de dezembro de 2020 a análise dos documentos enviados e da situação da requerente quanto às obrigações intrasetoriais fazendo uso das informações do sistema de controle de adimplências de agentes de mercado gerido pela superintendência de administração e finanças na ocasião a SCG concluiu pela recomendação de autorização da atividade de exploração da UTS CGVE e Nova tanto por meio da sua matriz quanto por meio de sua filial localizada no município onde a usina está instalada em 7 de dezembro de 2020 o processo foi distribuído por sorteio esta relatoria ou relatório procuradoria sem manifestação jurídica senhor diretor geral seu diretor relator em razão de não haver controvérsia obrigado procurador geral a trata-se de solicitação formulada pela videolare nova para autorização da atividade de exploração da UTS CGVE e Nova tanto por meio da sua matriz quanto por meio de sua filial localizada no município onde a usina está instalada de forma a possibilitar a modelagem junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a assinatura dos contratos de uso custe e do uso do sistema de transmissão e do contrato de conexão custe e CCT em nome da filial da requerente a SCG analisou o processo em tela e por meio da nota técnica número 880 se manifestou favoravelmente ao acolhimento do pleito inclusive quanto aos dados cadastrais e o resultado da análise das regularidades jurídica e fiscal da requerente conforme exigido na resolução normativa 876 de março de 2000 tal matéria tem precedente deliberado pelo colegiado da ANEL para casos análogos a resolução autorizativa 6980 de 24 de abril de 2018 assim bem destacou no seu artigo segundo a atividade comercializadora se dará por meio de sua matriz e do seu estabelecimento filial inscrito no CNPJ aqui inscrito localizado no município de Cidade Gaúcha estado do Paraná assim a SCG atestou regularidade fiscal da empresa tanto da matriz quanto de sua filial e concluiu que se trata apenas de uma complementação da autorização visto que a matriz já detém a outorga da usina em comento de forma que não viu óbvio seu atendimento do pedido no tocante as obrigações intracetoriais não foram encontrados registros de inadimplências em nome da interessada ou dos integrantes de sua cadeia societária entretanto entendo que a autorização conferida à pessoa jurídica já permite que ela explore por intermédio dos seus estabelecimentos principal matriz e por meio de suas filiais os conceitos de matriz e filial são restritos à noção de estabelecimento e nunca de pessoas jurídicas distintas por isso cabe ao outorgado indicar na instrução do processo de outorga como deseja explorar o objeto da outorga que lhe será concedida ou outorgada se o fará por meio de sua matriz ou de sua filial ou seja o registro da autorização da atividade de exploração da UTS CGVE e Nova por meio de sua filial é uma formalização que a ANEL pode explicitar em seus atos que no caso em tela facilitará a atividade comercial da empresa junto à CCE ressalto que esse conceito já foi apropriadamente fundamentado na nota técnica 144 de 2018 da ECG que subsidiou o processo do precedente mencionado e culminou na publicação da resolução autorizativa 6980 de 24 de abril de 2018 por isso visando a simplificação dos processos administrativos entendo que pedidos similares a esse devem ser procedidos pela ECG por meio de despacho passo ao dispositivo a partir de tais argumentos do que consta do processo 48500 005703 barra 201857 voto primeiro pela emissão de resolução autorizativa minuto anex que autoriza atividade de exploração da UTS CGVE e nova tanto por meio de sua matriz quanto por meio de sua filial localizada no município de Triunfo estado do Rio Grande do Sul e dois por meio por determinar a ECG que após a instrução de processos similares a esse efetive o registro da autorização da atividade de exploração de centrais geradoras por meio de filiais mediante despacho eu trouxe esse processo cabe aqui uma observação esse processo é um processo tipicamente de bloco mas eu trouxe para a leitura para fazer essa observação de que podemos desonerar a atividade administrativa da agência fazendo esse tipo de autorização para operar pela filial por meio de despacho das áreas técnicas não há necessidade de trazer o processo à deliberação da diretoria então essa é a recomendação que a partir de aqui os processos sejam feitos por despacho da área técnica uma vez que esse empreendimento já está otorgado plenamente otorgado e a autorização para operar pela filial é meramente uma questão de ajuste para seu ajuste na CCR é o voto em discussão em votação eu também acompanho o relator da matéria também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu pela emissão de resolução autorizativa que autoriza a exploração da OTE CGVE e Nova tanto por meio de sua matriz quanto por meio de sua filial localizada no município de Triunfo do Estado do Rio Grande do Sul e decidiu por determinar a CG que após a instrução dos processos similares a esse efetive o registro da autorização da atividade de exploração de centros de geladores como de filiais mediante despacho próximo item item 17 processos 48 500 00 04 34 2017 51 e 48 500 00 65 78 2014 79 alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica UTE GNA1 otorgada a UTE GNA1 geração de energia localizada no município São João da Barra Estado Rio de Janeiro diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto e a pediu sustentação oral Obrigado senhor secretário em 30 de janeiro de 20 a Organização Mundial de Saúde declarou emergência em saúde pública de importância internacional em decorrência do novo coronavírus em 11 de março de 20 a OMS classificou a Covid-19 como pandemia em 18 de março de 20 por meio da portaria 117 o Ministério de Minas e Energia instituiu o Comitê Setorial de Crise para articular coordenamento coordenar monitorar orientar e supervisionar as providências e medidas a serem adotadas pela administração central do Ministério pelos órgãos e entidades vinculadas bem como pelos agentes dos setores cujas atividades são reguladas pelas agências afetas à pasta em 20 de março de 20 por intermédio do decreto legislativo 6 de 2020 foi reconhecida a ocorrência de estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 20 nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da mensagem 93 em 25 de março de 20 mediante a portaria anel 6.310 a anel definiu medidas processuais excepcionais alterando prazos e procedimentos no âmbito da agência com a suspensão por 30 dias dos prazos adoção de reuniões de diretoria colegiada exclusivamente de maneira virtual suspensão por 90 dias dos prazos para entrega pelos agentes de geração transmissão e distribuição dos demonstrativos estabelecidos no manual de contabilidade do setor elétrico e no manual de controle patrimonial do setor elétrico além de alterar os períodos de envio de contribuições para consultas públicas realizadas por esta agência em 8 de abril de 20 nos termos da portaria anel 6335 constituiu-se o gabinete de monitoramento da situação do setor elétrico vinculado diretamente à diretoria colegiada da agência com o objetivo de coordenar as ações de enfrentamento dos efeitos da pandemia da covid-19 no setor elétrico em 16 de abril de 20 este comitê emitiu a nota técnica 1 contemplando a avaliação inicial dos efeitos da pandemia da covid-19 bem como eventuais medidas de curto e médio prazos para o enfrentamento da crise nos segmentos de geração transmissão e distribuição de energia elétrica entre os meses de março e junho de 20 a scg a sfg receberam diversas correspondências com informações acerca dos impactos advindos da pandemia nas obras de usinas e implantação esses impactos também foram informados de maneira sistêmica por meio do relatório de acompanhamento da implantação de empreendimentos de geração o rapé web em 12 de maio de 20 a diretoria colegiada da anel por instrumento do despacho 1298 decidiu primeiro estabelecer a data de 21 de 29 de maio de 2020 para que os usuários solicitem ao ONS a avaliação da postergação das datas de início de execução do contrato de uso do sistema de transmissão o custe 2 estabelecer a data de 8 de junho para que os usuários e o ONS celebrassem termo aditivo ao custe conforme resolução normativa 666 e 3 para geradores que os efeitos da postergação das datas de início de execução do custe estão condicionados a alteração da outorga até o 20 dia do mês de início de execução do custe aditado em 9 de junho de 20 por meio do despacho 1661 a diretoria da anel autorizou o processamento extraordinário do mecanismo de compensação de sobras e déficits para a vigência a partir de janeiro de 21 bem como afastou excepcionalmente durante o seu processamento o registro na câmara de comercialização de energia elétrica CCE de reduções contratuais nos termos da resolução 711 em 29 de maio de 20 nos termos da carta sem número a UTE GNA1 geradora geração de energia solicitou análise de excludente de responsabilidade com alteração do cronograma de implantação da usina tendo em vista os impactos causados pela pandemia bem como solicitou medida cautelar com vistas primeiro afastar a proibição de acordos bilaterais previstas no item 3 do despacho chanel 373 2 declarar que em caso de eventual redução temporária dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado por meio de mecanismos de descontratação o reconhecimento a posteriores e excludentes de responsabilidade resultasse na postergação da data final dos respectivos CCARs nos termos do artigo 19 da lei 13.360 Em 12 de junho de 20 a SFG e a SCG em conjunto com a SRG e com a SRM encaminharam o ofício circular 6 aos agentes de geração com obras em implantação informando as premissas que seriam adotadas pela agência para análise dos pedidos de excludentes de responsabilidades justificados pelos impactos da pandemia bem como estabelecendo a documentação necessária à comprovação do feito Em 20 de julho de 20 a GNA complementou as informações anteriormente apresentadas por intermédio da carta sem número tendo em vista o disposto do ofício circular conjunto 6 e a solicitação realizada durante a reunião da gestão de autorgas que fora realizada em 22 de junho Em 10 de agosto de 20 a SCG consultou a situação da interessada quanto às obrigações intrasetoriais bem como ao cumprimento das disposições constantes da resolução 378 Em 27 de agosto de 20 SCG e SFG conjuntamente concluíram a instrução processual por meio da nota técnica conjunta 604 recomendando o deferimento do pleito da GNA1 Em 31 de agosto o processo foi distribuído é o que temos a relatar O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Guilherme Penteado representante da UTE GNA1 geração de energia SA Bom dia senhores diretores senhor diretor geral senhor diretor relator doutor sagrado feitosa senhor procurador geral e senhor secretário geral trata-se de processo da GNA com pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade em decorrência dos efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o cronograma de implantação da UTE GNA1 usina H natural com capacidade instalada de 1338 MW e que encontra-se em fase final de implantação no município de São Jandabarra na região norte do estado do Rio de Janeiro a data prevista para o início de operação comercial da UTE GNA1 era 1º de janeiro de 2021 conforme o cronograma estabelecido no despacho anel número 373 de 7 de fevereiro de 2017 durante a sua construção a obra alcançou quase 6 mil trabalhadores durante o pico de sua implantação a GNA vinha cumprindo todos os marcos de implantação para iniciar a operação comercial em janeiro de 2021 quando em 18 de março deste ano as obras da UTE GNA1 foram abruptamente suspensas em razão da pandemia do novo coronavírus causando a desmobilização de quase 5 mil trabalhadores desde a suspensão das atividades a GNA juntamente com o consórcio construtor passou a discutir com as autoridades locais a prefeitura de São João da Barra o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho um plano de contingência que pudesse assegurar a remobilização dos trabalhadores e a retomada das obras de forma responsável atendendo os protocolos mais rigorosos de segurança no momento isso lá em abril deste ano em que os efeitos da pandemia eram absolutamente imprevisíveis em paralelo em conjunto com as demais empresas do Porto do Sul a GNA implementou diversas ações sociais e humanitárias que foram reportadas dentre outras medidas adotadas por outros agentes do setor elétrico em resposta à pandemia pelo diretor Sandoval na reunião ordinária da diretoria da ANEL realizada em 20 de abril deste ano dentre essas ações destacam-se o reparo de ventiladores pulmonares a doação de equipamentos de proteção individual a doação de máscaras roupas de proteção e luvas a aportação para a doação de testes rápidos para diagnóstico de covid a doação de matéria-prima para a produção de máscaras de proteção facial além da obtenção e da autorização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Rio de Janeiro para a destinação de recursos de compensação socioambiental no valor de quase 3 milhões de reais no apoio ao combate à disseminação do covid bem como para ações voltadas à prevenção e para tratamento de pessoas infectadas como ressaltar que essas medidas foram fundamentais para aumentar a capacidade de resposta do sistema de saúde da região e consequentemente para aprovação depois de quase três meses de paralisação das obras de um plano de contingência robusto pelas autoridades locais assim a partir de junho foi iniciado um grande processo de remobilização dos trabalhadores em regime especial e reduzido para a posterior retomada segura e gradual das obras como no dia 9 de junho esta diretoria havia autorizado a CCR a realizar ainda em junho deste ano o processamento extraordinário de um MCC de dia nova para vigência em 2021 e o despacho 373 de fevereiro de 2017 havia declarado que não seria permitida a celebração de novos acordos bilaterais entre a GNA 1 e as distribuidoras detentoras de CCR para postar o início de suprimento para além de 1º de janeiro de 2021 a GNA ingressou com o presente pleito de excludente de responsabilidade com requerimento cautelar para afastar a proibição da GNA participar em mecanismos de descontratação enquanto no concluído análise de mérito por parte desta agência do que de respeito ao presente excludente de responsabilidade o pleito foi acolhido por esta diretoria em 17 de junho de 2020 permitindo a GNA participar dos mecanismos de descontratação sem prejuízo da postura análise do pleito de excludente de responsabilidade considerando tanto o parecer 171 da procuradoria quanto a nota técnica 66 da SRM considerando o referido parecer 171 da procuradoria que trouxe o conceito do dever do agente de geração evitar seus melhores esforços para mitigar os efeitos do atraso ainda que este atraso tenha sido causado por evento caracterizado como caso fortuito ou força maior e considerando também o ofício circular do 006 emitido pela SFG SCG e SRG em conjunto com a SRM aos empreendimentos de geração comprometidos com a comerciação de energia no ACR que reforça a necessidade de demonstração de esforço no sentido de promover a descontratação da energia comercializada por meio dos mecanismos atualmente disponíveis quais sejam o MCSD e a celebração de acordos bilaterais na forma da resolução de 111 a GNA participou no MCSD de energia nova A-1 realizado no dia 24 de junho conseguindo reduzir integralmente a energia contratada nos CCES pelo período de 3 meses de 1º de janeiro de 2021 até 31 de março de 2021 e posteriormente conseguimos também descontratar o período remanescente direta e bilateralmente com as distribuidoras na forma da resolução 711 No dia 27 de agosto a SCG e a SFG emitiram a nota técnica pelo número 604 na qual informam que o processo estava em condições de ser aprovado pela diretoria colegiada da ANEL com vistas a reconhecer estudante de responsabilidade de 75 dias no atraso no cronograma de implantação da UTI-GNA1 em decorrência dos impactos causados pela pandemia de COVID-19 aos quais devem ser apresentados o período da rampa de rebobização referente a 75 dias ou menos na hipótese da UTI-GNA1 ser liberada para operação comercial em data anterior à prevista no cronograma indicado no item 3 que considera uma constelgação dos marcos em 150 dias deslocar pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item 1 que é de 150 dias o início dos respectivos CCAR limitados a 30 de maio de 2021 aprovar o novo cronograma de implantação e postegar o prazo de início de pagamento do custo no que diz respeito à postergação final dos CCARs a nota técnica 604 sugere uma avaliação específica considerando o disposto no parecer 171 da procuradoria qual conclui que a mera participação do agente em mecanismo de descontatação de energia não impede por si só na posterior análise de pedidos de reconhecimento de excludente de responsabilidade para fins do artigo 19 da lei 13 360 nesse sentido o parecer da procuradoria número 283 de 2020 emitida no dia 12 de outubro para o UHE Santa Branca confirma que uma vez reconhecida a excludente de responsabilidade é possível a postergação do prazo final dos CCARs pelo mesmo período sendo um juízo discricionário da ANEL que é o questionamento 3 citado no questionamento 4 hora transcrito no questionamento 4 conclui que havendo redução temporária do montante de energia comercializado nos CCARs tal como realizado pela UHE Santa Branca e também pela UTSGN1 isso não afeta o volume de energia recomposto com a eventual postergação do prazo final do CCAR do que diz respeito a postergação do início do curso vale lembrar que o despacho anel 1298 de 2020 estabeleceu para os geradores que os efeitos da postergação das datas de início de execução do curso estão condicionados a alteração da outorga até o 20º dia do mês de início da execução do curso aditado de forma que o aditivo ao curso celebrado entre a GNA1 e o INS com base no despacho 1298 tem sua validade condicionada a alteração do cronograma de plantação da UTSGN1 objeto do presente pedido de estudante de responsabilidade além além de suportar significativos efeitos financeiros decorrentes do atraso a GNA1 teve que enfrentar uma situação inédita extremamente desafiadora de retomar com responsabilidade uma hora deste tamanho em plena pandemia isso sem se descuidar um momento sequer com a segurança e a saúde das pessoas envolvidas essa preocupação se faz presente no atingimento de mais de mil dias e mais de 21 milhões de horas sem acidentes com afastamento além de todos os esforços para a conclusão da obra a GNA1 fez tudo o que era possível fazer para mitigar os efeitos do atraso contando sempre com o apoio dessa diretoria que deu respostas rápidas no enfrentamento à pandemia do Covid possibilitando a postegação do início do curso em maio e a realização do MCSD de Ndanova em junho gostaria de reiterar o pedido de aprovação do pedido de estudante de responsabilidade e agradecer novamente pela oportunidade muito obrigado agradecemos imensamente a sustentação oral promovida pela GNA e passo a palavra à procuradoria senhor diretor-geral senhor diretor-relator agradeço também a Guilherme Penteado pela sustentação oral a procuradoria não foi consultada no caso concreto porém nós temos pareceres em outros casos que se aplicam exatamente ao caso aqui presente como o parecer mencionado 179 em que se registra que mesmo com a participação no mecanismo da suspensão do CCAR ou mesmo redução completa isso não impede o reconhecimento pela ANEL caso comprovado de causalidade da excludente de responsabilidade e é inclusive intuitivo que a pandemia ela tenha provocado atraso nas obras então a grande tarefa a ser feita pela ANEL é a quantificação do período de atraso que é passível de exclusão muito obrigado doutor Luiz Eduardo também agradeço a manifestação do diretor de assuntos regulatórios da GNA 1 Guilherme Penteado doutor Guilherme Penteado bem trata o processo acerca da análise dos impactos da covid-19 do cronograma de implantação da usina termoelétrica GNA1 que for otorgada a UTE GNA1 geração de energia com potência aproximadamente de 1340 megawatts de potência instalada esse empreendimento localiza-se no município de São João da Barra no estado do Rio de Janeiro e o pleito aqui em discussão é o reconhecimento de excludente de responsabilidade e nexo de causalidade para fins de aplicação do artigo 19 da lei 13.360 encaminhe o voto no sentido de dar parcial provimento aos pleitos formalizados pela GNA especificamente para fins de primeiro reconhecer excludente de responsabilidade de 75 dias no atraso no cronograma de implantação da usina decorrência dos impactos da covid-19 os quais devem ser acrescidos ao período de rampa de remobilização referente a 75 dias na hipótese da GNA1 ser liberada para operação comercial em data anterior a prevista no cronograma do item 5 2. deslocar pelo período reconhecido como excludente indicado no item 1 o início dos respectivos CCARs limitado a 30 de maio de 21 determinar que o período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item 1 deve ser refletido na alteração final dos CCARs 4. aprovar o novo cronograma de implantação conforme disposto na tabela 2 e por fim postergar o prazo de início de pagamento do custe para nova data de operação em teste e operação comercial da usina pelas razões que passo a demonstrar especificamente a presente análise versará sobre a solicitação da GNA1 para o reconhecimento dos impactos da pandemia como evento de excludente de responsabilidade no atraso das obras da usina como também das suas consequências em especial a postergação do início e fim do CCAR definir o novo cronograma para a obra e o início das obrigações do custe e do CCT a energia proveniente da UTGNA1 antiga novo tempo foi originalmente comercializada no leilão 6 de 14 destinada a contratação de energia nova com início de suprimento em 1º de janeiro de 19 no entanto o antigo outorgado termoelétrica novo tempo SA controlada pela bolognese energia SA teve dificuldades para viabilizar a implantação do empreendimento e por essa razão a SFG emitiu o termo de intimação 1004 com vistas à revogação da usina buscando alternativas à revogação da usina a energia referente ao período de 1º de janeiro de 19 a 31 de dezembro de 20 foi totalmente descontratada por meio de acordos bilaterais entre o agente gerador e as distribuidoras contrapartes nos contratos operação essa fundamentada pela resolução 711 de 16 a transferência de titularidade da usina foi aprovada por esta diretoria por meio da resolução autorizativa 6.769 de 19 de dezembro de 17 e na mesma data o TI foi arquivado pelo despacho 4.286 assim a GNA1 assumiu a obrigação de implantar o TE e iniciar o suprimento de energia a partir de 1º de janeiro de 21 tendo os seus CCEAR prazo de vigência de 23 anos destaca-se que durante o período de análise do plano de transferência e recuperação da outorga ainda sob a gestão da outorgada original termoelétrica novo tempo esta diretoria decidiu por meio do despacho 373 declarar que não seria permitida a celebração de novos acordos bilaterais entre o gerador e as distribuidoras contrapartes para postergar o início de suprimento para além de 1º de janeiro de 21 considerando o contexto atual de contenção à pandemia e as medidas adotadas pelos estados e municípios bem como os impactos dessas medidas no andamento das obras de implantação da usina a interessada protocolou o supracitado pedido de medida cautelar de acordo com a requerente entre as possibilidades de mitigação dos efeitos da pandemia está a descontratação de energia por meio de acordos bilaterais conforme disposto na resolução 711 de 2016 ou mediante participação em mecanismos de descontratação ou ainda com a compra de lastro de terceiros para atender as obrigações dos CCAR nos termos da resolução 595 de 13 no entanto considerando a restrição disposta no despacho 373 a única solução viável seria a recomposição de lastro hipótese essa que não representa a alternativa mais benéfica para todos os envolvidos especialmente diante do cenário atual de descontratação das distribuidoras a medida cautelar foi julgada pela diretoria colegiada em 17 de junho de 20 e por meio do despacho 1738 decidiu por conhecer do referido o pedido e no mérito dar parcial provimento no sentido de reformar o despacho 373 permitindo que a interessada participe dos mecanismos de descontratação temporária de energia perante às distribuidoras sem prejuízo de posterior análise da excludente de responsabilidade à luz do artigo 19 da lei 13.360 entendeu-se quando o julgamento da medida acautelatória que tanto o interesse público quanto o planejamento setorial no presente momento será atendido justamente com a permissão para a GNA1 participar dos mecanismos de descontratação temporária e que o abre aspas empenho do agente para mitigar eventuais danos causados tanto no andamento da implantação do empreendimento quanto para terceiros será considerado no bojo da análise de excludente de responsabilidades fecha aspas quanto ao requerimento de mérito referente ao excludente de responsabilidade o diretor relator da matéria entendeu não ser oportuno tratar a questão em sede de cautelar abre aspas uma vez que ainda é necessária a realização de instrução técnica a fim de avaliar a relação de causalidade entre a pandemia da covid e o atraso na implantação do empreendimento fecha aspas isto posto passa-se a análise do pleito da GNA de reconhecimento dos impactos associados à pandemia como evento extraordinário apto portanto a caracterizar excludente de responsabilidades no atraso das obras da usina bem como todos os seus rebatimentos diante diante de cenário de incertezas verificam-se possíveis desequilíbrios econômicos e financeiros nos mais diversos contratos firmados nos em grandes segmentos da economia inclusive no setor elétrico e que podem em última medida impossibilitar impossibilitar o agente de cumprir fidedignamente as suas obrigações pactuadas como forma de mitigar este risco a lei 13.360 de 2016 trouxe a possibilidade de não responsabilização do agente intrasetorial quando se configuram as hipóteses de caso fortuito força maior ou ato de terceiro ato do poder público ou seja quando fatores externos à conduta do otorgado o impedem de cumprir com o dever a ele imposto a otorga de autorização como pi pressupõe que a exploração de atividade econômica de geração de energia ocorre por conta e risco do agente otorgado no entanto isso não impede que sejam reconhecidos determinados fatos supervinientes que fogem o que é considerado a aléa ordinária ou seja daquilo que pode ser gerenciado pelo agente procuradoria federal junto a anel por força do parecer 128 de 2019 manifesta-se exaustivamente nesse sentido feitas essas necessárias ponderações acerca do pedido do pi passa-se a discorrer acerca da possível caracterização da pandemia enquanto evento de força maior a rápida disseminação do novo coronavírus levou a organização mundial de saúde a declarar situação pandemia mundial em março de 20 nesse contexto foram adotados no Brasil e no mundo medidas de isolamento social que incluem restrições ao trânsito de pessoas e ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais com um inegável impacto à atividade econômica e rotina da sociedade entende-se portanto que a covid pode em tese impactar os contratos e a que a ocorrência de tal pandemia não poderia ser evitada ou prevista passado cerca de nove meses do início da pandemia ainda não se tem clareza de todo o seu impacto nem mesmo perspectiva de quando a situação será controlada e muito pelo contrário vivencia-se atualmente o aumento de óbitos e contaminações ocorre no entanto que mesmo considerando que a pandemia não está na esfera gerenciável pelo empreendedor e que não compõe assim a matriz de risco do gerador quando dá a apresentação de sua proposta no momento do lance do leilão esse lance esse fato por si só não pode garantir a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato porquanto essa circunstância jurídica e regulatória não se opera de maneira automática aqui apenas pontuar que esta é a grande arena de discussão nos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro das distribuidoras dito de outra forma para que seja reconhecida a caracterização de excludente de responsabilidade com fulcro no artigo 19 da lei 13.360 é necessário estar comprovado o nexo de causalidade entre a pandemia e o caminho crítico neste caso do processo de implantação do empreendimento de geração a procuradoria federal nos termos do parecer 171 muito bem lembrado pelo doutor Luiz Eduardo recomenda que ao se analisar o excludente seja avaliado também o comportamento do agente na mitigação destes danos em especial quanto a participação em mecanismos de descontratação de energia reitera-se que para haver o reconhecimento de excludente de responsabilidade é imprescindível a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efetivo atraso na operação comercial do otorgado conforme previsto na lei 13.360 e cujo exerto encontra-se registrado aqui no voto para pronta referência dessa maneira uma vez reconhecida os efeitos da pandemia e concordando que trata-se de evento de força maior e portanto excludente de responsabilidade é necessário agora comprovar o nexo de causalidade entre a ocorrência do fato e o atraso na entrada em operação comercial para justificar o pedido de reequilíbrio do contrato objetivando-se tornar a presente análise mais objetiva possível é importante estabelecer algumas premissas que serão observadas na análise de nexo de causalidade entre a pandemia e o caminho crítico de implantação do empreendimento primeiro avaliar a abrangência de toda a influência estatal decretos estaduais e municipais avaliar também o impacto no fornecimento de equipamentos e serviços impacto da pandemia no cumprimento dos cronogramas autorgados diligência do empreendedor para mitigar os impactos da pandemia na retomada e andamento das obras e por fim como já destacado pelo no parecer da procuradoria a participação dos agentes nos mecanismos de descontratação primeiramente verifica-se uma série de atos governamentais tanto em âmbito municipal e estadual que foram emitidos em decorrência da pandemia da covid-19 no caso no estado do rio de janeiro que é onde as instalações se localizam e aqui nós citamos no quadro 1 todos esses atos estaduais e no quadro 2 todos os atos municipais os atos governamentais acima destacados decorrem claramente de progressismo de progressivo alastramento da covid no país como um todo neste cenário a UTEGNA 1 comunicou a ANEEL a suspensão das obras de implantação da usina assim como acerca das atividades executadas pela mão de obra direta dos EPCistas exatamente a partir da data de 18 de março de 20 oportunidade em que também foram concedidas férias coletivas aos empregados ainda que inicialmente não tenham determinado expressamente a suspensão integral das obras da usina em si verifica-se que os atos governamentais relacionados a covid a partir de meados de março impuseram inegavelmente restrições relevantes ao andamento adequado dessas atividades no mesmo sentido os atos municipais subsequentes restringiram a circulação do acesso ao município decreto 45 e suspenderam atividades relacionadas ao setor de construção civil decreto 48 seguindo-se a declaração de estado de calamidade pública decreto 50 e por fim o decreto 74 de maio de 2020 que decredou lockdown no município assim é razoável admitir que as restrições impostas nos atos mencionados certamente prejudicaram o andamento regular e tempestivo das obras esta compreensão encontra-se perfeitamente alinhada e compatível com decisão já proferida pela ANEL para o segmento de transmissão quando autorizou a postergação em quatro meses dos prazos de entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão em contrapartida verifica-se dos autos a afirmação da GNIAD que a partir da suspensão da obra a referida empresa envidou esforços perante os órgãos governamentais objetivando-se alcançar meios factíveis para a continuidade da obra para tanto conforme descrito na carta sem número datada de 13 de maio de 20 teriam sido realizadas sucessivas reuniões com órgãos governamentais nos meses de abril de 20 nas quais foram definidas diversas ações mitigatórias aqui no parágrafo 61 eu descrevo detalhadamente cada uma delas ainda que tenham relatado que o plano de remobilização para a retomada das obras tenha sido bem sucedido pelas autoridades locais a GNIAD esclarece que o agravamento da pandemia entre os meses de abril e maio propiciou grande retrocesso para a retomada das obras defronte das ponderações ora apresentadas conjugadas com os respectivos esforços envidados para a mitigação dos efeitos da pandemia sempre com o fito de tentar honrar o cronograma definido no ato de autorga com a maior brevidade possível torna-se claro e evidente que a GNIAD foi dirigente na tentativa de viabilizar a retomada segura das obras o referido agente intracetorial relata ainda que o plano de remobilização para a retomada da obra foi amplamente discutido com o consórcio construtor e com as autoridades locais seguindo estritamente as determinações dos diversos órgãos competentes diante de restrições para se evitar aglomerações e o contágio do vírus assim sendo houve a previsão de uma rampa de três meses de remobilização de mão de obra até atingir 100% do efetivo total dada a limitação quantitativa de colaboradores passível de retorno a cada semana limite esse de 200 a 300 empregados e aqui no voto nós trazemos um gráfico onde nós mostramos a quantidade gradativa de mobilização de empregados entre 18 de março em torno de 280 e 30 de agosto 3.600 empregados a GNI argumentou que nesse período de remobilização a evolução no andamento da obra teria sido pequeno basicamente por dois motivos configuração da usina somente operem ciclo combinado o que torna necessária a conclusão de todo empreendimento para só então passar a etapa de comissionamento e também a existência de atividades que precisam ser realizadas de forma interligada com equipes bem definidas de trabalhadores por esse motivo a estimativa de evolução do andamento do cronograma no período de remobilização seria equivalente a apenas 15 dias conforme tabela extraída da manifestação do agente reproduzida a seguir deve-se avaliar portanto a razoabilidade desse impacto adicional de 75 dias no cronograma além do período de efetiva paralisação decorrente do prazo previsto para a remobilização do efetivo total de mando de obra oportunamente cita-se o entendimento firmado na nota técnica 347 que tratou da avaliação dos impactos da covid-19 em cronogramas em andamento de autógrafos de transmissão no referido ato administrativo instrutório sugeriu-se a dilação de prazo por 3 meses ou seja 90 dias e mais um mês para remobilização totalizando 4 meses quais sejam 120 dias em decorrência da pandemia da covid-19 o que foi acolhido em decisão deste colegiado após deliberação na 19ª reunião pública ordinária da diretoria ora adotando-se o critério utilizado por este colegiado no precedente assim indicado e se aplicando ao caso concreto da GNA entende-se como razoável que o prazo de remobilização seja superior àquele de um mês já adotado pela agência para o empreendimento de transmissão ainda mais considerando tratar-se de empreendimento termoelétrico de grande porte 1.4 gigawatts de potência instalado alta complexidade elevado número de trabalhadores concentrados em espaços menores e mais confinados diferente por óbvio de instalações de transmissão que são mais espaçadas de tal modo tendo em vista essa comparação associada à argumentação trazida quanto aos rígidos protocolos sanitários exigidos pelos órgãos governamentais entendo razoável a utilização da rampa de remobilização proposta pelo agente de três meses com ganho de produção nesse período de 15 dias portanto entende-se que para a rampa de remobilização o nexo causal deve ser limitado a 75 dias ou a efetiva entrada em operação comercial que ocorre primeiro ultrapassada a presente temática já devidamente demonstrada a relação entre a paralisação da obra por um período de no máximo 150 dias e a pandemia resta avaliar se o caminho crítico do empreendimento é realmente afetado por este período o relatório de estágio de obras que foi emitido em 17 de março é citado que no momento da suspensão das atividades as obras possuíam avanço físico integrado de 94,5% com as obras civis registrando 99,9% e montagem eletromecânica 92% atividades de comissionamento estavam com 15,7% de progresso além disso consta do referido estágio relatório de estágio das obras das atividades que restavam pendentes para a conclusão das obras civis eletromecânicas e de comissionamento diversas atividades entre construções de cerca comissionamento de sistemas planta de dessalinização dentre outras verifica-se portanto que o caminho crítico do empreendimento passa pela conclusão da montagem eletromecânica para permitir o comissionamento da usina a quente etapa essa que conforme explanado pelo agente não pode ser feita de forma segmentada o comissionamento a quente por exemplo previsto para início de julho de 20 passaria para dezembro de 20 da mesma forma a operação comercial inicialmente prevista para o final de dezembro de 20 seria postergada para maio de 21 correspondendo assim a um atraso de 150 dias diante de toda análise realizada tem-se que é notório o empenho do agente para mitigar eventuais danos causados ainda que decorrente de força maior ao participar e se sagrar vencedor do mecanismo de descontratação realizada entre 18 e 29 de junho de 20 em atendimento ao despacho anel 1661 o MCSD apresentou os seguintes produtos para descontratação 3 meses 6 meses 9 meses e 12 meses a UTEGNA descontratou no produto 3 meses com vigência das exceções e das reduções para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 21 adicionalmente a GNA1 informou que como o cronograma de implantação da UTE foi impactado em 150 dias ou seja até 31 de maio de 20 e que o período descontratado via MCSD não abarcou o período completo a otorgada está realizando esforços para descontratar com as distribuidoras o período remanescente de 1º de maio a 30 1º de abril a 31 de maio no entanto até o momento não obteve êxito em 100% desses contratos tal conduta demonstra inegavelmente diligência por parte da distribuição geradora e como fora apresentado e julgado em medida cautelar em fiel observância ao teudo parecer 71 por todo exposto considera-se devidamente caracterizado o nexo de causalidade inequívoco entre o atraso de 75 dias no cronograma de implantação da usina e os impactos da pandemia da covid-19 bem como o atraso máximo de 75 dias os quais devem ser limitados a data de entrada da operação comercial em caso de antecipação do cronograma referentes à rampa de remobilização quanto a alteração do cronograma de implantação e pós-tergação do prazo da outorga e obrigações comerciais a GNA1 propõe também a alteração dos marcos de cronograma definidos no despacho 373 a tabela 2 reproduzida abaixo apresenta comparativamente as datas definidas naquele ato e as agora propostas a lei 13 360 preconiza que uma vez reconhecido o excludente de responsabilidade e o nexo de causalidade entre a ocorrência do fato e o atraso no início da operação comercial do empreendimento o tratamento normativo de reequilíbrio financeiro possui os seguintes efeitos recomposição do prazo de outorga e recomposição das obrigações comerciais por intermédio do adiamento da entrega de energia do contrato de venda no ambiente regulado entretanto ressalte-se que a aplicação dos efeitos do reconhecimento de excludente de responsabilidade por força da lei não são tacitamente aplicados ou mesmo de maneira automática é necessário que o agente interessado expresse sua vontade em obtê-los frise-se ainda que nos termos da carta do pedido da GNA de 10 de agosto de 20 a própria GNA confirma que não há interesse por parte da empresa em postergar a vigência da outorga razão pela qual o reconhecimento de excludente de responsabilidade discorrido nesse voto não se aplica para fins de extensão de outorga com relação aos efeitos da excludente de responsabilidade sobre as obrigações comerciais registra-se que a Procuradoria Federal anteriormente ao julgamento do acima mencionado pedido de medida cautelar proposto pela GNA teceu breves considerações acerca do pedido da interessada no sentido de que abre aspas em caso de eventual redução temporária dos CCEARs através dos mecanismos de descontratação o reconhecimento posterior do pedido de excludente de responsabilidade resultará na postergação da data final dos CCEARs oportunamente esclareceu-se no parecer 171 os seguintes trechos que julgo pertinente à transcrição são os itens 22 a 33 do parecer 171 que constam no voto para pronta referência nesse sentido após todas as avaliações até então apresentadas acerca do reconhecimento do excludente de responsabilidade não se pode ouvidar que efetivamente houve comportamento do agente para mitigar os efeitos comerciais do atraso no início do suprimento contratado especialmente ao se considerar a participação do MS CSD A-1 e demais negociações bilaterais diretamente com as distribuidoras isto posto conclui-se que o reconhecimento do excludente de responsabilidade deve se dar pelo período de 75 dias aos quais devem ser acrescentados mais 75 dias ou menos na hipótese da UTE GNA1 ser liberada para operação comercial antes de 30 de maio de 2021 o que ensejaria também em ajuste na data de início do suprimento do CCAR por fim quanto aos ajustes nos prazos de início do acesso e uso do sistema de transmissão definido no CUST e CCT a partir de aprovação pela diretoria da ANEL de novo cronograma de implantação e assinatura de termo aditivo aos contratos em consonância com o despacho 1.298 as novas datas de entrada em operação comercial em teste e operação comercial disposta na tabela 2 podem ser consideradas válidas pelo ANS adicionalmente frise-se que o deferimento do pleito da interessada está condicionado à apresentação da garantia de fiel cumprimento compatível com o valor e com a vigência estabelecidos no edital do leilão 6 de 14 tendo por base o novo cronograma de implantação conforme disposto na tabela 2 deste voto derradeiramente apresente-se que não foram encontrados registros de inadimplência em nome da UTE GNA1 ou dos integrantes de sua cadeia societária nos sistemas de controle das áreas de fiscalização da agência além de que se verificou que a composição de sua cadeia societária está devidamente preenchida no sistema disponibilizado na página da ANEL na internet senhores diretores diante do exposto e da documentação constante dos processos 48.500.0065.78 e 48.500.00434 de 2017 voto primeiro por reconhecer a excludente de responsabilidade de 75 dias no atraso no cronograma de implantação da UTE GNA1 em decorrência dos impactos causados pela pandemia da Covid-19 aos quais devem ser acrescentado período de rampa de remobilização referente a 75 dias ou menos na hipótese da UTE GNA1 ser liberada para operação comercial em data anterior à prevista no cronograma indicado no inciso 4 no item 4 deslocar pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item 1 o início dos respectivos CCAR limitado a 30 de maio de 2021 determinar que o período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item 1 item I deve ser refletido na alteração do prazo final dos CCAR aprovar o novo cronograma de implantação conforme disposto na tabela 2 e postergar o prazo de início de pagamento do custe para nova data em operação em teste e operação comercial da UTE GNA1 este é o voto em discussão doutor Sandoval até pelo o adiantar da hora e um voto muito denso muito bem motivado um pouco longo eu não me perdi aqui esses 75 dias está alinhado com a proposição da SFG sim diretor André o voto nós estamos acompanhando a nota técnica conjunta da SCG e SFG deixa eu só verificar aqui o número da nota técnica no início do voto não perfeito então está seja as áreas também é fundamento nessa mesma linha perfeito é aqui no parágrafo 15 do voto a nota técnica é de 27 de agosto e o número da nota técnica é 604 recomendam o deferimento do pleito não perfeito perfeito então assim esses votos discutentes de responsabilidade geralmente é uma discussão muito densa né a gente com as áreas a fundamental visão a percepção do relator mas de um empreendimento tão importante como a UTGNA1 que tem muitos megawatts então era só explorar essa questão se estava se havia algum ponto aqui de divergência não mas está toda toda a instrução toda alinhada isso e só para complementar a Procuradoria Federal ela como o doutor Luiz Eduardo falou no início da na sustentação da Procuradoria não houve um parecer específico para este processo entretanto houve pareceres já que trataram a questão da excludente responsabilidade no momento da pandemia e um dos pontos que a Procuradoria coloca e que foi verificado no caso concreto é a diligência da empresa em buscar a descontratação da energia então e foi verificado no caso concreto perfeito no sistema no serviço de transmissão foram quatro meses ou seja 120 dias e no caso da geração deste caso aqui está sendo dado 150 dias ao todo 75 para o atraso e 75 para remobilização ele se difere do segmento de transmissão o que está motivado é que há uma limitação maior do número de empregados são ambientes em trabalho confinado como nós sabemos uma usina termoelétrica é um espaço mais reduzido do que por exemplo obras de transmissão em linhas de transmissão que são espalhadas aí em centenas de quilômetros de linha então essa particularidade entre entre o serviço de geração e o de transmissão é que deu um tempo maior e o que foi como eu já falei recomendado estritamente pelas áreas técnicas não perfeito era esse ponto que eu fiquei confuso mas 75 dias de escuridência de responsabilidade e 75 dias para seria a rampa para concatenar com o sistema para escoar energia para liderar a operação comercial essa remobilização é exatamente a retomada gradativa da quantidade de empregados no canteiro de obras nem todos vão poder voltar de uma vez então é basicamente essa na verdade doutor Sandoval a gente está falando em rampa mas no fundo no fundo é remobilização é rampa de remobilização exatamente perfeito é porque quando a gente fala térmica e a gente fala rampa é verdade pode no caso é a rampa de geração não é a rampa de remobilização de pessoal de força de trabalho não perfeito ok havendo nada mais estou em votação eu acompanho o voto do relator eu também voto com o relator eu também voto com o relator senhor diretor eu também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria Daniel por unanimidade decidiu reconhecer o estudante de responsabilidade de 75 dias no atraso no cronograma de plantação do TGNA1 em decorrência dos impactos causados pela pandemia de covid-19 aos quais devem ser acrescentado o período da rampa de remobilização referente a 75 dias ou menos na hipótese da UTIGNA1 ser liberada para operação comercial em data anterior à prevista no cronograma indicado no item 4 e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 18 processo 48500 00 02 37 2017 32 e outros transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs AC 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 e 23 em favor da Vale SA diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto diretor relator do voto vista André Pepitone da Nóbrega por respeito ao princípio da eficiência e considerando que já existe relatório fático produzido pelo diretor relator doutor Sandoval Feitosa permito-me referir apenas ao objeto da discussão e apresentar minha fundamentação aos senhores diretores cuida-se de requerimento feito em 11 de setembro de 2000 das empresas Aurora Energia Renováveis 2 Aurora Energias Renováveis 3 Aurora Energias Renováveis 4 e Aurora Energias Renováveis 5 de transferência das autorizações para implantação e exploração das centrais geradoras fotovoltaicas já pregoadas pelo nosso secretário-geral O seguinte quadro esclarece a titularidade de cada uma das unidades fotovoltaicas cuja transferência é requerida então está aqui o grupo pertencente a Aurora Energia 4 3 2 e 5 e durante a instrução do processo perante a superintendência de concessões e autorizações de geração em duas oportunidades a primeira em 27 de outubro de 2020 e a segunda em 18 de novembro de 2020 a empresa AT11 Energia e participações requeriu a suspensão da análise do pedido de transferência de titularidade apresentado apenas para Aurora Energia Renováveis 2 titular das autorizações dadas às usinas fotovoltaicas AC9 e AC10 o pedido de suspensão da transferência de titularidade das usinas AC9 e AC10 é justificado pelo Arteon em processo judicial no qual se discute o seu direito a 50% das cotas societárias da Aurora Energias Renováveis 2 e consequente participação nas usinas fotovoltaicas mencionadas tendo por base o termo de compromisso firmado entre as partes em relação as demais usinas fotovoltaicas cuja titularidade se requer a transferência não há discussão ou pedido de suspensão quais sejam aqui eu cito todas elas já pregoadas pelo secretário logo a discussão se singe as autógrafos conferidas à empresa Aurora Energias Renováveis 2 e na 45ª reunião público-ordinária da diretoria foi realizada no 1º de dezembro o diretor então Sandoval Feitosa relator da matéria proferiu o voto para aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da luta anex que visa transferir então a autorização de todas as usinas atualmente detida pela Aurora Energia para a Vale SA quanto ao requerimento da T11 o diretor Sandoval registrou que a discussão é de cunho privado entendendo o relator pelo prosseguimento da análise do pedido de transferência de titularidade das usinas tendo em vista não haver decisão judicial que impeça o andamento do processo no âmbito administrativo e solicitem vista do processo para melhor refletir o assunto e apresentar meu voto de maneira refletida e fundamentada plenarmente em que pese a deliberação conjunta de todas as usinas fotovoltaicas na primeira oportunidade tem que não há prejuízo seja para as partes interessadas seja para o processo decisório desta agência anel em separar o exame dos pedidos de transferência por empresa titular explico temos 17 empreendimentos distintos que são em números diferentes de titularidade de quatro empresas a Aurora Energias Renováveis 2 Aurora Energias Renováveis 3 Aurora Energias Renováveis 4 e Aurora Energias Renováveis 5 no ponto desde que mantida a deliberação conjunta dos empreendimentos de titularidade de uma mesma empresa fica respeitada a regra de conexão para a deliberação dos casos por essa diretoria colegiada e é possível avaliar as circunstâncias específicas dos processos de cada titular sem que isso influencie nos demais nessa perspectiva entendo possível a análise separada por titular das usinas fotovoltaicas mantendo pedido de vista para melhor examinar a transferência da titularidade das usinas fotovoltaicas AC9 e AC10 e encaminhar voz por vista para autorizar a transferência de titularidade das usinas fotovoltaicas das outras três Aurora para a Vale de acordo com fundamento a seguir o artigo 1 segundo da lei 9784 prevê que a administração pública deverá observar os princípios da razoabilidade proporcionalidade e da segurança jurídica com mando que visa preservar a estabilidade das relações jurídicas de dentre os particulares do poder público é certo que a discussão relativa a composição societária da Aurora Energia Renováveis 2 e eventual direito da AT11 tem cunho privado todavia os efeitos decorrentes da solução judicial deste impasse podem desdobrar-se em eventual nulidade futura da transferência de titularidade das usinas fotovoltaicas AC9 e AC10 para a Vale por vício de origem já que a discussão é anterior ao requerimento da transferência esta possibilidade evidencia o risco de futura judicialização da decisão desta agência a realizar a transferência imediata das usinas 9 e 10 enquanto existe discussão sobre a composição societária do seu titular fragilizando a esperada estabilidade das decisões regulatórias inclusive cabe a esta agência mediante a comando de sua lei de criação mediar conflitos entre os agentes do setor e aqui nós estamos diante aqui de um conflito no setor e em vista disso visando conferir maior segurança jurídica e instabilidade ao processo decisório dessa agência e por dever geral de cautela parece-me adequado não realizar por hora a transferência da usina fotovoltaica AC9 e AC10 mantendo o pedido de vista desse processo para melhor refletir sobre eventuais feitos futuros na disputa judicial na decisão de transferência de titularidade e também numa possível mediação que essa agência pode fazer para dirimir esse conflito de outro lado tendo em vista o princípio da razoabilidade considerando que não existe qualquer discussão em relação às outras três honoras que são donas de 15 fotovoltaicas não é adequado em travar livre disponibilidade para sua transferência pelos titulares uma vez que foram atendidos todos os requisitos legais e regulamentares para tanto se seguisse aqui a prática na distribuição do processo seria um processo para a Aurora 2 para a Aurora 3 para a Aurora 4 e para a Aurora 5 mas até pela pertinência do tema então se juntou as quatro empresas num único processo então assim senhores diretores a partir de tais fundamentos e do que constam nos processos citados já pregoados pelo secretário-geral mantenho o pedido de vista de dois processos de transferência da usina fotovoltaica a C9 e a C10 detidas pela Aurora e a energia 2 e voto por aprovar a emissão de resoluções autorizativas para transferência das demais usinas fotovoltaicas é um grupo de 15 atualmente detidas pela Aurora energias renováveis 4, 3 e 5 para a Vale é o voto então em discussão aqui eu acho que ficou claro são 17 empreendimentos de quatro empresas então tem uma empresa que é a Aurora 2 que tem dois empreendimentos que está tendo uma discussão judicial de fato o diretor Sandoval questionou a procuradoria a procuradoria colocou que era uma discussão privada que não e de fato essa relatoria reconhece não há nem nenhum impeditivo entretanto a gente tem uma preocupação com o resultado dessa discussão e podemos no âmbito aqui do voto vista explorar um pouco mais esse litígio e diante de uma reunião que tive minha assessoria recebeu na semana passada dos representantes da empresa que perguntaram se não poderiam avançar com as outras 15 empreendimentos e as outras três empresas que não teria nenhuma discussão e de fato não vejo sentido em só pautar o processo quando tiver esse caso resolvido considerando que as outras três empresas são donas de 15 empreendimentos não existe nada em que estaria investigando aqui no voto vistas então até por uma questão de celeridade processual poderíamos então dissociar as coisas o que eu fico com a vista da Aurora 2 entretanto Aurora 3, 4 e 5 estariam liberadas para transferir os empreendimentos para a Vale SA então em votação eu acompanho o voto do relator do voto de vistas também acompanho o relator do voto de vistas eu também acompanho o voto do relator do voto vista pelo que eu não entendi doutor André está liberando 15 e ficando duas correto? na realidade até para fazer uma correção na linha que fizemos pela manhã nós estamos acompanhando o diretor Sandoval na verdade a gente está acompanhando o voto de Sandoval e o senhor está mantendo vista de dois processos exato é isso perfeito então a gente está acompanhando o relator e mantendo dois votos exato é isso que eu ia estou acompanhando o voto do relator então para a empresa Aurora 2 eu não tenho visto e nos demais que são três empresas em crise e empreendimentos acompanho o voto do diretor Sandoval perfeito feita essa correção vamos só reiniciar a votação doutor Elvio então eu acompanho o voto do relator eu mantenho o meu voto com o voto do relator senhores diretores eu também já tinha votado eu mantenho o meu voto com a pedido de vista dos dois processos que o doutor André solicitou e eu mantenho o meu voto então fica isso então só para não haver confusão só para proclamar que o resultado então a gente acompanha o relator no que diz respeito aos empreendimentos da Aurora a Aurora Energias Renováveis 3 a Aurora Energias Renováveis 4 e a Aurora Energias Renováveis 5 que são 15 empreendimentos que serão transferidos então da Aurora para a Vale e eu sigo aqui com a vista dos empreendimentos que são dois da Aurora Energias Renováveis 2 perfeito ok então proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução autorizativa para transferência das unidades fotovoltaicas pertencentes à Aurora Energias Renováveis 3, 4 e 5 para a Vale SA mantendo a vista do diretor geral para os empreendimentos para os dois empreendimentos da Aurora Energias Renováveis 2 próximo item item 19 processo 48.500.0067.40.2011.14 prorrogação do prazo do pedido de vista referente ao pedido de reconsideração com pedido de efeito expensivo interposto pela São Roque Energética SA em faixa de espaço número 682.2020 que indeferiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à postergação do pagamento da totalidade dos encargos do contrato de uso do sistema de transmissão CUSTE número 15.2016 referentes ao ciclo tarifário 2016-2017 para após a entrada em operação comercial da usina hidrelétrica UHS São Roque e de outras providências diretor relator Júlio César Rezende Ferraz diretor relator do pedido de vista Sandoval de Arojo Feito Azaneto Bem, obrigado senhor secretário Bem, senhores diretores este processo ele eu pedi vistas na época do diretor então diretor Júlio é um processo que necessita de um maior aprofundamento da matéria eu tenho outro processo associado que na minha avaliação uma eventual análise teria que cotejar esses dois processos ao mesmo tempo cheguei a fazer reunião com a parte interessada mas não consegui construir a proposta aqui para a deliberação do colegiado sendo assim eu solicito o prazo de mais oito sessões para analisar o caso Então o diretor Sandoval pede até oito sessões para apreciar o item 9 havendo objeção vamos ter ferido oito sessões para o diretor Sandoval relativo do voto vista próximo processo item 27 processo 48500 3661 2020 34 resultado da consulta pública número 58 de 2020 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da resolução normativa número 684 de 2015 com vistas à exclusão da classe de produtos SPR entre as opções de repactuação do risco hidrológico do ambiente de contratação regulada do ACR diretor relatora Elisa Bastosilva e a pedido de sustentação oral Bom como mencionou o secretário geral ao fazer a leitura do assunto aqui a gente esse é um processo que trata o resultado da consulta pública para aprimorar a resolução que trata dos produtos para a repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada esse voto ele foi disponibilizado em bloco desde a última quinta-feira então sendo assim eu vou suprimir a leitura do relatório e solicitar a SGE que projete a sustentação oral perfeito então o vídeo de sustentação oral foi feito pelo senhor Bruno Figueiredo Menezes representante da São Luís Energia S.A. Bom dia a todos sou Bruno Menezes diretor da São Luís Energia responsável pela PCH São Luís gostaria de cumprimentar diretor geral André Pectone diretora relator Elisa diretor Efraim diretor Sandoval em particular o diretor Elvio a quem a gente parabeniza pela mais do que merecida condução a essa diretoria e também o restante da mesa bom a PCH São Luís tem um papel peculiar nessa revisão dessa resolução porque na realidade ela foi motivada por um pedido da PCH São Luís que foi negado pela SRM para repactuação dentro do produto SPF e na sequência a SRM sugeriu à diretoria a exclusão desse produto que é o que trata este nosso processo primeiramente só algumas palavras sobre segurança jurídica e previsibilidade regulatória aqui até chover no molhado a gente só gostaria de reforçar que a Neel é reconhecidamente a agência mais transparente e a gente não tem dúvida nenhuma que toda a diretoria sabe do valor da segurança jurídica e previsibilidade regulatória não só para o mercado de energia mas sabe inclusive das repercussões para os outros mercados no Brasil dito isso nós entendemos que nesse caso específico esses princípios podem não ter sido observados pelo que a gente vai ver a seguir primeiramente a resolução 684 ela foi alterada antes da abertura da consulta pública que é algo direi bastante incomum da gente ver na própria Neel e adicionalmente a gente teve o recurso em relação a esse pedido nosso que foi negado pela SRM ele acabou sendo incluído na pauta de uma reunião extraordinária que ocorreu na terça-feira no dia 24 ela foi incluída na pauta no mesmo dia da reunião então a gente não teve oportunidade de apresentar nossos argumentos aqui só para deixar bastante claro a gente não está de forma nenhuma fazendo nenhuma implicação não acho que isso foi nada deliberado mas o fato é que como isso ocorreu a gente não conseguiu apresentar os nossos argumentos e acabou sendo votado no bloco a revelir essa negativa em relação ao nosso pedido bom entrando no mérito o motivo da SRM tanto para negar a repactuação que a PCH São Luís pediu para o produto SPR quanto na sequência propor a diretoria a exclusão definitiva desse produto na resolução o motivo foi um só foi que o prêmio de risco desse produto que é um percentual são 10% do preço vendido no leilão no nosso caso estava ligeiramente inferior ao prêmio do outro produto o SP100 e isso no entendimento que a gente até entende a primeira vista esse entendimento da SRM e também inicialmente da diretoria da Neel foi no sentido de negar essa repactuação a São Luís e prosseguir com a exclusão agora a gente gostaria de apresentar o nosso ponto de vista quando a gente vê essa decisão isso nos frustra bastante porque o que a gente lê a forma como a gente entende essa negativa é da seguinte forma olha a PCH São Luís deve ser punida por ter vendido barato demais tivesse a PCH São Luís vendida a um preço mais caro para o consumidor não teria problema nenhum em fazer a repactuação como fez para outros agentes inclusive o HE Belo Monte mas a PCH São Luís vendeu barato então 10% do preço barato ficou abaixo do SP100 então ela não pode se habilitar nesse produto SP100 é dessa forma que infelizmente a gente tem a leitura e a gente queria externar isso para a diretoria aqui de forma um pouco mais visual o que a gente diz no leilão que nós vendemos o leilão a menos 5 de 2016 16 PCHs venderam aqui está listado por ordem de preço do maior para o menor a PCH São Luís foi bastante agressiva nesse leilão deu um preço bastante baixo na época de 188 reais para o consumidor e diante disso ficou ali no quartil inferior como o preço ficou baixo 10% desse preço acabou sendo apenas 38 centavos por MWh abaixo do prêmio do SP100 observem que a gente vendeu coisa de 7 reais por MWh abaixo de outros agentes que venderam no mesmo leilão então a gente deu um benefício grande para o consumidor de ter vendido de ter sido bastante agressivo contando inclusive com a própria repactuação que dava uma certa segurança mitigava um pouco o risco mas diante disso cometemos o erro de vender a um preço mais baixo não tivemos num primeiro momento essa habilitação o que a gente espera inclusive sensibilizar a diretoria para que reveja esse ponto precisaríamos de pontuar também uma diferença fundamental entre as repactuações de 2015 e as subsequentes porque em 2015 nenhum dos agentes por definição porque ainda não existe a lei nenhum tinha considerado a repactuação no preço então é uma condição que era condição por exemplo lá de Belo Monte que teve repactuação nesse produto e já pós 2015 os agentes já consideram no preço o menor risco da possibilidade da repactuação então isso tem certeza que é bastante sabido por todos aí da ANEEL inclusive quando fazem alterações por exemplo nos leisões geólicas no sentido de aumentar ou reduzir o risco sabe a implicação que isso tem no preço para o consumidor então o benefício para o consumidor pós 2015 não é só o prêmio de risco que é pago em reais é também o preço mais baixo que tudo bem é algo subjetivo mas a gente sabe que tem um preço mais baixo no bid do próprio leilão só para pontuar também em relação à discussão que teve no processo da discricionariedade da ANEEL quanto à repactuação nós não temos nenhuma dúvida de que a ANEEL tem uma grande discricionariedade pode formular os produtos formular os preços agora no nosso entendimento uma vez que é fornecido um cardápio de opções ao mercado que olha esse produto é esse preço esse produto é esse preço nós entendemos que aqueles que se enquadram devem ser habilitados deveria ter uma seleção individual de olha esse agente pode repactuar este não pode até porque inclusive até onde é de nosso conhecimento todos antes da agente tiveram a repactuação todos que eram enquadráveis aqui só de forma ilustrativa o que a gente chama de cardápio que é o que está na resolução são os valores dos prêmios para os geradores que optarem pela repactuação então a gente entende que uma vez que tiverem enquadráveis não deveria ter essa distinção individual inequânea assim caminhando para a nossa conclusão considerando que a missão da ANEEL é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e aqui a gente pontua porque não deve ser só uma visão de curto prazo em relação a um agente só que seria o consumidor é ter uma visão abrangente em relação ao equilíbrio de todos os agentes e também a gente entende que não é a melhor prática regulatória alterar a resolução anteriormente abertura da consulta pública considerando também os princípios de previsibilidade regulatória e segurança jurídica uma vez que os agentes que deram o BID no leilão contavam com essa possibilidade considerando que uma vez ofertado esse cardápio nós entendemos que não deveria ter esse tratamento individual inequânimo olha um agente pode o outro não pode considerando ainda que os agentes de geração que deram os lances nos leilões pós-2015 consideraram as regras visentes da repactuação considerando que no caso específico da PCH São Luís essa diferença foi dos 38 centavos por megawatt hora que falamos e apenas para 4 megawatts médios e principalmente que eu acho que é o ponto central é que no nosso entendimento a gente não deveria ser penalizado por ter vendido a energia a um preço mais competitivo para o consumidor beneficiando o consumidor bom diante disso tudo nós solicitamos que essa diretoria atenda o nosso pedido no sentido de que a extinção do produto SPR entre em vigor para os pedidos de repactuação feitos a partir da publicação dessa decisão de hoje e que os pedidos anteriores e aqui a gente inclui o pedido da PCH São Luís desde que cumpram todos os requisitos sejam anuídos a repactuação independentemente do preço que cada agente individual tenha vendido no leilão bom agradecemos mais uma vez muito obrigado agradecemos intensamente a sustentação oral feita pelo representante da empresa e passa a palavra à procuradoria senhores diretores no presente processo a procuradoria não emitiu o parecer só um minuto por gentileza só um minuto por gentileza acho que houve algum equívoco aqui por parte da procuradoria houve sim uma manifestação de parecer nesse processo inclusive esses aspectos sobre a legalidade foram enfrentadas no parecer feito pela procuradoria já vou levantar aqui qual foi o número desse parecer para passar aos senhores doutora Elisa a senhora tem razão acabei de verificar o parecer número 362 eu peço desculpas eu vou acreditar o equívoco ao adiantado da hora com certeza mas é o voto ele ficou disponível desde quinta-feira e ele abordou todos esses aspectos quanto à legalidade e o parecer foi bem citado inclusive no voto aqui eu vou fazer apenas algumas considerações e dispensar a leitura do voto em relação à apresentação a sustentação oral realizada o agente ele alega que em seu recurso administrativo em relação à decisão da SRM e SRG teria sido incluído na pauta da décima RPE que foi realizada em 24 de novembro no mesmo dia da reunião que o processo foi incluído no mesmo dia da reunião e que por isso ele não teve a oportunidade de apresentar argumentos tendo seu recurso sido deliberado no bloco a revelia bem solicitei a SGE que verificasse essa alegação e o fato é que a pauta da décima RPE foi publicada na sexta-feira dia 20 do 11 ou seja conforme o rito disposto na norma de organização da ANEL então existia um prazo para manifestação entre a publicação na pauta e a reunião pública né alegou também o agente que o motivo da SRM para negar o seu pleito é o fato do prêmio de risco em percentual ser inferior ao produto SP100 não exatamente o problema é uma precificação equivocada de um produto que oferece maior cobertura por preço menor essa é a motivação né o agente também entende que a PCH São Luís ela será punida por ter vendido barato e que se tivesse vendido a um preço mais caro não teria problema bem é importante lembrar que o lance é responsabilidade do agente por sua conta e risco além disso a gente pode observar que o lance do agente ele é 1% superior ao preço médio ponderado da PCH no mesmo certame o argumento que vendeu barato e o preço ficou abaixo do produto SP100 e que por isso ele não pode repactuar no SPR100 não procede né o preço está compatível com todas as outras com a média dos preços do mesmo produto da mesma fonte de PCH finalmente ele ressalta a diferença entre as repactuações de 2015 e as seguintes bem em 2015 nenhum dos agentes tinha considerado a repactuação no preço porém sempre houve a consideração de RED no preço teto a estratégia de preço e RED no leilão também é de responsabilidade dos agentes me causa uma certa estranheza a afirmação de que após 2015 os agentes consideram a repactuação no preço para viabilizar a financiabilidade das usinas hoje ainda existe esse RED considerado no preço teto e se o vendedor vende 100% da garantia física contando com a repactuação do risco hidrológico também faz isso por sua conta e risco e captura assim esses ganhos e não faz jus para não fazer o seu RED na quantidade negociada então acho que assim o agente ele entende como bem colocou na apresentação técnica que o benefício para o consumidor não é só o prêmio de risco mas o preço mais baixo bem o prêmio é uma contrapartida repactuação do risco se tivesse corretamente negociada com RED adequado a contratação da PCH não ensejaria repactuação ainda que seja possível fazer então acho que prova disso a gente pode perceber aí que os pedidos de repactuação eles estão cada vez menos numerosos o que a ANEL está fazendo que nesse processo específico dentro da previsibilidade e da legalidade conforme o parecer da procuradoria é corrigir precificação inadequada que beneficia gerador em detrimento dos consumidores quando proporciona um produto com maior cobertura e menor preço é esse isso que a gente está corrigindo aqui com esse processo então acho que não tem dúvida da discricionariedade da ANEL nesse aspecto como eu já mencionei teve amparo no parecer da procuradoria tem mais uma alegação que foi feita de que o agente entende que a partir do momento que tem cardápio de produtos não deveria ter seleção individual então eu respondo que não existe uma distinção individual por isso a exclusão do produto SPR100 vale para todo mundo não só para o agente lembre também que não houve qualquer contribuição para corrigir o preço do produto por exemplo o que diria o agente se o preço do produto SPR100 fosse o preço do produto SP100 mais um delta com uma base no preço do ACR por exemplo poderia a ANEL alterar a metodologia do preço SPR100 acredito que sim porém na nossa discricionalidade de forma isonômica com devido amparo legal a ANEL entendeu por bem excluir o produto que não é adequado então acho que dito isso eu vou direto para feito esses esclarecimentos eu vou direto ao dispositivo de voto diante do exposto considerando o que consta do processo 48.500 0036 61 de 2020 voto por manter a exclusão de classe dos produtos SPR entre as opções de repactuação do risco hidrológico no ACR nos termos da resolução normativa 684 de 11 de dezembro de 2015 com redação dada pela resolução normativa 894 de 29 de setembro de 2020 determinar a SRM que arquive presente processo é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto da relatora diretor Efraim diretor Sandoval não estão não estão não então também volto com a relatora e assim proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu manter a exclusão da classe de produtos SPR entre as opções de repactuação do risco hidrológico do ambiente de contratação regulado nos termos da resolução normativa 684 de 11 de dezembro de 2015 com relação dada pela resolução normativa 894 de 29 de setembro de 2020 e determinar a SRM que arquive o presente processo próximo item item 29 processo 48500 0000926 2019 17 recurso administrativo interposto pelo operador nacional do sistema elétrico ANS em face do auto de infração número 1 de 2019 lavrado pela superintendência de fiscalização econômica financeira SFF que aplicou a penalidade de advertência em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora diretora relatora Elisa Bastos Silva e a pedido de sustentação oral Bom considerando na mesma linha do voto passado em que o voto já já estava disponibilizado desde a última quinta-feira e o assunto foi bem relatado pelo secretário geral eu vou pedir para que a secretaria geral projete a sustentação oral O vídeo de sustentação oral foi enviado pelo senhor Renan Torres Lucas dos Santos representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS Bom dia senhores diretores senhor procurador geral senhor secretário geral meu nome é Renan Torres sou advogado do ONS e antes do julgamento do nosso auto de infração julgamos pertinentes apresentar algumas informações para avaliação dos senhores rememorando o assunto trata-se de o recurso do ONS em face do auto de infração 1 de 2019 fruto do TN 23 de 2016 e 21 de 2017 que tinham por objeto uma fiscalização da SFF fruto do processo de prestação de contas do ciclo 2013-2014 por parte do operador além do STN tivemos também especificamente sobre o processo de prestação de contas do despacho número 505-2019 que recentemente foi tratado através do despacho número 3.445-2020 no que se refere ao auto de infração tivemos com base no TN 23 uma não conformidade e a determinação número 7 mantidas após a resposta do ONS assim como tivemos mantidas também as determinações 5, 6 8, 9 10, 11 12 e 13 do TN 21 na prática além das determinações a única não conformidade apontada foi convertida em uma advertência após o recurso do ONS a própria SFF através do despacho 1480 de 2019 reconheceu parcialmente sua decisão e cancelou a primeira parte da determinação número 10 e integralmente a determinação 13 do auto de infração a diretora relatora encaminhou ainda o recurso para conhecimento e manifestação da procuradoria da chadência bem como da própria SFF e nossa sustentação é justamente para destacar alguns pontos relativos às manifestações realizadas em especial a da superintendência que foi acatada pela diretora relatora na forma da minuta de voto disponibilizada inicialmente essas considerações se referem a determinações relativas aos benefícios concedidos aos diretores do ONS e horas questionadas através desse processo pois que conforme reconhecido pela própria diretora relatora a competência para aprovação da remuneração e demais vantagens da diretoria do ONS ela é exclusiva da sua Assembleia Geral nesta mesma linha foi consignado também pela própria superintendência quando da análise do pedido de reconsideração realizado em face do despacho 505 de 2018 que os valores apresentados em Assembleia Geral para a rubrica de remuneração de administradores não permitiam aos associados terem condições de avaliar adequadamente essa questão ou seja além do reconhecimento da própria SFF de que houve uma deliberação da Assembleia Geral para tal questão ela questionou apenas se ela ocorreu da forma correta devida com todos os detalhes pertinentes para essa avaliação aqui tão importante que nós destaquemos que a apresentação dos valores se deu conforme o padrão ordinário adotado em qualquer Assembleia quando se trata da remuneração e vantagem de administradores todavia contextualizado esse cenário o destaque maior ele fica por conta da Assembleia Geral Ordinária do INES em 2019 que deliberou sobre todos os valores constantes da rubrica de remuneração e vantagem dos administradores do INES desde 2013 justamente para ratificar o seu conhecimento e o seu de acordo para as aprovações pretéricas colocadas em cheque pela SFF E aqui cabe ressaltar que não há nenhuma tentativa da Assembleia de usurpar a competência como sugerida pela SFF em sua nota técnica mas somente conforme o interesse dos associados do INES demonstrar que sua aprovação ocorreu e afastar a conclusão precipitada realizada pela superintendência que a prática anterior impediu o pleno conhecimento deles dos valores e benefícios aprovados e praticados pelo INES aos seus diretores Outro ponto de destaque necessário é que o regimento interno à época determinava que os benefícios ofertados aos diretores seriam minimamente iguais aos dos empregados e tal previsão nunca foi absoluta uma vez que estava sempre condicionada a aprovação pela Assembleia Geral que por diversas vezes não concedeu esses mesmos benefícios aos diretores como exemplo aqui maior o senhor certamente conhece a gente destaca a questão da performance organizacional que é recebida pelos empregados do INES desde 2016 e não era recebida pelos diretores além de outras diversas hipóteses em que os diretores não foram contemplados com reajuste para a correção salarial por exemplo portanto senhores diretores como previsto na própria minuta do voto a condição estabelecida para pagamento dos benefícios através da aprovação específica detalhada na rubrica na Assembleia Geral ficou já totalmente atendida pela ata da Assembleia de 2019 implicando a perda de objeto das determinações ainda constantes no alto de infração a saber D5 D6 D8 D9 D10 D11 D12 que por consequência com a devida vênia devem ser canceladas enfim colocadas as questões é nosso pleito neste momento que aqui nós devolvamos a palavra ao senhor e agradeço a oportunidade e a disponibilidade de praxe para que seja exercido com a uma boa tarde bom dia muito obrigado o Renan o Renan mal sabia que seria uma boa noite nem boa tarde nem bom dia mas agradeço imensamente ao representante do ONS o Renan Torres pela sustentação real que promoveu e passo a palavra à Procuradoria muito obrigado doutor André agradeço ao Renan também por falar em nome do ONS nesse caso a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 462 2019 ainda no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso agradeço as manifestações e a sustentação oral realizada bom como o voto já estava disponível desde da última quinta-feira eu também vou dispensar a sua leitura vou fazer apenas alguns comentários como bem trouxe o Renan na sua sustentação oral a gente aqui está falando de um recurso administrativo que foi interposto pelo ONS em face ao auto de infração número 1 que foi labrado pela SFF e aplicou uma penalidade de advertência em decorrência de não conformidades registradas em ação de fiscalização sobre o ciclo orçamentário 2013-2014 o objeto do recurso interposto ele recai sobre a determinação D7 e a não conformidade NC1 referente ao termo de notificação número 23 e bem como as determinações D5 6 8 9 10 11 12 e 13 relativas ao termo de notificação número 21 de 2017 a sustentação que foi apresentada ela aborda somente as determinações referentes ao TN número 21 e aí eu gostaria de reiterar que o argumento trazido pelo operador que diz respeito aos benefícios recebidos pelos diretores do ONS já foi amplamente analisado na instrução do presente processo seja na manifestação da SFF no parecer da procuradoria bem como na minuta de voto disponibilizada o artigo 73 do regimento interno do operador deve ser lido juntamente com o artigo 12 inciso 3 do estatuto do ENS que estabelece que esses honorários e demais vantagens da diretoria sejam fixados pela Assembleia Geral e não ratificados em data posterior e aí no caso em tela os diretores receberam esses benefícios no ciclo orçamentar 2013-14 momento em que tais benefícios não haviam sido fixados pela Assembleia mas sim uma extensão de benefícios definidos por acordos coletivos de trabalho que são destinados tão somente aos funcionários então esses benefícios foram ratificados pela Assembleia Geral somente em 2019 não podendo dessa forma retroagir para o ciclo de 2013-2014 então essa é a razão pela qual eu acho que acredito que não caiba a tese de perda de objeto levantada pelo operador devendo ser mantidas determinações e a penalidade de advertência conforme a decisão proferida no despacho da SFF e conforme encaminhamento do voto feita essas observações passo então ao dispositivo de voto diante do exposto considerando que consta o processo 48.500 000 926 2019 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pelo INS em face do auto de infração número 1 de 2019 e no mérito acatar parcialmente mantendo assim a decisão proferida pelo despacho 1480 de 2019 a qual no âmbito do juiz de reconsideração cancelou a determinação D10 primeira parte e a integralidade da determinação D13 por já terem sido objeto de análise e decisão contida no despacho 505 de 19 de fevereiro de 2019 é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto da relatora também acompanho o voto da relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pelo INS em face ao auto de infração 1 de 2019 da SFF e no mérito acatar parcialmente mantendo assim a decisão proferida pelo despacho 1480 de 2019 da SFF a qual no âmbito de juízo de reconsideração cancelou a determinação D10 primeira parte integrante da determinação D13 por já terem sido objeto de análise e decisão contida no despacho 505 de 2019 da SFF 19 de fevereiro de 2019 próximo item último item da pauta número 13 processos 48500 1211 2015 40 e 48500 00 2004 2018 55 vídeo de reconsideração interposto pela empresa litorânea de transmissão energia Elt em face do despacho número 1485 2020 que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 16 de 2014 com redução do objeto referente às obras do conjunto da subestação Domênico Rangoni 345 bar 138 KV Litoral Norte e manifestação do termo de intimação número 1002 de 2018 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade SFE referente às falhas e transgressões que motivaram a abertura de processo administrativo com possibilidade de proposição da aplicação de caducidade do contrato de concessão número 16 de 2014 diretora relatora Elisa Bastosilva Em 5 de setembro de 2014 a empresa litorânea de transmissão de energia Elt vencedora do lote C do leilão número 1 celebrou o contrato de concessão número 16 de 2014 com interveniência e anuência da Alupar Investimento Em 24 de maio de 2018 a SFE emitiu o termo de intimação número 1002 de 2018 e o relatório de falhas e transgressões para cientificar a Elt da existência de fatos que podem caracterizar infração sujeita a penalidade de caducidade da sua concessão Por intermédio da carta 239 de 30 de maio de 2018 a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB encaminhou a Elt o parecer técnico 186 por meio do qual se concluiu pela inviabilidade ambiental do empreendimento de transmissão que compõe o objeto do contrato de transmissão em tela indeferindo o pedido de licença ambiental prévia com o arquivamento do processo A Elt apresentou sua manifestação ao TI 1002 por meio de correspondência sem número complementado em 18 de julho de 2018 Por intermédio da carta 208 de 25 de julho de 2018 a ONS apresentou seu parecer sobre os impactos para o sim advindos do atraso para a entrada em operação comercial do empreendimento Por meio do ofício 281 de 8 de maio de 2020 a EPE apresentou o histórico das atividades e tratativas relacionadas ao estudo de identificação de solução alternativa para atendimento elétrico ao litoral norte do estado de São Paulo assim como considerações quanto às conclusões do estudo Por meio do despacho 1485 de 26 de maio de 2020 a ANEL negou o pedido ao provimento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transmissão número 16 com redução do objeto referente às obras do litoral norte e determinou a SFE o prosseguimento do processo punitivo Por meio de expediente de 10 de junho de 2020 foi interposto pedido de reconsideração em face do despacho 1485 para solicitar rescisão amigável do contrato de concessão liberação da garantia de fiel cumprimento desoneração de quaisquer penalidades administrativas e subsidiariamente ao item 1 que é rescisão amigável proposta de redução do escopo contratual com reequilíbrio econômico-financeiro parcial do contrato de concessão para execução das obras do litoral sul Por intermédio de correspondência sem número de 28 de agosto de 2020 a ELTE manifestou-se ao TI de número 1002 defendendo que há excludentes de sua responsabilidade pelo atraso na implantação do empreendimento bem como apresentou o plano de viabilização do contrato de concessão número 16 Por meio da nota técnica 98 de outubro de 2020 a SFE reconheceu o excludente de responsabilidade da ELTE em relação à parte do objeto do contrato de concessão cujo licenciamento ambiental a CETESB declarou inviável em 2018 Por meio da nota técnica 743 de novembro de 2020 a SCT se manifestou quanto à solicitação de avaliação do equilíbrio econômico do contrato número 16 e quanto aos pleitos e alegações da ELTE apresentados quanto à interposição do pedido de reconsideração Por intermédio do ofício 673 a nota técnica supracitada foi encaminhada a ELTE para manifestação quanto ao seu teor Em 1º de dezembro de 2020 foi realizada a videoconferência com representantes da ELTE SCT SFE e o gabinete desta relatoria Por intermédio da carta 24 de 7 de dezembro de 2020 a ELTE manifestou sua concordância com a proposta de reequilíbrio da receita anual permitida Por meio do parecer 375 de 10 de dezembro de 2020 a procuradoria da ANEL manifestou que a proposta da SCT é viável do ponto de vista jurídico e recomendou ajustes no termo aditivo ao contrato de concessão o que foi atendido por intermédio do memorando 270 de 11 de dezembro de 2020 Por intermédio do ofício 1996 de 14 de dezembro de 2020 a procuradoria sugeriu ulterior alteração à cláusula de renúncia encaminhada pela SCT é o relatório Temos sustentação Não temos sustentação Não Então procuradoria Senhor diretor geral senhora diretora relatora a procuradoria acompanhou esse caso desde o início e mais recentemente se pronunciou por meio do parecer número 375 de 2020 já mencionado pela diretora relatora em que opinou favoravelmente a proposta trazida pela SCT posteriormente em ofício da minha lavra propusemos ajustes na minuta do termo auditivo após contato com a concessionária com a finalidade de promovermos além da solução administrativa no encerramento do processo judicial com julgamento de mérito sem que a questão possa ser novamente judicializada e também garantindo que a ANEL não será condenada ao pagamento de honorários advocatícios então a solução consensual que resolve a discussão de uma vez por todas doutor André e doutora Elisa agradeço as manifestações Luiz Eduardo bem como mencionado trata-se do pedido de reconsideração interposto pela ELT em face do despacho 1485 de 2020 eu adianto que o meu voto é pelo reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão com amparo no artigo 10 da lei hoje de 1987 de 13 de fevereiro de 1995 para maior detalhamento eu solicitei uma apresentação técnica realizada pela área técnica SCT e solicito a secretaria geral que projete a apresentação bom dia aos senhores diretores ao procurador geral da casa aos superintendentes e aos demais participantes dessa reunião o objetivo dessa apresentação é contextualizar e demonstrar como foi analisada as recomendações de reequilíbrio econômico financeiro apresentadas pela nota técnica 743 de 2020 tendo como base as informações contidas nos processos 48.500 0012 11 de 2015 e 48.500 002004 de 2018 primeiramente apresentam as informações do edital de leilão e do contrato 16 de 2014 contendo o escopo para atendimento elétrico do litoral sul e norte do estado de São Paulo as alternativas licitadas do lote seio digital de leilão foram estabelecidas pelo estúdio de planejamento compreendendo litoral norte subestação domênica rangoni e litoral sul subestação manuel da nóbrega o capax total utilizado para cálculo da rap teto foi 262,8 milhões a rap teto calculada foi 30,38 milhões a rap vencedora pela eld foi de 28,87 milhões com desastre de 4,99% prazo de implantação estabelecido 36 meses e data para a entrada da operação 5 de setembro de 2017 tendo como data de assinatura de contrato setembro de 2014 para análise em questão apresentam-se os principais fatos dos processos da SCT que trata da gestão contratual do equilíbrio econômico financeiro e da SFE que trata das falhas e transgressões em junho de 2018 a ELTE encaminhou o pedido de rescisão amigável em maio de 2018 a SFE encaminhou a ELTE o termo de intimação número 2002 em junho de 2018 a ELTE manifesta o termo de intimação encaminhado pela SFE em julho de 2018 a ONS manifesta sobre os riscos no atraso dos dois empreendimentos em setembro de 2018 a SFE encaminha o processo à SCT tendo em vista as negociações de reequilíbrio em curso e aí pausa a análise da SFE temporariamente em março de 2019 a SCT emite a nota TEC 116 recomendando o requilíbrio para a continuidade parcial do contrato em setembro de 2019 a SCT emite a nota técnica 626 que atualiza os valores da nota técnica 116 em fevereiro de 2020 a SCT encaminha a nota TEC 107 que subsidia o despacho 605 sobre fato novo que suspende o processo de requilíbrio parcial até que a SRPV manifesta em 90 dias em março de 2019 a ELT apresenta recurso ao despacho 605 que foi negado pelo despacho 1275 em maio de 2020 a diretoria delibera o despacho 1485 que nega o reequilíbrio parcial e determina a SFE apurar falhas e transgressões continuando em junho de 2020 a ELT encaminhou o pedido de reconsideração face ao despacho 1485 em julho de 2020 a SFE solicitou a ELT atualização do termo de intimação número 1002 em agosto de 2020 a SPMME encaminhou autorização da SRPV sobre o texto do Litoral Norte em agosto de 2020 a ELT manifesta a UTI solicitando excludente com requilíbrio integral do contrato em outubro de 2020 a SFE emite a nota técnica 098 com recomendação de excludente parcial e recomenda suspensão do processo de caducidade no mesmo mês outubro de 2020 a assessoria de diretoria solicita análise do melhor enquadramento do reequilíbrio em novembro de 2020 a assessoria também solicita a SCT manifestação sobre os preços da ELT e da carta do MME em dezembro de 2020 a SCT emite a nota técnica 743 recomendando o reconhecimento excludente integral do contrato de concessão com requilíbrio econômico financeiro associado bem como também recomenda que seja solicitado a concessionária interessada a ELT que ela manifeste sobre a proposta de caminhamento da nota técnica por fim de dezembro de 2020 a ELT em resposta manifestou de acordo com os termos de reequilíbrio recomendado pela referida nota técnica bom tendo apresentado os principais fatos dos dois processos passamos agora a análise de excludente considerando o fato novo que possibilita a viabilidade de implantação do trecho do litoral norte a possibilidade de continuidade completa do contrato foi possível somente em agosto de 2020 quando a SRPV manifestou a anuência ao projeto alternativo apresentado pela EPE em outras palavras a continuidade completa do contrato somente foi possível quando a SRPV alterou suas regulamentações que são regras de aproximação de voos do aeródromo de Santos tornando viável com pequenas alterações aquilo que anteriormente foi por ele considerado inviável e culminou no arquivamento do processo de licenciamento ambiental da ELT para a SE Domênico Rangoni portanto a partir desse fato novo viabilidade ambiental de implantação da SE Domênico Rangoni passamos a verificar a possibilidade de caracterizar excludente de responsabilidade com o propósito de reequilíbrio total do contrato antes de tudo é importante também apresentar a importância e urgência das obras apresentadas pela carta ONS de julho de 2018 para o Litoral Sul o empreendimento associado a subestação Manuel da Nóbrega além de eliminar subtensões na rede 138 KV visa também suprir o aumento de demanda de energia do sistema eletro-litoral de São Paulo que atualmente está em iminente corte de cargas com risco de acarretar prejuízos aos consumidores e à economia local além disso segundo a ONS a não implantação do empreendimento associado ao atendimento do Litoral Sul pode provocar a redução de geração de energia da usina hidrelétrica Air Borden para o Litoral Norte o atraso do empreendimento associado à subestação Domênico Rangoni poderá provocar sobrecarga na transformação da subestação Santo Ângelo em condições normais de operação e em ocorrência de contingências na região além disso não poderíamos deixar de apresentar que em 17 de novembro de 2020 o ONS que coordena o Grupo GT do Litoral de São Paulo preocupado com a situação do atendimento ao Litoral de Estado de São Paulo informou que está completando um estudo alternativo para atendimento da região até a implantação dos empreendimentos do contrato dentre as soluções previstas no estudo alternativo do ONS destacam-se como principais recomendações as seguintes ações do Litoral Sul medidas operativas de implantação de reforços transformadores e defasadores em 2023 na subestação Capão Bonito e baterias na S.E. Registro além de outros reforços na rede 138 KV para o Litoral Norte medidas operativas de abertura da barra de 138 KV da S.E. Betioga 2 e implantação de reforços transformadores e defasadores em 2023 nas subestações Santo Ângelo e Taubaté além de outros reforços na rede 138 KV Portanto diante dos fatos e da vantajosidade do novo cenário uma vez que as obras do Litoral Norte também passam a ser viáveis passamos a apresentar análise de considerar a possibilidade de recomendar o reequilíbrio e a execução da totalidade dos empreendimentos do contrato de concessão para isso apresenta-se a seguir uma avaliação sobre a viabilidade de propor o reequilíbrio econômico-financeiro para ambos os empreendimentos tendo em vista a necessidade imediata da obra o exíguo prazo de implantação e o ganho de escala econômica em razão da possibilidade de reclusão das obras associadas ao Litoral Norte considerando agora o escopo integral do contrato cita-se aqui os benefícios econômicos com vista a motricidade tarifária devido ao ganho de escala no planejamento na contratação e na execução das obras bem como na aquisição dos equipamentos além disso a ganho de qualidade no atendimento às cargas da região antecipada já que a execução total do contrato evitará atrasos para a implantação das obras do Litoral Norte caso esse empreendimento fosse relistado mitigação de perdas na distribuição antecipadas pelas mesmas razões acima e por consequência garantia de segurança e melhor confiabilidade no suprimento da energia elétrica ao litoral do estado de São Paulo com perspectivas de agravar nos próximos anos caso os empreendimentos não sejam viabilizados assim sobre a análise de excludente de responsabilidade realizada pela SFE a nota técnica 098 em atenção ao que determina o despacho da diretoria 1485 reconheceu parcialmente a excludente de responsabilidade em face dos fatos envolvendo a subestação do Mênico Rangoni e recomendou primeiro suspender o processo tendente a caducidade do contrato de concessão segundo complementar a análise técnica dos excludentes de responsabilidade com avaliação jurídica econômica financeira e contratual da obrigatoriedade da concessionária implantar o litoral sul independentemente do equacionamento socioambiental do litoral norte e caso viável aceitar parcialmente o cronograma do plano de viabilização com a condição de que os prazos de implantação dos empreendimentos apresentados pela ELT sejam limitados a originalmente previsto no contrato de concessão ou seja 36 meses para o litoral norte e 23 meses para o litoral sul dado que esse já possui licença prévia emitida sobre a análise de unicidade do contrato de concessão cabe aqui a seguinte pergunta era possível tecnicamente a concessionária implantar o trecho sul no ponto concordamos com a conclusão da SFE que embora fosse possível desenvolver parcialmente o contrato implantando a subestação manual da Nóbrega não há obrigação contratual que determine que na inviabilidade de parte da outorga a outra parte deve ser implantada ou seja tendo sido inviabilizado na ocasião um dos trechos do empreendimento embora independentes não há previsão contratual que obriga o empreendedor a implantar o trecho em atraso considerado viável além disso do ponto de vista do equilíbrio econômico financeiro do contrato é possível verificar que a entrega parcial poderia afetar o valor que foi ofertado pela transmissora no BID para a prestação do serviço contratado como a escala do negócio a estruturação do seu capital aquisição de equipamentos e contratação da obra e parâmetros econômicos de revisão que está no anexo do contrato assim é possível afirmar que a transmissora não tem a prerrogativa de implantar parte do contrato mas sim a obrigação de implantar tudo caso faça parcial é por sua conta e risco arcando com as consequências econômicas de sua decisão um ponto relevante é que a Elt buscou junto a Anel nos anos 2017 e 2019 a anuência para desenvolver parte viável do projeto mas diante das dúvidas existentes tal decisão não foi zerada pela agência assim considerando sanada pela SFE em sua nota técnica a dúvida razoável e adequada oportunamente levantada pela diretoria colegiada quanto a exclusão de responsabilidade pelos fatos atinentes ao arquivamento do licenciamento ambiental da subestação Domênica Rangoni bem como demonstrado pela SCT conforme exposto a unicidade do contrato de concessão para efeitos do equilíbrio da concessão da Elt caracterizadas tentativas da empresa de apresentar propostas para desenvolvimento da outorga ou a rescisão amigável do contrato nos processos de referência assim como caracterizada pela SFE em sua nota técnica a suspensão da recomendação de extinção por caducidade e caracterizada a urgência de implantação dessas instalações entendemos que estando caracterizada a excludente total do contrato torna-se possível a recomposição do equilíbrio na sua integralidade desde que acompanhado da avaliação de conveniência e oportunidade para a administração assim passamos a avaliar a vantajosidade das três soluções possíveis analisadas que implicam tempos diferentes para a prestação de serviços a primeira no caso rescisão amigável não apresenta vantajosidade da administração a segunda caducidade alternativamente na hipótese de não concordância da ELT com o requilíbrio apresentado propondo pela extinção unilateral pela administração com sanções cabíveis e eventuais indenizações previstas também não apresenta vantajosidade e não atende o interesse público ambas soluções implicam em relicitar o empreendimento com prazo de entrega até 63 meses o que não é de interesse e o que melhor atende a necessidade é o aditivo comercial pois possibilita a entrega do empreendimento em até 36 meses após a assinatura do termo aditivo contratual portanto no quesito tempo qualitativamente os aspectos de vantajosidade em prol do interesse público e oportunidade para a administração do aditivo contrato comercial supera as opções de relicitação demonstradas ainda sobre análise de vantajosidade no quesito preço a vantajosidade depende do resultado do processo de reequilíbrio versus possibilidade de licitação de nova outorga para isso eu apresento uma tabela comparativa contemplando rápido reequilíbrio rápido requerida da ELT e rápido novo leilão quando considera a licitação do mesmo escopo contratado porém com banco de preço novo o resultado disso traduz nas seguintes vantagens RAP para relicitação 37,8% superior a RAP anel de reequilíbrio a RAP para relicitação 21,5% superior a RAP requerida da ELT RAP de reequilíbrio apenas 11,4% inferior a RAP requerida da ELT para haver vantagens na licitação o deságio deverá ser maior que 27,43% assim não há garantia de que o novo empreendedor conseguirá implantar o empreendimento nos 36 meses impostos a ELT retardando ainda mais a urgente conclusão das obras portanto mais vantajoso e oportuno o aditamento do contrato com o recilíbrio integral conclusões a fiscalização concluiu pelo excludente parcial de responsabilidade em face da inviabilidade ambiental da subestação Domênica Rangoni e pela necessidade de complementação da análise técnica dos excludentes de responsabilidade com avaliação jurídica econômica financeira e contratual da obrigatoriedade da concessionária implantar o Litoral Sul independentemente do equacionamento socioambiental do Litoral Norte por meio da nota técnica 743 de 2020 a SCT demonstrou que a excludente de responsabilidade deve ser caracterizada para a totalidade das instalações do contrato 16 de 2014 dada a unicidade do contrato de concessão por fim as obras que precedem a prestação de serviço objeto de contrato são urgentes e importantes sendo assim encaminhamos as seguintes recomendações da diretoria reconhecer 74 meios de excludente de responsabilidade por inviabilidade ambiental para todo objeto do contrato de concessão 16 de 2014 concedendo novos 36 meses para a entrega das instalações para a operação comercial totalizando 110 meses de prazo de implantação reequilibrar o contrato de concessão nos termos da lei 8987 de 1995 com base na nota técnica de 743 da respectiva memória de cálculo do reequilíbrio proposto e a minuta de termo aditivo ambas anexas encaminhar essa nota técnica à transmissora para a manifestação da ELT isso já foi feito a ELT já manifestou concordando com os termos propostos pela nota técnica solicitar parecer jurídico à Procuradoria Federal junto à ANEL também já respondido com de acordo com o excludente e reequilíbrio nos termos recomendados pela nota técnica assim na hipótese de concordância da concessionária que já foi manifestada recomendamos anuir por conceder uma rápida de reequilíbrio no valor de 57.476.995 reais a preço de novembro de 2020 bem como prazo de implantação de 36 meses a ser contado a partir da assinatura do termo aditivo contratual recomendamos também aprovar o termo aditivo ao contrato de concessão anexo e convocar a ELT para celebração do aditivo até março de 2021 só isso e muito obrigado bom eu gostaria aqui de agradecer e cumprimentar o Reinaldo pela excelente apresentação técnica que acabou de proferir o Reinaldo ele passou por todos os pontos de um processo muito complexo de algum tempo já e ele conseguiu passar com muita clareza então sendo assim eu vou direto a conclusão no voto e dizer que a SF ela concluiu pela excludente parcial de responsabilidade em face da inviabilidade ambiental da implantação da substação Domênico Rangoni e pela necessidade de complementação de análise técnica dos excludentes de responsabilidade com a avaliação jurídica econômico-financeira e contratual da obrigatoriedade da concessionária implantar o litoral sul independente do equacionamento socioambiental do litoral norte restou claro que a análise foi empreendida pela SCT e as questões jurídicas examinadas pela procuradoria por meio de parecer jurídico a SCT ela demonstrou que o excludente de responsabilidade deve ser caracterizado para a totalidade das instalações do contrato de concessão número 16 dada a unicidade do contrato de concessão a ELT buscou junto ao ANEL uma forma de implementar somente as instalações do litoral sul mantendo o equilíbrio do contrato no entanto nos termos do despacho 1485 a ANEL denegou o pedido a SCT concluiu que a melhor opção para a implantação das obras é a celebração de termo aditivo contratual que reequilibre o contrato integralmente nos termos da lei 8.987 de 1995 e estabeleça um novo cronograma de obras para essa opção o valor que reequilibra o contrato como mencionou o Reinaldo é de quase 57 milhões e meio de reais a preços de novembro de 2020 com prazo de amortização de cerca de 20,83 anos considerando prazo de implantação de 110 meses a SCT então recomendou a diretoria reconhecer esses 74 meses de excludente de responsabilidade por inviabilidade ambiental pra todo o objeto do contrato de concessão concedendo novos 36 meses pra entrega das instalações pra operação comercial e reequilibrar o contrato de concessão número 16 nos termos da lei 8.987 e na nota técnica 743 de 26 de novembro de 2020 com a concordância da ELT manifestada no prazo por intermédio da carta 24 de 7 de dezembro de 2020 a SCT recomendou ainda a aprovação de minuta de termo aditivo enviada em anexo ao memorando 270 de 11 de dezembro de 2020 por meio do qual a SCT encaminhou e atendeu as recomendações da procuradoria consubstanciadas por meio do parecer 375 de dezembro de 2020 e também a área recomendou convocar a ELT para celebração do termo aditivo até março de 2021 já a SFR recomendou suspender o processo tendente a caducidade do contrato de concessão por ficar caracterizada excludente de responsabilidade da concessionária com relação ao atraso para a implantação do empreendimento do litoral norte e também em razão de que a aceitação do plano de viabilização cronograma apresentado pela ELT para a implantação dos empreendimentos do litoral sul e litoral norte é a solução que apresenta maior factibilidade para a implantação dos empreendimentos no menor tempo possível antes de ir para o dispositivo eu quero pontuar alguns aspectos que eu considero relevantes a SFR no processo de fiscalização reconheceu que o período de inviabilidade das obras no litoral norte extrapolou a capacidade de gestão da transmissora e caracterizou essa excludente de responsabilidade e esse reconhecimento da SFR de certa forma chancela as alegações da ELT sobre as dificuldades do licenciamento ambiental do empreendimento que vinham sendo reportadas para a ANEL desde 2016 então a ausência de expectativa no licenciamento levou inclusive a ELT a solicitar essa rescisão amigável do contrato e alternativamente a redução desse objeto contratual essa redução teria iria permitir a execução das obras do litoral sul de forma apartada das obras do litoral norte que naquele momento eram consideradas inviáveis acho que não resta dúvida aqui que existe uma independência física dessas obras quanto a viabilidade técnica da adoção de cronogramas distintos mas quando houve uma deliberação sobre a redução contratual de maneira acertada o colegiado ele se posicionou pela manutenção da unicidade do contrato considerando inadequado permitir que a transmissora entregasse apenas parte do objeto contratado que poderia comprometer uma solução de planejamento então nesse raciocínio eu entendo aqui também que considerada entendendo que existe a excludente responsabilidade a empresa ela também tem que ser privilegiada nessa unicidade contratual acho que cabe lembrar que no período no período da inviabilidade ambiental dessas obras do litoral norte a transmissora ela estava na iminência de um processo de caducidade por inexecução do contrato e isso em certa medida explica a inércia da transmissora na execução das obras do litoral sul uma vez que naquele momento não havia perspectiva de cumprimento de contrato e com essa viabilidade equacionada a questão urgente agora é a entrada em operação quanto antes dessas obras para atender o litoral sul de São Paulo essas obras em 2014 já eram consideradas de necessidade imediata então hoje a ausência dessas instalações como o Reinaldo apresentou já tem custo adicional e risco de abastecimento de energia na região então diante disso eu acredito que a proposta da SCT ela traz uma solução de compromisso que reestabelece as condições iniciais do contrato e com o objetivo de garantir a prestação de serviços de energia elétrica eu acho que essa é a melhor solução administrativa com o reequilíbrio consensual da concessão é o compromisso de entrega das obras em 36 meses além de encerrar essa disputa judicial em torno da questão e permitir assim uma solução mais rápida diante dessas condições atuais para que a gente garanta o suprimento nessa região então dito isso vou passar ao dispositivo de voto diante do que consta diante do exposto que consta o processo 48.500 00.12.11.2015.40 e 48.500 00.20.04.2018.55 voto por reconhecer excludente responsabilidade do contrato de concessão número 16 pelo prazo de 74 meses autorizar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nos termos do artigo 10 da lei 8987 de 95 aprovar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão e anexo considerando o prazo de entrada da operação comercial das instalações de transmissão em 36 meses a contar da assinatura do termo aditivo receita anual permitida no valor de 57.476.995 reais e 75 centavos a preço de novembro de 2020 e com cláusula de renúncia conhecer também do pedido de reconsideração interposto pela ELSH em face do despacho 1485 para declarar perda de seu objeto determinar a SCT que convoque a ELT para celebrar o termo aditivo até março de 2021 sob pena de reabertura do processo tendente a caducidade de concessão e por fim determinar a SCT o arquivamento do termo de intimação número 1002 de 2018 é o voto em discussão bom diretor André diretora Elisa é uma alegria a gente ver a finalização de um processo como esse não por ser o último processo de uma reunião tão longa mas pelo fato de que aqui está se encontrando uma solução para um caso que já também vem sendo discutido há muito tempo eu acompanhei casualmente acompanhei esse processo enquanto estava no ministério nos 18 quase 18 meses que eu estive no ministério na secretaria de planejamento esse foi um dos processos que nos deu muita preocupação pelo atendimento de uma região uma região importante e que tinha ali uma algo que precisaria ser resolvido e agora foi encontrada uma solução para essa situação e alegria também por ver uma apresentação tão didática quanto foi feita pelo Reinaldo porque de fato ele percorreu tudo que era necessário para que a gente entendesse perfeitamente a situação e como foi encontrada a solução então acho que isso facilitou muito o entendimento do processo então eu já antecipo primeiro pela minha satisfação de ver na última reunião ordinária pelo menos do ano eu estar participando aqui e votando num processo na solução de um caso tão importante que foi que eu acompanhei aí ao longo de algum tempo então eu já estou antecipando aqui o meu voto favorável ao voto da diretora Elisa também doutor Elgo me associo às suas palavras iniciar parabenizando o Reinaldo pela didática apresentação que promoveu é uma matéria densa complexa e o Reinaldo de maneira muito didática objetiva perpassou e construiu numa lógica incrível todos os pontos parabenizar a diretora Elisa por liderar a instrução desse processo parabenizar também a atuação da procuradoria da Anel como o Elgo falou eu tive a oportunidade de exercendo o cargo de diretor-geral participar com o Ministério de Minas e Energia de algumas reuniões que tratavam dessa questão afinal essas instalações são muito importantes para a segurança energética daquela região de São Paulo e a gente conseguir diante de um esforço conjunto tanto da nossa superintendência organizacionais como da procuradoria a gente construir com uma maneira técnica com uma maneira bem sólida muito bem motivada que a Elisa brilhantemente apresentou chegar a uma solução para um grande embróglio e da melhor forma agência exercendo seu papel buscando buscando dirimir as divergências entre agentes do setor e a gente conseguiu agora também tirar essa questão da justiça e encaminhar uma solução administrativa uma solução ganha-ganha para todos os atores sobretudo para o consumidor que vai contar com a maior segurança energética naquela região de São Paulo então até bom doutor El doutor Elisa a gente encerrar nossa última reunião público ordinária do ano teremos uma extraordinária na próxima sexta-feira mas resolvendo um problema dessa magnitude acho que esse processo reflete bem o que foi o ano aqui da agência foi resolvendo problemas de grande complexidade e esse caso aí se me permite diretor André eu conheço muito bem aquela região porque eu sou natural dela e nós sabemos ali que no final de ano na época do verão a população daquela região triplica então ali realmente a carga ela realmente sobe muito e há necessidade realmente de uma solução como essa então eu finalizo aqui com essa observação de que essa é o terceiro motivo da minha alegria que está resolvendo um problema da minha própria região então em votação eu acompanho o voto da relatora também acompanho o voto da relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu reconhecer o estudante responsabilidade do contrato concessão 16-2014 pelo prazo de 74 meses autorizar o equilíbrio econômico financeiro do contrato concessão 16-2014 nos termos do artigo 10 da lei 8987 aprovar a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão em anexo considerando os demais itens conforme dispositivo de voto da diretora Elisa Bom senhores diretores esse é o último processo dessa extensa pauta que tivemos hoje assim eu agradeço a todos que nos acompanham até o momento desejo uma boa noite e declaro encerrada a 47ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 boa noite a todos boa noite fechamos boa noite pessoal boa noite André boa noite até amanhã Boa noite